Criação do Ocidente, a religião e a civilização medieval, de Gistoper Dalson, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Apresentação à edição brasileira. Meta História e História, por Maurício Gerrigue. Elaborar sínteses históricas abrangentes é intelectualmente prazeroso e vezes inevitável para os historiadores talentosos. Entretanto, toda síntese de grande envergadura, mil anos de história, no caso desta obra, depende de uma meta-história, mesmo que ela não se formule em linguagem acadêmica. Seja temática, seja temporamente, não há como articular os dados de um grande conjunto histórico sem uma visão mais universal e capaz de iluminar os processos e significados fundamentais em suas relações internas e externas. Somente uma perspectiva organizadora de fôlego tem condição de emoldurar padrões mais complexos para aqueles estudos cujos campos de análise são muito vastos. Essas visões historicamente estruturantes, ou meta-histórias, podem assumir, contudo, naturezas distintas. É possível encontrar inclinações filosóficas, sociológicas, antropológicas, econômicas ou mesmo psicológicas de meta-história. Existem, portanto, diferentes variações e possibilidades. Muitas vezes, a visão surge como amálgama de elementos inconscientemente incorporados ou mesmo desconexos. Nesse sentido, pergunta-se se não seria o caso de todo historiador ter a sua meta-história, mas isso levaria o assunto a outro plano. Para o nosso propósito é suficiente afirmar que um para uma discussão mais aprofundada, Vergestoper Dalson, The Problem of Meta-History. L.N. Historie Todai. V.O. 1. Jun. 1951, em português, Vergestoper Dalson, Dinâmicas da História do Mundo. São Paulo, Caís e Excelência da Ordem Social. Não foi o caso de atribuir uma importância meramente sociológica às formas religiosas, de dar valor cultural aos hábitos e rotinas impregnados de religião. Ele foi mais fundo e atribuiu ao fator estritamente teológico o papel central de todo o processo. Até pouco tempo atrás, contemplar o drama humano com grandes lentes teológicas seria uma impropriedade no mundo acadêmico. Contudo, uma vez mais, a realidade histórica mostrou aos esquemas ideológicos de nossa que as estruturas humanas continuam as mesmas em sua base relacional entre sociedades e indivíduos. O reaparecimento do fanatismo religioso no cenário político internacional reeditou algumas importantes questões teológicas. Não é mais possível tratar com indiferenças variadas formas religiosas com seus inegáveis contrastes e suas respectivas particularidades históricas. Os fundamentalismos idólatras, religiosos e ideológicos, nunca deixaram de ocupar o centro das paixões humanas. Uma obviedade que jamais deveria ter sido esquecida pelo mundo ocidental, mas que foi sistematicamente soterrada pelo positivismo e seus herdeiros. Esse pensamento estreito agravou os erros de análise, e, assim, a razão foi deslocada de sua função, esvaziada como instrumento capital da inteligência e submetida aos imperativos de uma é. Hoje, obrigados a desenterrar nossas profundas e permanentes paixões, atestamos, com a imerecida surpresa de uma inocência fingida, quanto o cadáver da religião ainda respira. Ler Ristoper 819 Dalson nos faz compreender duas coisas, que a centralidade da religião é uma obviedade e que nos esquecemos disso. Creio que aí está a vantagem de adotar uma meta-história teológica de fôlego, pois só esta tem autonomia suficiente para longos percursos em altitudes elevadas e profundezas abissais. Na história, sabemos que não existe civilização que não tenha sido edificada num arcabouço religioso, sobre o qual todas as sociedades humanas originariamente se estruturaram. Não é o caso de confundir religião com cultura. E Dalson foi o primeiro a alertar sobre as diferenças. 2 Trata-se, em, de perceber a religião como o fator impulsionador número 1 dos processos históricos. Portanto, analisar o período formador de uma cultura e qualquer implica o estudo minucioso de seu substrato religioso. O caso do acidente não é diferente, e compreender o seu período formador passa, necessariamente, pela constituição de sua identidade religiosa, ou seja, pela Idade Média. Dos séculos 5 e 6 aos séculos 15 e 16, temos o período que originou a complexunidade que recebe o nome de cultura europeia, base comum dos povos e das nações que viria mais tarde a colonizar as Américas e outras partes do mundo. Em seu contexto mais especificamente genético, essa matriz compreendeu aquilo que conhecemos como cristandade medieval, o campo histórico do qual emergiu a unidade civilizacional do Ocidente, cujo desenvolvimento criou as mentalidades e instituições da modernidade. Como ocorre com as grandes tradições, o campo cultural da cristandade medieval incorporou características muito peculiares. É preciso dizer que a matriz da cristandade criou modos de vida notadamente autônomos e expansivos. Durante sua fase inicial, o elemento religioso foi absolutamente decisivo na incorporação das distintas culturas, as quais passaram a orbitar em torno de uma unidade grosso modo 2. Em português, Vergesto Perdalson, Dinâmicas da História do Mundo. São Paulo, R Realizações, 201o, p. 185-92. Seriação do Ocidente J. Apresentação A Edição Brasileira Comum Nesse inteirinho, um longo e bem-sucedido processo de desenvolvimento foi disparado, abarcando as mais diversas atividades humanas. Geralmente, os estudos medievais destacam o papel central das grandes instituições, seus poderes e suas lutas internas. No caso do Ocidente, em desenvolvimento fundamental não ficou restrito ao universo dos escribas, de reis, senhores e sacerdotes, mas um impressionante processo criativo se alastrou pelas camadas sociais do Ocidente cristão. Educação, vida pública, negócios e vida privada foram completamente transformados pela ação contínua da religião fundadora da cristandade. Todavia, o aspecto mais extraordinário dessa história não se deu na vocação religiosa de seu arcabouço, uma vez que todas as culturas apresentam alguma forma de substrato religioso fundador, mas sim no processo meio do qual esse elemento religioso em particular inspirou a libertação da cultura de suas amarras religiosas, na direção de uma estrada da religião para fora da religião. Três cuja trajetória descreve, com exatidão, a fundação do mundo propriamente laico da modernidade. Portanto, não basta saber da origem religiosa da cultura ocidental. Antes, é preciso analisar os valores espirituais específicos de sua religião fundadora. Nesse sentido, creio não haver ninguém mais capacitado para essa tarefa que gestou perda ao som. Três ver René Girardi e Gianni Vatimo, Cristianismo e Relativismo. Aparecida, Santuário, 2010, p. 6. Na introdução desse pequeno livro, Per Paolo Antonello, Organizador da obra, diz o seguinte, uma intuição que, em parte, já havia sido elaborada a Max Weber e comentada mais recentemente Marcel Gauchet, ou seja, que a secularização e, portanto, o laicismo são substancialmente produtos do cristianismo, isto é, que o cristianismo seja a religião da saída da religião, e que a democracia, o livre mercado, os direitos civis, as liberdades individuais tenham sido, não diremos inventados em sentido absoluto, mas facilitados pelas culturas cristãs, tanto que até um filósofo cético e alérgico ao religioso, como Richard Horty, recentemente o admitiu, No 011, no transcorrer do inverno de 406 a 407,4, os notáveis esforços militares do general Estilicão revelaram-se insuficientes. Numa é de freio particularmente rigoroso, numerosas hordas de vandalos, alanos e suevos atravessaram o rio Reno, perto de Mogúncia, precipitando-se sobre as províncias romanas do ocidente. Tinha início a decisiva invasão da ação ocidental de um então moribundo império romano. Esses bárbaros, em torno de 100 mil pessoas, saquearam e devastaram as cidades e as províncias romanas da Germânia Superior e da Bélgica. Em 408, Estilicão foi assassinado rivais com a usual complacência do imperador. E, em 409, novas hordas juntaram seu primeiro movimento invasor e iniciaram um avanço generalizado, apoderando-se de boa parte da galha. Meses mais tarde, suevos e vandalos lançaram-se sobre a Espanha. No mesmo ano, as autoridades romanas foram expulsas da Britânia, e em 410 Alarico, o godo, tomou e saqueou a cidade fundadora do Império, Roma. A África foi perdida há 20 anos mais tarde. Panônia, Ilíria, Mésia, Macedônia e Itália também caíram sucessivamente anteúnos e ostrogodos. Assim, volta da década de 470, após pífias tentativas de recuperação e êxitos temporários, o Império Romano do Ocidente se encontrava praticamente liquidado, restando apenas a fortaleza de Ravena. Como sabemos, o ano de 476 marca a deposição do último imperador romano do Ocidente. Esse definitivo colapso político-militar-administrativo da ação ocidental do Império pôs termo a um universo histórico-cultural extraordinariamente grandioso e duradouro. A Antiguidade Clássica desmoronava, e a ação ocidental do mundo romano testemunhou esse golpe fatal sobre a mais formidável unidade civilizacional existente. Os povos germânicos e das estepas asiáticas levaram a melhor sobre a civilização greco-romana. Como já acontecerá outras, uma data oficial da grande invasão sobre a margem ocidental do Reno foi recentemente colocada em questão pelo historiador Michael Kulikowski, segundo o qual a data de 31 dezembro de 405 seria mais coerente com a cronologia dos acontecimentos. C. Reação do Ocidente 1. Apresentação à edição brasileira Civilizações, uma sociedade altamente desenvolvida e sofisticada sucumbia diante de sucessivas devastações, ao passo que culturas mais atrasadas ganhavam vida e floresciam no rastro do mesmo processo. O célebre historiador iluminista Edward Gibbon avaliou esses acontecimentos com grande pesar e lamentou a destruição da mais bela parte da Terra e o segmento mais civilizado da humanidade. 5. O que cedeu diante da força de uma nova era de barbárie. A visão de Gibbon é a de alguém que observa a trajetória descendente de uma civilização, o seu declínio. Temos, nesse caso, uma reflexão que se orienta a segundos modelos de uma era de ouro, mas que a partir de um ponto máximo entra em decadência e perde vigor, à medida que o curso dos acontecimentos prossegue à sua marcha. Ao conceber um apogeu como referência, Esse é um modelo que sistematiza um processo histórico qualquer segundo a lógica de suas sucessivas crises, cujo recrudescimento facilita o ataque de forças hostis. Os agressores externos acumulam êxitos e tornam-se progressivamente mais ousados à medida que o processo interno de dissolução avança. Trata-se, obviamente, de um modelo explicativo válido, mas até certo ponto, esse declínio interno agravado pressões externas não foi exclusividade dos romanos, e é possível dizer que o colapso da civilização helênica foi análogo. Com os gregos também houve um desmoronamento interno, as guerras civis e a rivalidade entre as cidades que fomentaram o grande desastre da guerra do Peloponeso. Esses conflitos provocaram a ruína da sociedade helênica, enfrequecendo seu poder de reação ante as constantes ameaças externas. Em seu estágio mais agudo, determinaram o esgotamento da sociedade e abriram as portas da Grécia para a dominação de agressores externos. Nesse caso, os agressores externos foram primeiros vizinhos ao norte, os macedônios, mas cinco e o ar de Gibon, declínio e queda do Império Romano. São Paulo, Companhia das Letras, 2003, página 29, 1-2-1-3 Posteriormente, de forma mais duradoura, os próprios romanos. O mais curioso, contudo, é notar que o drama do esgotamento das civilizações até o golpe derradeiro de um agente externo menos desenvolvido, ainda que muito mais aguerrido, aplica-se às civilizações da antiguidade em seu todo. Consequentemente, muitos historiadores e filósofos conceberam teorias da história em termos de ciclos das civilizações, a fim de explicar os grandes movimentos e as estruturas que deles se originam. A obra de Arnold J. Toynbee é particularmente representativa desse tipo de historiografia. 6 Antes mesmo de levantar questões a respeito desse modelo, em, é certamente possível analisar o mesmo drama dos ciclos das civilizações de forma inversa, ou seja, como alguém que contempla a trajetória ascendente da nova cultura que se forma e não a curva descendente da antiga civilização em processo de extinção. Nesse outro lado da moeda, em vez de enfatizar o crepúsculo de uma civilização em decadência, prioriza-se a aurora do novo movimento. O foco se volta para o processo de transformação enquanto criação de novas estruturas culturais, militares, religiosas, políticas e econômicas. É possível descrever os acontecimentos do século V segundo a perspectiva da curva ascendente de um novo ciclo que se formou. Nessa segunda visão, os processos e eventos em destaque serão outros, cujos efeitos destacam menos a destruição do antigo e mais a criação do novo. Deixemos, Ora, as destruições germânico-asiáticas de lado a fim de contemplar o movimento ascendente. Volta de 412, Santo Agostinho começou a escrever A Cidade de Deus, no qual havia não só a formulação de uma teoria da natureza monumental empreitada intelectual de Arnold J. Toenbein estudou o Fistori e propunha, originariamente, uma análise sobre os ciclos de vida das civilizações. Todavia, depois da segunda metade de suas investigações, ele se viu obrigado a abandonar o projeto original e passou a adotar as religiões, e não mais as civilizações, como base matricial dos grandes movimentos históricos. Seriação do Ocidente uma apresentação à edição brasileira humana, da vida social e da ética, mas também uma inédita filosofia da história. Na mesma é, João Cassiano organizava as primeiras comunidades monásticas na Europa, seguindo o modelo ascético dos padres do deserto, e introduzia, no Ocidente, modelos de cultura monástica até então desconhecidos. Um pouco mais tarde, em 43-1, o Papa Celestino enviou o Bispo Paládio a uma comunidade de fiéis irlandeses. Deve-se notar que a Ibernia não fora incorporada ao mundo romano, ou seja, em pleno processo de retração do mundo greco-romano, a Igreja começava a expandir sua influência para além dos territórios dominados pelo Império Romano. Em 480, quatro anos após a deposição do Imperador do Ocidente, nascia Bento de Núrcia, futuro organizador de uma regra e de um modo de vida com base nos quais outros movimentos de natureza semelhante puderam conceber instituições até então inimagináveis para a mentalidade do mundo antigo. Anos mais tarde, em 496, Clóvis, rei dos freiancos e então o monarca mais poderoso do Ocidente, foi batizado em Reims. A religião oficial do extinto Império se impunha sobre a nobreza dos freiancos, estabelecendo um padrão de conversão que seria largamente usado pela Igreja. Portanto, o desmoronamento do Império Romano do Ocidente não significou a eliminação de todos os modos de vida e instituições que nele haviam se instalado. Houve o inequívoco florescimento de uma cultura religiosa e suas instituições, a qual pôde se lançar com força total na criação de um novo mundo. Esse novo processo ocorreu no momento em que as tradicionais formas de organização político-social da civilização clássica entraram em colapso e começaram a se despedaçar, tanto conta da corrupção interna de suas estruturas quanto pelas devastações promovidas a gentes externos, em seu fim do mundo antigo e o princípio. Da Idade Média, O historiador freiancês Ferdinand Lott escreveu, O Estado desinteressa-se dos serviços públicos, os órgãos das cidades, as cúrias, não possuem nem dinheiro nem autoridade. O bispo substitui hospícios, hospitais, orfanatos, até mesmo hospedarias constituem um 411 e seus aneixos das igrejas e dos mosteiros. Vezes, bispo chega mesmo a proceder à sua custa os trabalhos de interesse público. 7 Podemos acrescentar à lista de Lott outras atividades que ficaram sob incumbência da igreja, os serviços funerários e cartorários, o ensino e a proteção contra os excessos fiscais, contra as extorsões e as perseguições. Além disso, dioceses e abadias passaram a funcionar como centros permanentes de abrigo contra a violência e a desordem de um mundo que se tornava crescentemente perturbador. Esse desmantelamento completo da autoridade militar e civil dos organismos públicos romanos, em meio ao caos e à mortandade gerados pelas ondas invasoras, marcou o século V como o início de uma longa era de sofrimento, instabilidade e insegurança. Durante essas devastações, a desintegração de comunidades inteiras, que séculos haviam se colocado sob o abrigo da civilização romana, foi intenso o suficiente para que a configuração sociocultural do mundo romano fosse drasticamente alterada em menos de cem anos. Todavia, na visão da curva ascendente, essa de treva já anunciava, em meio à barbárie, as estruturas que dariam ao ocidente medieval, séculos mais tarde, condições sociais, econômicas e políticas de prosperidade e de liberdade nunca antes vistas. É revelador saber que o infame século V foi justamente o período que presenciou, no seio do que restará da cultura latino-cristã, o esmorecimento agudo da escravidão em massa, o fim dos combates de morte entre gladiadores e o banimento de infanticídios, ao passo que é de ouro dos imperadores antoninos ostentar o pleno funcionamento dessas práticas. Com os escombros da extinta glória imperial romana, surgia a possibilidade, embora ainda freio ágil e seminal, de novos modos de existência. 87 Ferdinand Lott, o fim do mundo antigo e o princípio da Idade Média. Lisboa, edições 70, 2008. H para uma análise primorosa sobre a radical diferença entre a vida das urmidades cristãs e os hábitos pagãos no universo romano. V. De Rodine S. R. N. E. R. K. T. H. C. L. Esco adotados ou defendidos na observação. Depende, portanto, de meta-história. Certamente alguém pode levantar a seguinte questão. Ascendente ou descendente em relação a quais fatores e processos? Sempre haverá a identificação de perdas e ganhos, avanços e retrocessos, seja lá qual for o período histórico analisado. Contudo, isso não significa que as análises sejam todas equivalentes e que a compreensão histórica fique ao gosto do freguês, mas indica a importância de saber com os olhos de quem um processo histórico qualquer é analisado. Existe, realmente, uma multiplicidade de olhares possíveis, ainda que a capacidade de visão varia muito de olhar para olhar. Há, de fato, olhos que não enxergam coisa alguma. Em nosso caso específico, quero demonstrar, como apresentação à obra de Dawson, e de forma muito sucinta, a miopia histórica de conceber o período medieval como um fosso de atraso colocado entre dois cúmios de civilização, a antiguidade clássica e a modernidade. Ver a coisa dessa forma é se valer de lentes muito deformadas, com as quais se perde, completo, o senso de orientação histórica. Hoje, felizmente, são poucos os medievalistas consagrados que negam a importância capital do período medieval na criação do ocidente moderno. É simplesmente impossível compreender a modernidade sem levar em conta o desenvolvimento da mentalidade e das instituições medievais. Tomemos uma comparação singela e particularmente inostrutiva. Quando lemos a descendência disforme nós a destruímos, afogamos as crianças friacas ou anormais, pois a razão, não a cólera, nos faz separar o nocivo do são. Nove ficamos chocados. Ao compararmos esse posicionamento de Seneca com a rotina dos nove Seneca, de Ira, um, um cinco, um seis, ele um sete e mosteiros medievais, que recebiam crianças famintas, doentes e com deficiências físicas, obtemos uma real dimensão de qual sensibilidade se aproxima mais da modernidade. Certamente somos herdeiros de ambos os mundos, mas não restam dúvidas sobre o peso muito maior que a sensibilidade caridosa e ecológica de um friancisco de Assis exerce sobre boa parte de nós, em contraposição ao cruel racionalismo estoico de um Seneca. Em vez de separar os dois mundos e suas respectivas curvas históricas em movimentos independentes e excludentes, proponho que seria muito mais proveitoso sobrepô-los, a fim de identificar um terceiro movimento historicamente mais complexo e acurado. Na verdade, esses dois mundos, além de um terceiro, estiveram de tal forma imbricados na Idade Média que não restam alternativas a não ser procurar destrinchá-los sem idealizações. O imenso campo histórico do Ocidente medieval, o campo fundador da modernidade, foi o palco em que o magistrado romano, o monge católico e o guerreiro germânico se viram obrigados a negociar suas diferenças, processo que levou à criação de estruturas que nenhum deles imaginava ponto desto da via. Esse foi um processo extremamente doloroso e vezes trágico. Houve, durante a primeira metade da Idade Média, um retrocesso cultural e civilizatório no bojo de sucessivas ondas de barbarismo. Mas, concomitantemente, houve também a germinação e o crescimento contínuo de novas mentalidades e instituições em padrões inéditos de liberdade e dignificação da vida. Quando sobrepomos as duas trajetórias acima descritas, Edés Dalson nos dá uma ilustração histórica perfeita desse processo no seguinte trecho, da mesma forma que seu pai e seu avô, o próprio Carlos fora um poderoso guerreiro diante do Senhor. Sua espada, em vez de sua prerrogativa religiosa, criou o novo império. No entanto, ele foi inspirado de forma ainda mais abrangente que seus predecessores pelos ideais dos monges e dos sábios um RNS Leis, os quais reuniu em sua corte e de onde recrutava seus conselheiros, ministros e oficiais. Creio que temos, neste exemplo, o melhor de Dalson, pressinão excess rica e narrativa poética. Criação do Ocidente Uma apresentação à edição brasileira Possível prender um movimento bastante incomum, cuja dinâmica foja aos padrões discutidos até o momento. O desmantelamento da unidade imperial romana e de boa parte de suas formas culturais deixou um vazio que foi preenchido um novo projeto de integração. No entanto, esse novo conteúdo não se apresentou, de forma estrita, como uma nova civilização, povo ou cultura, mas como uma nova fé. Latinos, celtas, germáinicos e, posteriormente, escandinavos e eslavos foram todos integrados ao mesmo conteúdo espiritual, apesar de haver enormes diferenças culturais entre eles. Isso gerou uma dinâmica bastante incomum. Os tradicionais ciclos das civilizações foram ultrapassados o movimento que os transcendeu. Na Idade Média houve a consolidação de modalidades que subverteram a mera repetição dos ciclos tribais de nascimento, crescimento, esgotamento e morte. Refiro-me à inédita vocação universal da cultura medieval do Ocidente, cujo poder de integrar os mais variados tipos culturais expôs em cheque as referências arcaicas e clássicas de cultura. As civilizações deixaram de ser o campo máximo de inteligibilidade histórica, ou seja, deixaram de ser o parâmetro maior de um campo de estudo histórico inteligível em si mesmo. 11. Nesse caso, não houve a imposição de uma nova civilização, no sentido arcaico de uma civilização, a representar um povo construtor de impérios, mas sim a transformação do elemento grego pelo cristão. 12. Aqui está a chave 11. Arnold N. Bay, Astudio Fistori, Oxford, Oxford University Press, 1974. 12. René Girard, Rematar Clausewitz, Além da Guerra, São Paulo, R. Realizações, 2011, p. 315. Na parte final do livro, Girard cita o Papa Bento XVI, considerando tal encontro, não surpreende que o cristianismo, apesar da sua origem e de qualquer desenvolvimento importante no Oriente, tenha no fim das contas encontrado a sua fisionomia historicamente decisiva na Europa. E o mesmo pode se exprimir inversamente. O referido encontro, ao qual depois veio juntar-se o patrimônio de Roma, criou a Europa e permanece o fundamento daquilo que, com razão, se pode chamar Europa. 1.8. Ele 1.9. Para compreendermos que nascimento da Europa medieval significou o estabelecimento de modos de vida mais livres e de instituições mais autônomas, ainda que muito fortes, as identidades étnicas e tribais foram largamente diluídas na criação de uma identidade mais universal, cujas instituições acumularam autonomia e formaram novas classes sociais. É sobre esse desenvolvimento, exemplo, que o medievalista Freances Jacques Ligoff discorre em suas preciosas análises sobre o reflorescimento da vida urbana a partir da segunda metade do século XII. A consequência espetacular do desenvolvimento demográfico e econômico é principalmente um poderoso movimento de urbanização, mais decisivo que a urbanização superficial do mundo greco-romano, parecendo mais com o que seriam as grandes ondas de explosão urbana do século XIX e em seguida do século XX, criou uma rede de cidades que não seriam mais como na Antiguidade e na Alta Idade Média, meros centros militares e administrativos, mas antes de tudo núcleos econômicos, políticos e culturais. 13. Antes de a explosão social, cultural e econômica da Baixa Idade Média se tornar realidade, os primeiros séculos tiveram de ser dolorosamente trilhados, um processo de recriação sobre as ruínas do Império Romano. Esse incessante e trabalhoso refazimento da cultura, no transcorrer da Alta Idade Média, não se manifestou como imposição de uma etnia ou tribo particular, nem mesmo havia a condição ou desejo de se fazer tal coisa. Durante o período das invasões bárbaras, no século V, muitos dos principais líderes e guerreiros germáinicos eram fiéis servidores e protetores do Império Romano, embora, ao mesmo tempo, uma parte deles encarnasse, em seus caprichos é a roubos, o colapso da autoridade pública romana, a qual foi feita centímetros pedaços em decorrência de sucessivas invasões. Tal paradoxo não é estranho à história, aliás, ele é bastante comum. Mencionei que um 1. Jacques Elissegouf, São Francisco de Assis, Rio de Janeiro, recorde, 2001, página 24. Criação do Ocidente 1 Apresentação a edição brasileira Roma foi pilhada, em 410, pelas tropas de Alarico, o Godo. Todavia, longe de exibir um tipo completamente selvagem e antirromano, Alarico fora convertido à religião cristã e prestara numerosos serviços públicos durante o reinado do Imperador Teodócio. Ademais, ele se apresentava como cidadão romano, em, em circunstâncias distintas, quando lhe parecia favorável, fez o que pôde para debilitar o poder militar do Império e foi um dos responsáveis sua queda final. O período está repleto de homens semelhantes ao líder dos Godos, os quais dilaceraram o Império sob a justificativa de protegê-lo. No entanto, não se tratava somente de ganância mascarada no manto da hipocrisia, mas sim de um prestígio muito real que a civilização romana exercia sobre os seus conquistadores, o mesmo tipo de autoridade que a China exerceu, mais tarde, sobre os mongóis. Todo o período medieval, permaneceu viva a ideia e o sonho de restaurar o Império Romano e sua civilização. Ferdinão e Lhot nos diz, Os irmãos, imperadores, historiadores, juristas da Idade Média e dos tempos modernos acreditaram sinceramente que o Império, ainda que seu chefe fosse de origem germânica, era realmente a continuação do Império Romano do Ocidente. De tal modo que, do ponto de vista do direito constitucional, se quisermos passar a certidão de óbito do Império Romano, é preciso ir até 6 de agosto de 1806, dia em que Francisco II renunciou ao título de Imperador Romano de origem germânica para dotar de Imperador da Áustria. 14. Percebe-se, portanto, que não houve, na história da cristandade, um movimento significativo de supressão do passado e do legado greco-romano. Pelo contrário, sempre que obteve certa estabilidade, em meio às sucessivas ondas de destruição que assolaram, A cultura medieval procurou resgatar o legado greco-romano de todas as formas. 14. Ferdinand Loth, o fim do mundo antigo e o princípio da Idade Média. Lisboa, edições 70, 2008, p. 232. 21. 2. Impossíveis. Tal evidência mostra o ridículo de exposições que retratam o período como uma alérgica à tradição clássica. No entanto, embora o prestígio da civilização clássica tenha permanecido, o mundo medieval foi conduzido a desenvolvimentos completamente estranhos aos padrões da Antiguidade. Quando, no Renascimento, uma cultura medieval amadurecida pôde, de forma deliberada, restabelecer laços mais expressivos com o passado clássico, o produto cultural desse movimento não foi uma reedição da cultura greco-romana, mas sim a explícita adoção dessa herança nos termos cristãos de uma cultura europeia. É claro que o Renascimento indicou uma alteração no curso da cultura medieval. Nele, temos o início de um rompimento agudo com o projeto de uma cristandade universal, que foi substituído pela exaltação das identidades monárquico-nacionais e seus projetos dinásticos. Todavia, a explosão renascentista da literatura vernácula, das histórias nacionais e do gosto apaixonado pela estética dos autores e artistas greco-romanos revela o resultado de um longo processo cultural do medievo. Santo Tomás de Aquino se apoiou em Aristóteles, e Dante em Virgílio. A vocação universalista e internacionalista da cristandade medieval gerou o humanismo renascentista. Petrarca possuía em sua biblioteca o Liber Imaginum Deorum, de Albricus, espécie de dicionário mitológico composto no início do século XIII. Petrarca utilizou diretamente para escrever o terceiro canto de sua epopeia latina, África, que enaltecia a figura de cipião. Conseguinte, o humanismo, quando nasceu, não receava usar as coletâneas medievais que se referiam à antiguidade. 15. A civilização greco-romana desabou sobre o peso de sua custosa estrutura burocrática de seu imperialismo escravista. O mundo medieval não tinha como recuperar integralmente esse universo. Tanto do ponto de vista material quanto do espiritual e um jean de cluncal. A civilização do Renascimento. Lisboa. Edições 70. 1984. Página 78. Criação do Ocidente 1. Apresentação à edição brasileira moral. Havia tremendas incompatibilidades. A bem da verdade, o esforço de recuperação do legado da cultura clássica foi uma operação da igreja. Ao contrário do que ocorreu às instituições romanas, a igreja não desapareceu, e o seu passado permaneceu vivo. Assim, ela pôde utilizar o legado que recebera do mundo romano, e este continuou a existir, mas dentro da igreja. A tradição clássica foi enxertada a religião cristã, e o elemento grego foi transformado pelo cristão, numa operação que rendeu freutos preciosos. Houve, portanto, um empenho de continuidade, mas segundo novas orientações. Nesse sentido, o mundo medieval foi realmente um imenso campo intermediário. Uma espécie de terra média que veio anunciar a criação de modalidades que se empenharam em integrar o legado clássico aos novos conteúdos de uma fé altamente transformadora. A tensão gerada produziu novas formas sociais, institucionais, jurídicas e econômicas, as quais ultrapassaram o campo fechado das modalidades tribais e imperiais da antiguidade. Dessa forma, é perfeitamente possível afirmar que aquilo que chamamos hoje de ocidentalização da cultura mundial foi germinado, afinal de contas, na Idade Média. Não acaso, a expansão marítima dos séculos XV e XVI foi uma espécie de coroamento do período medieval. Um soldado raso, uma criança, a garota da estalagem, pessoas que alteraram a face do destino e, pouco, da própria natureza. Essa passagem escrita de Moon Burke XVI implica uma visão um tanto ou quanto antissistêmica da história. A imprevisibilidade assume papel decisivo, e o personagem, em sua singularidade, revela certa centralidade insuspeita. Em muitos casos, durante boa parte de sua existência, o personagem, posteriormente insubstituível, teve uma vida insignificante. Exemplo, uma garota pobre na entrada de uma XVI de Moon Burke, Letterson a Registir de Peace, 1893, 3.1.4. 22 L23 Estalagem medieval, uma adolescente de cavalariça providenciar água e feno para montaria de homens que a ignoram completamente. Uma visão bastante trivial em seu formato sociológico, mas que tem o seu significado histórico radicalmente aberto quando dizemos que essa adolescente se chama Joana Dari do Vilarejo de Doremi. Sabemos que Joana, a camponesa analfabeta de Doremi, alterou a face da história da freiança, talvez da Europa. Mas quem poderia antecipar sua importância enquanto trabalhava no curral da estalagem? Nesse caso, a relevância da imprevisibilidade histórica não pode ser ignorada ou mesmo considerada secundária. É justamente o elemento imponderável que dá a autenticidade propriamente histórica a processos que seriam, de outra forma, meras rotinas sociológicas. Joana Dari não poderia ter sido quem foi na China da dinastia ou na Roma de Augusto. Certamente que não, mas isso é apenas uma obviedade sem nenhum apelo histórico. Tanto a nobreza francesa quanto a nobreza inglesa jamais poderiam prever que a alteração do curso da guerra ocorreria daquela forma. Ou seja, não poderiam antecipar a história valendo-se de modelos e tendências ou analisando estatísticas, como de fato não anteciparam. Isso não significa, todavia, que os elementos sistêmicos não sejam fundamentais, mas apenas que servem a diferentes propósitos. A tradição religiosa responsável pela canonização da camponesa Joana foi aquela que, muito antes, J. justificou a sua execução na fogueira. Nesse caso, o movimento histórico mais profundo é aquele que na em que medida a hereje deu lugar a santa ao se perceber o caráter progressivamente insustentável de antigas formas de perseguição, as quais foram gradativamente abandonadas 110 o acidente. Não paramos de queimar bruxas porque inventamos zika, como no caso dos amais, baltos, as gingues e merovingios. Ao passo que, de outro lado, eles se tornaram aliados e representantes do Império Romano, herdando as tradições político-administrativas de um estado altamente organizado. Em sua forma mais notável, esse car ponto e vírgula e com acento agudo TCR dual se manifestou no caso de Teodorico, o astrogodo. Teodorico Elir de Udugi Seur de Floralis, traduzida a mil e liaus. Seriação do Ocidente 1 capítulo 5 tomado esse objetivo, o rei Alfredo, com a ajuda de homens como o arcebispo Plegmundo, o galesa Ser, o abade Grimbaldo e o monge João de Corvei, deu início à formação de uma biblioteca de obras traduzidas. Uma realização que o rei levou adiante durante os últimos 12 anos de seu reinado, mesmo em meio aos diversos e múltiplos problemas que acometiam o reino. Talvez seus êxitos como rei guerreiro sejam menos heroicos que a determinação com a qual ele se dispôs, em seus últimos anos, a adquirir uma real educação literária a fim de restaurar, ao seu povo, a tradição perdida da cultura cristã. É interessante comparar o trabalho do rei Alfredo com o de Carlos Magno. Ele procurou dar à Inglaterra o que Carlos Magno tentara realizar para a cristandade do Ocidente como um todo. Todavia, Alfredo lutou diante de circunstâncias muito mais desfavoráveis, em que os recursos eram insuficientes, e a ajuda intelectual, bastante inadequada. Não obstante, seu modesto plano para a difusão de uma cultura cristã vernácula foi, provavelmente, mais adequado às necessidades reais da equi-universalismo teocrático do Império Carolinjo. O Império revelou não ser forte o suficiente para assegurar os efeitos devastadores dos ataques bárbaros, mas sua tradição foi suficientemente poderosa para prevenir que os novos reinos fundassem tradições nacionais autônomas de cultura. No Ocidente, a queda do Império foi seguida pela dissolução da autoridade do próprio Estado. Não foi o Reino Nacional, mas os centros locais de controle militar traçam os territórios ducais e feudais, que se tornaram realidades políticas vitais. Os novos reinos da Burgundia, Itália, Província e Lorena possuíam apenas uma existência apagada e espasmódica e, embora o Reino da Freiança ou da Freiança Ocidental tenha retido algo de seu antigo prestígio, a verdadeira posição do rei, durante o século X, não correspondia nada mais que a presidência honorária de um comitê de magnatas feudais, cada um dos quais governando como reis em seus domínios. Um 24 e um 25, todavia, mais a leste, o desenvolvimento político seguiu um curso diferente. A Alemanha cristã foi tão amplamente uma criação carolíngia e a igreja alemã ficará tão intimamente associada ao Império. No exercício administrativo de governo e na extensão da cultura cristã às regiões do El Baí do Danúbio, que a tradição carolíngia lá sobreviveu à queda do Império, determinando todo o caráter do desenvolvimento subsequente. A tendência centrífuga verificada com o surgimento dos cinco grandes ducados, Sachônia, Bavária, Turinja, Freiancônia e Suábia, foi freada pela lealdade do episcopado ao princípio monárquico, o qual foi solenemente reafirmado como princípio da fé cristã pelo grande sínodo de Oeneltem, em 916. Essa aliança entre a igreja e o imperador alemão tornou-se pedra angular da nova ordem política estabelecida ao tão grande, uma ordem que foi consumada sua coroação em Roma, em 963, com a restauração do Império do Ocidente. Esse novo império era meticulosamente carolíngio na tradição e nos ideais. De fato, o tão foi ainda mais longe que Carlos Magno em sua confiança na igreja para a administração do Império, de modo que os bispos adquiriram funções antes desempenhadas somente pela corte carolíngia e passaram a ser os instrumentos centrais de governo. Em certa medida, essa conversão do episcopado em poder territorial e político foi comum a todas as terras que haviam integrado o Império Carolíngio, Freiança e Itália, assim como Germaine e Lorena. O mesmo não ocorreu na sociedade anglo-saxônica, nem nos reinos bárbaros recém-convertidos da Escandinávia, Polônia e Hungria. Mas em nenhum outro lugar o processo foi tão longe, ou teve consequências político-religiosas tão sérias, como nas terras do Império Carolíngio na Germania e na Lorena, onde estava destinado a condicionar as relações entre igreja e Estado 600 anos. Mesmo a reforma não exauriu essa situação anormala, e o episcopado alemão permaneceu inestricavelmente enredado à ordem política até que os principados fossem liquidados no período napoleônico. Criação do Ocidente 1 capítulo 5 E se tornou figura central na administração do Império. As mentes mais proeminentes da Igreja Carolíngia, como Rabano Mauro, sempre estiveram conscientes desse perigo. Mesmo no século X, São Radibode de Utrecht permaneceu fiel à tradição de São Ilebrode e São Bonifácio e se recusou a aceitar o cargo secular, considerando-o incompatível com as funções espirituais do episcopado. Mas na é de Otão tal atitude não pôde mais ser sustentada. O grande líder da igreja na Alemanha, São Bruno, irmão do Imperador, acumulou todo tipo de dignidade secular e eclesiástica. Ele se tornou arcebispo de Colônia, abade de Lourouchi Corvei, arquichanceleiro do Império, duque de Lorraine e finalmente regente do Império durante a ausência de Otão na Itália. No entanto, ao mesmo tempo, ele foi um grande patrono das letras, um estudioso do grego e um líder no novo movimento de reflorescimento cultural e educacional que acompanhou a restauração do Império. De fato, foi quando a influência desses estadistas eclesiásticos se encontrava em seu ponto mais alto, na minoridade de Otão III, e mesmo durante seu breve reinado, que o novo Império chegou mais próximo de realizar os ideais carolingios de universalismo cristão. Sem dúvida, isso resultou, parcialmente, da própria personalidade do jovem imperador cujo sangue meio bizantino tinha grande entusiasmo pela tradição romana e religião bizantina. Contudo, não menos importante foi a influência do notável Grupo IV e é significativo notar que, em 1870, seu culto tenha sido confirmado pela Santa Sé. Um 26 e um 27 de eclesiásticos que compreenderam seus professores e conselheiros, São Bernardo de Odesem, São Heriberto de Colônia, São Notiquer de Liege, e, acima de tudo, Gerberto de Aurilaque, o Papa Silvestre II, a inteligência mais universal de sua E. Assim, o encerramento do século X testemunhou uma breve e espasmódica tentativa de transformar o reino nacional germáinico dos imperadores Sachões em Império Universal da Roma Cristã. Otão III tomou como objetivo pessoal o restabelecimento do prestígio internacional de Roma, libertando a cidade do controle da aristocracia local e de suas facções, estabelecendo uma unidade mais próxima possível com o papado. Sua residência favorita ficava em Roma, no Palácio Monastério no Aventino, próximo a Santo Alessio, e ele tomou como seu programa de governo a restauração da República e a renovação do Império Romano, restitutio Repubblica e Etia Renovatio, Império Romano I. Embora seu breve reinado tenha terminado em fracasso e decepção, exerceu maior influência no futuro desenvolvimento da cristandade do Ocidente que muitos reinados mais célebres e materialmente brilhantes. Em primeiro lugar, com a nomeação dos primeiros papas da Europa do Norte, Gregório V e Silvestre II, seu reinado antecipou a internacionalização do papado que caracterizaria o grande período da Igreja Medieval. Em segundo lugar, ao abandonar a política açachônica de expansão imperialista, que associara a conversão de povos pagãos à submissão ao Império Germânico e à Igreja Germânica, ele impulsionou a formação dos novos reinos cristãos da Europa Oriental. Ainda assim, a E. que testemunhou a conversão da Hungria, da Polônia e da Rússia foi também uma E. de triunfo do paganismo do Norte. Novamente, em uma última investida, as freiotas vilungues se lançaram contra o Ocidente e uma nova era de conquista HMPLI igual um tifuíliota poder que os dividia os três reinos do Norte. Criação do Ocidente 1 capítulo 5 Provavelmente, a consolidação do poder alemão efetuada ao Otão foi percebida como uma ameaça à independência do Norte e, posteriormente, a derrota de Otão II na Itália foi vista como um sinal propício para o ataque dos dinamarqueses, como também para os suentes, que, vivendo na margem oriental do Elba, puderam renunciar ao cristianismo e invadir os territórios cristãos. Todavia, mais uma vez, foi a Inglaterra que se tornou a principal vítima do novo ataque viking. O restaurado reino cristão da casa de Alfredo, que chegar ao Zenit com o rei Edgar, caía agora em épocas sombrias. Sob a pressão dessa nova invasão, o reino entrou em colapso e viveu um período de sangue e ruína. 25 anos a Inglaterra foi saqueada de ponta a ponta e imensamente pilhada em suas riquezas, cujas relíquias ainda podem ser encontradas nos túmulos, nos tesouros e nas inscrições rúnicas de um extremo a outro da Escandinávia. Finalmente, em 1016, Canuto, o filho do líder da reação pagã, foi reconhecido como rei da Inglaterra, tornando-se o fundador do Império Anglo-Scandinavo. Todavia, a vitória do rei Canuto não foi uma vitória para o paganismo. Tão logo assumiu o poder, o rei dispensou o exército viking e passou a reinar a Inglaterra sob as leis do rei Edgar, ou seja, segundo as tradições da realeza cristã. Ele se tornou um grande benfeitor da igreja, construindo tumbas e adornando os sepulcros dos santos, como o do santo Apeji, que seu pai matara, como fizeram em Etewulf. Ele também peregrinou a Roma a fim de visitar os túmulos dos apóstolos e participar com os príncipes da cristandade, da coroação do imperador em 1027. Enviou bispos e monges ingleses a Dinamarca e a Noruega, e pareceu, um tempo, como se Cantuária pudesse substituir Hamburgo como capital eclesiástica do norte. Portanto, a incorporação da Escandinávia e a Cristandade do Ocidente ocorreu de outra forma, não como acontecer a Europa Central, causa do poder e prestígio do Império do Ocidente, mas, meio da conquista da Inglaterra cristã pelos próprios bárbaros. 1.28 e 1.29 Pagãos, que, num segundo momento, levaram de volta o cristianismo ao norte, juntamente com outros espólios da invasão. Logo, a conversão dos povos do norte não significou a vitória de uma cultura estrangeira e a perda da independência nacional, como acontecer aos sachões continentais ou aos eslavos da ação oriental da Alemanha. O norte pagão entrou na sociedade da cristandade ocidental no exato momento em que sua vitalidade social chegava ao ápice e sua cultura passava pelo seu momento mais criativo. Esse enxerto foi obra de seus grandes governantes, reis como São Vladimir na Rússia, Canuto, o Poderoso, na Dinamarca, Olavo Trivason e Olavo, o Santo, na Noruega. De fato, foi apenas meio da autoridade dessa nova religião universal que a monarquia nacional adquiriu o prestígio necessário para superar tanto o conservadorismo da antiga cultura camponesa quanto a independência dos antigos reinos tribais, Filquer ou Fulx. Nesse sentido, a vitória do cristianismo coincidiu com a obtenção da unidade nacional, anunciando a culminação de todo o processo de expansão e intercâmbio cultural que tinha acompanhando o movimento viking. A cultura heterogênea dos estados cristãos conquistados e colonizados pelos vikings exerceu forte impacto sobre a própria cultura natal escandinava, precipitando o colapso dos particularismos locais, tanto na esfera religiosa quanto na política. De fato, um momento pareceu como se toda a imensa região da cultura nórdica, das ilhas britânicas ao báltico, pudesse ser unificada sob um único império cristão do norte, sob a soberania de um rei dinamarquês. Governando de sua corte e o enxester, cercado a eclesiásticos ingleses, mercenários escandinavos e poetas islandeses, Canuto colocou, pela primeira vez, as terras do norte em contato real com a vida internacional da cristandade do ocidente. O norte nunca antes conhecerá rei tão rico e poderoso, como Torarim, o islandês, escreveu, Canuto governa a terra como criunto, o pastor da Grécia, faz nos céus. Criação do ocidente O capítulo 5 Entretanto, esse império do norte, contemporâneo ao império eslavo de Boleslav, o grande, na Polônia, foi freio ágil e transitório. A figura de Canuto exerceu pouca impressão permanente sobre a mentalidade do norte. Não foi Canuto, mas seu rival derrotado, Olavo, o santo, que se tornou representante de um novo ideal de realeza cristã nas terras do norte. Canuto, apesar de suas leis cristãs e sua extravagante generosidade para com a igreja, não exercia nenhum apelo aos valores mais altos das tradições nórdicas. Ele foi um guerreiro e estadista de sucesso, mas nunca um herói, pois devia suas vitórias ao seu poder esmagador e ao uso inescrupuloso de seus grandes recursos financeiros. Olavo Haroldson, outro lado, foi um autêntico representante da tradição heroica do norte, como seu predecessor Olavo Trivazon. Ele completou o trabalho do último ao cristianizar a Noruega, quebrando a obstinada resistência dos chefes pagãos e das comunidades do interior pelo fogo e pela espada, como o outro Olavo. Morreu em batalha heroica contra diversidades insuperáveis. No entanto, a batalha de Stiklestad e de Ferida diz Volder, pelo fato de ter sido uma guerra civil contra súditos infiéis que tinham sido comprados pelo dinheiro inglês de Canuto. Foi a manifestação histórica do motivo dominante da antiga poesia épica traço a tragédia da lealdade heroica derrotada pela traição e pelo ouro. Como escreveu o amigo de Olavo, o poeta Sigvat, lá vão os inimigos do príncipe, carregando suas bolsas abertas, negociam em metal a cabeça de nosso rei. Todos sabem, aquele que vende seu bom senhor ouro terminará no inferno escuro. O homem viu vale o preço do inferno.55 em Skringla, Cambridge, Ed e Monsen, 1932, p. 403. 1.30 a ele 1.31 no caso de Olavo. Contudo, essa tradição antiga de heroísmo nórdico foi integrada ao espírito da nova fé cristã. Da mesma forma que os apoiadores de Olavo mantiveram sua fé em seu senhor, o próprio Olavo mantivera sua no senhor do céu. A nova religião se tornava objeto de uma lealdade mais profunda que a religião dos antigos deuses jamais evocara. No ano seguinte à batalha, o corpo de Olavo foi levado para Nidaros e o rei derrotado tornou-se patrono e protetor do norte cristão. A fama de suas virtudes e de seus milagres se espalhou todo o norte com velocidade extraordinária. Mesmo seus antigos inimigos reconheceram seu poder e aceitaram-no como o patrono e guardião da monarquia norueguesa, como vemos no poema T. Song of T. Secaum, escrito apenas alguns anos mais tarde pelo poeta Toraren, da corte de Canu.tu. Embora o poema seja dedicado ao rei Suen, o usurpador dinamarquês, o verdadeiro herói é o rei morto, que ainda governa a terra de seu santuário em Nidaros. A aceitação integral do cristianismo na Noruega e na Dinamarca transformou gradualmente o espírito da cultura. Escandinava. Adam de Bremen, que foi uma testemunha contemporânea e estava muito bem informado sobre os assuntos do norte, intermédio de sua amizade com o rei Suenestritson da Dinamarca, descreveu essa mudança em uma passagem notável. Depois de falar da antiga atividade de pirata, ele prossegue. Depois de aceitarem o cristianismo, foram imbuídos de melhores princípios e aprenderam a amar a paz e a verdade, a se contentarem com a pobreza, chegando mesmo a distribuir aquilo que antes guardaram, não como antes faziam. Entesourando e roubando de todos os homens eles são os mais moderados tanto à mesa quanto em seus hábitos, amando, sobretudo, a parcimônia e a modéstia. Ainda assim, tão grande é a sua veneração pelos padres e pelas igrejas que quase não há um cristão a ser encontrado que não façam uma oferenda toda vez que os ouvemissem em muitos lugares da Noruega e da Suécia. Os que cuidam dos bandos de ovelhas são homens de estatura nobre, que, seguindo a maneira dos patriarcas, vivem com o trabalho de suas próprias mãos. Todos os que agora moram na Noruega são, em sua maior parte, cristãos, com exceção daqueles que vivem bem longe, próximo aos mares árticos. 3.7 Ele fala da mesma forma sobre os hábitos dos islandeses, que são forçados a viver em pobreza material devido à severidade do clima. Abençoado é esse povo cuja pobreza ninguém inveja. Ainda mais abençoados são, pois, agora, todos vestiram o cristianismo. Há muita coisa notável em suas maneiras, sobretudo a caridade, donde veem que todas as coisas são comuns entre eles, não apenas para a população nativa, mas também para o estrangeiro. Eles tratam seu bispo como se fosse um rei. O povo inteiro se preocupa com a vontade do bispo. Qualquer traço. .mediano.mediano.mediano.mediano.mediano.mediano. .mediano.mediano.mediano.mediano.mediano.mediano.mediano.mediano.mediano. Adam de Tebremen. Descriptio em Sularuniaquius. Página 33.1 Criação do Ocidente 1 capítulo 5 Coisa que ele consagre como de Deus, das escrituras e costumes de outras nações. Eles tomam como lei.8 Apesar de toda a idealização acima concebida sobre a cristandade escandinava, não restam dúvidas de que uma reação era sentida contra a arragada violência e crueldade da era vikingue. Sob o governo de reis como Olavo Kiri, o rei da paz, da Noruega, 1066-1093, chamado de o fazendeiro, os novos ideais de realeza cristão obtiveram a aceitação geral. As freazes de abertura das leis de Santo Olavo, embora datem, em sua forma presente, de um período muito posterior, parecem refletir o espírito desse período. Esse é o início de nossa lei. Devemos nos curvar a leste e orar para o Santo Cristo, pedindo paz e bons anos. Que nossa terra possa estar bem povoada e que possamos ser fiéis ao nosso Rei. Que ele possa ser nosso amigo e nós o dele, e que Deus possa ser o amigo de todos nós. A nova cultura cristã que se espalhou pelo norte, nos séculos XI e XII, derivou largamente da Inglaterra, de onde veio a maior parte dos primeiros bispos missionários e as primeiras comunidades monásticas. Outro lado, a anexação dos ducados do norte, em Caetines, nove nas ilhas do ocidente Magnus, sucessor de Olavo Kiri, colocou a Noruega em relações diretas com a cultura escocês e gaélica. Caso não tivesse ocorrido a conquista norma ponto de exclamação da da Inglaterra e da Irlanda, as ilhas britânicas, a Escandinávia e a Islândia poderiam ter compartilhado uma cultura comum e formado uma província distinta da cristandade do ocidente. Mas mesmo a conquista normanda não rompeu inteiramente essa conexão. De algumas formas, ela fortaleceu, como observamos na carreira de Turgot, que buscou exílio na Noruega ao fugir dos normandos e foi professor de Olavo Kiri, tornando-se, posteriormente, prior de Durham, arcebispo de S.T. Andréus Igui e biógrafo de Santa Margarete da Escócia. 8. Idem. Página 35. 9. Extremo Norte da Escócia. 1. 34. 1. 35. Com a queda da cultura anglo-saxônica, o mundo escandinavo tornou-se o grande representante de cultura vernácula da Europa do Norte. E foi sobretudo na Islândia que os eruditos do século XII e XIII adotaram as tradições do rei Alfredo e fundaram a grande escola de historiografia vernáculo e arqueologia, as quais tanto devemos em nosso conhecimento sobre o passado. Estamos aptos a considerar a cultura medieval como intolerante a tudo que esteja fora da tradição da cristandade latina. Mas isso é um grande equívoco, e não podemos esquecer que as sagas do Norte são criações da cristandade medieval, tão significativas quanto as canções de gesta. Aos padres e as escolas da Islândia cristã devemos a preservação da rica tradição da mitologia do Norte, sua poesia e suas sagas. C. A. P. I. Tchulius 6. 1. A tradição bizantina e a conversão da Euro-Poriente. L. I. L. I. 37. A conversão dos povos escandinavos foi um evento de singular importância para o Ocidente, uma vez que, durante o período viking, foram esses povos que constituíram a ameaça mais séria e imediata à existência da cristandade ocidental. Isso, contudo, não foi um evento isolado. Durante esse mesmo período, os povos da Europa Oriental ingressavam na sociedade dos povos cristãos, formando uma segunda cristandade europeia se estender do Báltico ao Negro e do Elbaldon e ao Alto Volga. O nascimento dessa segunda cristandade esteve organicamente relacionado à conversão da Escandinávia. Sua expansão seguiu a trajetória das rotas comerciais vikingas do leste europeu, encontrando parte de seus centros difusores mais expressivos nos novos estados russos, que eram governados aventureiros escandinavos. Mais ao Ocidente, na região dos rios Danúbio, Elba e Morava, essa expansão da cristandade na Europa Oriental remonta a um período anterior, cuja origem são os esforços de Carlos Magno e de seus sucessores, que estenderam as freonteiras do Império Carolíngio e da Cristandade sobre a Europa Central. No entanto, o êxito desses esforços foi parcial. Podemos dizer que foi somente a partir dos séculos X e XI que a cultura cristã realmente se estabeleceu na Europa Oriental, Boêmia, Hungria e Polônia, como também na Escandinávia e na Rússia. Num primeiro momento, tal fato pode parecer surpreendente, já que, durante todo esse período, o Império Bizantino manteve grande liderança cultural e religiosa. Sua seriação do Ocidente, um capítulo 6, capital inconstante Noplagos, usava de uma posição admirável como quartel-general de um movimento missionário de expansão, desde o Baixo Danúbio até o Negro. Já no século IV, os godos ao sul da Rússia já haviam sido convertidos e seu bispo estivera presente no concílio de Nicea, enquanto nos Balcãs São Nisseis de Remesiana realizara com êxito um apostolado entre os povos pagãos do Danúbio. Todavia, depois da morte de Justiniano, o Império do Oriente passou profunda transformação. Afastou-se decididamente da Europa, tornando-se um Estado Oriental, crescentemente envolvido na luta pela própria existência, contra os persas e, depois de 640, contra o califado muçulmano que conquistara a Síria e o Egito. As províncias da Ilíria, a espinha dorsal do Império desde anterior ao reinado de Diocleciano, foram devastadas pelos bárbaros e ocupadas tribos eslavas. Quando o Império restabeleceu sua posição no século VIII, essa recuperação foi obra dos imperadores isaureanos, que tinham origem asiática e baseavam seu poder não nas províncias europeias, mas na Ásia menor. Sob essas condições, em vez de seguir o caminho para a Europa do Leste, a influência religiosa e cultural bizantina se expandiu para a Ásia, alcançando a Armênia e a Geórgia. A única exceção extraordinária a essa tendência pode ser encontrada na estranha carreira de Justiniano II, um déspota semelhante a Ivan, o Terrível, tanto em sua crueldade impredosa quanto em sua instabilidade mental e seus súbitos rompantes de energia demoníaca. Justiniano II passou 10 anos em asílio na Crimeia, onde se casou com a irmã do Cagã dos Cazares. Aliou-se aos búlgaros a fim de recuperar seu trono e recompensou o chefe búlgaro com o manto púrpura e o título de César. Ainda assim, ensuei sob os grandes imperadores isaureanos que o sucederam. Não houve nenhuma atividade missionária bizantina na Europa Oriental. Nada é comparável ao trabalho dos monjas celtas e anglosaxões que atuavam no Ocidente no mesmo período. Isso ocorreu devido principalmente ao tremendo Golfo 138 e L139 cultural que separava a refinada cultura urbana do Império Bizantino dos sucessivos povos bárbaros que se lançavam sobre esse império a partir das imensidões asiáticas. No Ocidente, não existia tamanha lacuna, uma vez que os reinos bárbaros cristãos, que tinham surgido sobre as ruínas do Império do Ocidente, forneceram uma transição natural entre a cultura latina do Mediterrâneo Ocidental e a cultura pagando os povos bárbaros do Norte. Outro lado, a história da Europa Oriental sempre esteve condicionada a um fator geográfico específico, a completa ausência de uma freonteira natural em seu flanco oriental. A grande estepe oasiana se estende indefinidamente do Danube às montanhas altaicas, na direção sul, dos oases à grande muralha da China até às florestas da Manchúria. Essa sempre foi uma estrada aberta para as nações das estepes, abrindo o coração da Europa Oriental aos povos guerreiros da Ásia Central. Tal passagem nunca foi fechada, até que Munichi e Marsalkei rompessem as linhas de Perekope em 1737. O conjunto desse imenso território forma uma unidade muito mais estreita que a do Ocidente, uma vez que os povos das estepes estiveram em contato entre os cidades de tempos imemoriais. Qualquer mudança em suas relações pode colocar esse imenso território em movimento, desde as freonteiras das Chinas do Império Bizantino e Carolíngio. Embora as civilizações superiores do Extremo Oriente e do Ocidente ignorassem uma a outra, desconhecendo quaisquer meios de comunicação e cooperação, os bárbaros das estepes, sua vez, sempre estiveram cientes da existência de ambos os mundos, mostrando-se capazes de organizar vastas expedições militares que direcionaram contra o Oriente e o Ocidente. Consequentemente, a relação do Império Bizantino com seus vizinhos bárbaros não era exatamente a de uma civilização unificada lidando com dispersas tribos de bárbaros, mas era uma relação de império contra império. Embora, em muitos aspectos, os povos das estepes asiáticas fossem mais bárbaros que os pagãos germáinicos ou eslavos, eles eram, do ponto de vista militar e o político militar, altamente organizados. Formavam criação do Ocidente um capítulo 6, parte de um todo mais amplo, que se estendia para muito além do alcance da administração bizantina. Esse tipo imperial de barbarismo organizado eurasiano já existia no século V, quando os Hunos, atraídos para o Ocidente a partir do coração da Ásia Central, se estabeleceram na Hungria e invadiram, indiscriminadamente, as províncias orientais e ocidentais. Contudo, a Atila e seus Hunos não foram mais que os primeiros de uma longa série de conquistadores nômades a subir o Danúbio, Cotriguros, Avaros, Búlgaros e Magiares. Para não falar dos Casares, Patsinaques e Cumans, todos ocuparam sucessivamente as estepes do Volga ao Danúbio. O caráter efêmero desses impérios nômades apenas aumentava o seu efeito destrutivo, na medida em que determinado povo se tornava relativamente civilizado para receber as primeiras sementes de cultura cristã. Esse grupo era subitamente substituído uma nova horda das estepes. Dessa forma, todo o processo tinha de recomeçar. Foi somente quando a última das grandes tribos de conquistadores apareceu, os mongóis, unificando todo o mundo eurasiano em um estado imperial organizado, no século XIII, que a situação se estabilizou. Em maior dos impérios nômades encontrou seu centro de gravidade na Ásia Oriental, muito além do alcance da cultura e da religião bizantinas. Assim, durante toda a sua história de mil anos, o Império Bizantino foi confreiontado, em sua freionteira norte, uma série de impérios bárbaros asiáticos, o que foi uma ameaça contínua às províncias dos Balcãs e à própria capital. A extensão das planícies asiáticas, as quais alcançam o coração da Europa Central, separou a cristandade bizantina dos povos nativos da Europa do Leste e do Norte, do camponês eslavo que vivia ao norte das estepes e das ainda mais remotas tribos finlandesas que ocuparam a vasta região de floresta que se estendia do Báltico Oriental aos Urais até a Sibéria. Outro lado, entre a Europa Ocidental e a do Norte essa barreira não existia, já que os germânicos tinham um contato imediato com os eslavos do Sul, meio do Danúbio, ao passo que os povos escandinavos, desde tempos imemoriais, uma quarenta e um quarenta e um seguiam a formidável cadeia de rios e lagos em direção sudeste, da região do Báltico ao Vogue e ao Dineper. Logo, não é surpreendente que o primeiro desafio mais sério aos povos das estepes veio do Ocidente e não do Império Bizantino. Foi Carlos Magno e seu filho Pepino, o rei da Itália, que destruíram o coração do reino Avaro na Hungria, reabrindo as terras do Danúbio e a atividade missionária cristã. O novo espírito que animou essa primeira expansão da cristandade do Ocidente encontra a expressão literária no hino de triunfo sobre a derrota final dos Avaros em 796, composto um anônimo poeta carolíngio. Ones gentis que efiesti, turisti, deis subolis, terras, fontes, rivos, montes et formasti o minem, Avaros que convertisti utimis temporibus, misiti Deus Petrum Sanctum, principem apostolum, eliene auxilium pipini magni regis, ii, lium utivinijus comitaret et freiam corum assiem. Nusfi, deles gestiani deogamus gratiam, que regnum regis conformavit super regnum uniai, et victorium donavit de Paganis gentibus. Essas quadras tão desajeitadamente forçadas pouco têm em comum com as elaboradas elegias heroicas dos poetas de corte do período. Encontram-se ainda muito mais afastadas do espírito da cultura bizantina, o seu ideal é o das cruzadas e das canções de gesta, gesta de perfreancos. Todavia, graças às cartas de Alcuíno e do concílio presidido Paulino de Aquileia no acampamento do rei Pepino, durante a um poete, latim, Aevi Carolini, 1, 1.6. Tradução, Cristo, Filho de Deus, Criador de todos os povos, das terras, nascentes, rios, montanhas e do homem, nesses últimos tempos, vós convertestes os Avaros. Deus enviou São Pedro, o primeiro dos apóstolos, ao auxílio de Pepino, Filho do Grande Rei, para que Pedro acompanhasse em sua campanha junto aos freiancos. Vamos, cristãos, Dargrás Mons e Adlus, que confirmou nossa realiza sobre o reino da Hungria, de Indú.Mediano num 111.26. Rins sobre os pagãos. Criação do Ocidente 1 capítulo 6 Campanha militar 2 contra os Avaros. Estamos relativamente bem informados sobre o aspecto eclesiástico dessa expansão da cristandade ocidental. A queda do Império Avaro, que obscurecerá séculos a vida da Europa Oriental, gerou uma enorme impressão sobre os povos eslavos, cuja memória ainda sobrevive nas primeiras crônicas medievais russas. Não apenas abriu Danúbio e ação ocidental dos Balcãs as influências carolíngias, mas também trouxe aos povos eslavos, mais ao norte, um grande desafogo, durante o qual eles puderam afirmar sua independência política. Conseguinte, no século IX, surgia o grande Estado da Morávia, o primeiro reino eslavo a se tornar cristão e a desempenhar um papel na história europeia. Para o Império Bizantino, contudo, esse desenvolvimento foi menos favorável, uma vez que a queda dos Avaros destruiu o equilíbrio de poder sobre o qual a diplomacia bizantina sempre procurara manterem suas freionteiras ao norte. Agora, os búlgaros, mais de um século, não teriam mais um poder rival que os distraísse das freionteiras bizantinas. O resultado foi que os búlgaros sob os Khaganskrum e o Murtag se estabeleceram firmemente nos Balcãs, de Belgrado e Ocrida até a região de Dobruja, impondo uma terrível derrota aos bizantinos em 811, onde o imperador Niséforo e todo o seu exército foram destruídos. Durante os dois séculos seguintes, a Bulgária representou uma ameaça muito séria ao Império Bizantino, mas seu estabelecimento nas terras civilizadas dos Balcãs orientais produziu profunda mudança em seu estado e em sua cultura. Os búlgaros deixaram de ser mais uma horda de nômades turco-finlandeses das Estepes, como os Avaros ou Zunos, tornando-se um povo de língua eslava e de cultura bizantino-cristã. De fato, foi na Bulgária dos séculos 9 e 10 que foram estabelecidas as fundações da literatura e da cultura eslava, subsequentemente transmitida aos russos e aos sérvios, tornando-se, fora da Grécia, a principal fonte de tradição cultural da Igreja Ortodoxa 2CF. Alcuin's Letters, 99, 107, 1 10 a 13 concilia Evie Carolini, 1, nº 20, p. 1 72 a 76, 1 42 e 1 43 na Europa Oriental. Todavia, tal desenvolvimento não foi, de modo algum, pacífico ou harmonioso. Os métodos políticos do imperialismo bizantino eram contraditórios aos seus objetivos religiosos e culturais, obstruindo, as margens do império, o florescimento de estados cristãos independentes. Sempre foi usual a política de Bizâncio causar problema aos bárbaros em suas próprias freionteiras, atiçando a cobiça de outros grupos bárbaros mais ao longe, para que estes os atacassem pela retaguarda. Dessa forma, os bizantinos jogaram os Avaros contra os Unos e os turcos contra os Avaros. O fato de os búlgaros terem se tornado cristãos não os impediu de usar a mesma técnica, atraindo novas hordas de bárbaros das estepes contra os búlgaros. O resultado foi desastroso e a disseminação do cristianismo na Europa Oriental ficou emaranhada na complicada ter de poder e interesses políticos. O inescrupuloso imperialismo bizantino afastou os búlgaros de Bizâncio, desviando-os para o Ocidente, ao passo que, inversamente, o medo gerado pelo imperialismo germânico dos carolíngios fez o mesmo sobre os moráveos, e estes se voltaram para Bizâncio. É dentro desse confuso cenário político que as atividades religiosas do Papa Nicolau I, do patriarca fóssil e dos apóstolos dos eslavos, São Cirilo e São Metódio, devem ser avaliadas. São Cirilo, originalmente conhecido como Constantino, o filósofo, era um monge letrado de Tessalônica e foi o primeiro legado enviado pelo imperador É. Pelo patriarca Oscazares, no sul da Rússia, em missão tanto religiosa quanto política. Em seu retorno a Constantinopla, em 862 a 863, ele encontrou a delegação que Hachislav, o príncipe da Morávia, enviar a fim de estabelecer relações amigáveis com o Império Oriental para contrabalançar a pressão conjunta do reino carolíngio e da igreja germânica. No momento em que Constantino e seu irmão Metódio deram início aos trabalhos com a Igreja da Morávia, em resposta à solicitação de Hachislav, Boris, o cagã da Bulgária, estabelecia relações semelhantes com a Roma, a fim de salvaguardar sua independência contra os bizantinos. Ainda possuímos a longa e detalhada resposta do Papa Nicolau I ao Cuxtionório dos Búlgaros, tratando de todos os problemas de criação do Ocidente. É um documento que se equipara o Carta de São Gregório a Santo Agostinho de Cantuária, um exemplo primoroso da atitude do papado em suas transações com os bárbaros, um monumento da alta capacidade de gestão pública e sabedoria pastoral desses líderes espirituais. Esse tipo de documento nos mostra como a conversão dos bárbaros acarretava inevitáveis mudanças em sua cultura social e o quanto for necessário distinguir entre os elementos essenciais do modo de vida cristão e os acidentes ligados à cultura latina ou bizantina, os quais os missionários consideravam parte necessária. Do cristianismo.3 O mesmo problema apareceria na Morávia, onde os bispos carolíngios atacaram Cirilo e Metódio usarem a língua local nas atividades litúrgicas. Caso as políticas de Nicolau I e de seus sucessores, Adriano e João VIII, tivessem êxito, uma nova província eslava da cristandade poderia ter surgido nos Balcãs e na região do Baixo Danúbio, a qual teria se tornado independente tanto da teocracia bizantina quanto do modelo carolíngio. Mas o declínio do papado depois do assassinato de João VIII e a condução inescrupulosa da política e do poder nos dois impérios deixaram a situação insustentável. O trabalho de Cirilo e de Metódio foi desfeito pelos bispos carolíngios. Outro lado, os bizantinos atraíram pagãos magiares para os auxiliar contra os búlgaros, o que acabou destruindo a nascente cultura cristã tanto na Morávia quanto nas terras do Danúbio. A chegada dos magiares na Hungria, juntamente com a ocupação de seu antigo território a oeste do Dom pelos turcos petienegues, quatro uma vez mais restaurou uma três exemplo, tomando-se esse documento como referência. Parece que a questão sobre o uso de calças preocupava os missionários bizantinos do século IX tanto quanto preocupou os missionários ingleses e americanos no século XIX. Todavia, enquanto os modernos missionários encorajaram o uso de calças como um aspecto da civilização cristã, os bizantinos baniam seu uso alegando ser um costume pagão e bárbaro. Quatro conhecidos pelos bizantinos como paticinax, causa grande confusão o fato de os escritores bizantinos se referirem habitualmente aos maquio-ertes, cujo um 44 e um 45 barreira de povos das estepes, entre o Império Bizantino e a Europa Oriental e Central. De fato, o novo ataque bárbaro foi mais longe que o de seus predecessores. Os magiares não só destruíram o reino da Morávia, como também a marca austríaca do Império Carolíngio, levando seus ataques ao coração da Europa Ocidental. Entretanto, o trabalho dos missionários não foi de todo perdido. Quando os Vatopeluk e o Partido Germânico da Morávia expulsaram os discípulos de Cirilo e Metódio, dez anos após a chegada dos magiares, estes encontraram um refúgio na Bulgária, onde o ideal cirílico de uma cristandade eslava vernácula coincidiu com o objetivo de Boris e de seus sucessores de criar uma igreja búlgara autônoma. Foi aqui que São Clemente, em Ocrida, e São Naum, em Preteslá, levaram adiante o trabalho de Cirilo e Metódio para a criação de uma escrita, da liturgia e da literatura eslavo-cristã. Sob o grande Czar Simeão, que estabeleceu um independente patriarcado búlgaro, A nova cultura vernácula alcançou maturidade precoce, comparável com a da Nortumbria-Anglo-Sachônica dois séculos antes. Todavia ainda mais importante, a antiga língua eslava, o idioma dessa nova cultura cristã, tornasse-a a língua litúrgica sagrada da Europa Ocidental e da Rússia. Mas esse desenvolvimento repentino da cultura cristã na Bulgária teve uma duração ainda mais curta que o da Nortumbria cristã. O esforço ambicioso de Simeão, o grande, para estabelecer um império búlgaro e um patriarcado búlgaro gerou um conflito inevitável com o Bizâncio. Sem hesitar, os bizantinos seguiram sua política tradicional de retirar magiares, petenegues e russos de suas terras e freionteiras, desviando-os para outros alvos. O segunda metade do século X e o início do século XI presenciaram o fim da independência búlgara e a elanização da igreja búlgara. Sem dúvida que a conquista da Bulgária, reunindo as antigas províncias balcânicas ao império, foi um triunfo da política externa do culto e ponto e enfim no ugriana, como turcos, ao passo que os petenegues, cuja cultura era RTL1LMTNTC turca, são descritos como eras. Seriação do Ocidente 1 Capítulo 6 Imperialismo Bizantino Mas, como ocorrera com a anexação do reino cristão independente da Armênia, um evento do mesmo período, o processo acabou sendo desastroso para a causa da cristandade oriental. A destruição da independência nacional e a identificação da igreja ortodoxa com a dominação bizantina produziram um ambiente de revolta espiritual entre os povos súditos, levando-os não somente a se opor à dominação da civilização estrangeira, mas afastando-os do cristianismo e conduzindo-os ao mundo do dualismo oriental. Já nos séculos VIII e IX, condições semelhantes nas freionteiras orientais do Império tinham gerado uma seita militante de paulicianos na Armênia e na Ásia Menor. No século X, um padre búlgaro, Bogomil ou Teófilo, fundou uma seita semelhante, embora independente, destinada a tornar o termo búlgaro sinônimo de herético. Todo o Ocidente medieval, como faziam seus predecessores, os Bogomils ensinavam que a criação material era algo essencialmente maligno, a salvação seria encontrada na total rejeição de todas as obras da carne, incluindo o casamento, a guerra e qualquer atividade externa. Nesse último ponto, eles diferiam dos paulicianos, uma seita extremamente guerreira e ativa. 5 Os Bogomils Outro lado, eram pacifistas, isolados e antipolíticos. Evitavam o conflito aberto e ocultavam suas atividades, de modo que eram plenamente capazes de divulgar propaganda subterrânea entre a população camponesa dos Balcãs. Além disso, suas ideias se infiltraram na literatura ortodoxa slávame e da influência que exerceram sobre a literatura vernácula búlgara, fonte para numerosos apocalipses e lendas apócrifas, muito populares na Rússia não só no período medieval como também nos tempos modernos. A existência desse submundo herético é de suma importância na história da cultura medieval, tanto da Europa Ocidental quanto 5. Suas relações com os últimos podem ser comparadas com a relação entre Quakers e Anabatistas, no século XVII, ou aquela entre os confreades boelhios com os taburetas, no século XV. Uma 46 J. um 47 da Europa Oriental, embora a destruição completa da literatura herética tenha nos privado das evidências literárias. Não obstante, resta pouca dúvida de que todo o movimento, não apenas nos Balcãs, mas também no resto da Europa, teve origem e centro de difusão na Bulgária entre os séculos X e XI. Enquanto isso, a queda do Estado bulgaro abrir o caminho para o surgimento de um novo poder para além do Danúbio. A leste, o Império Casar ainda dominava as terras entre o Negro e Volga, devendo sua importância ao controle que exercia sobre as rotas de comércio entre o Oriente Próximo e a Europa. Essas rotas do Baixo Volga ao Baixo Dom e do Báltico a Sudeste até o Médio Volga tinham sido importantes canais de comunicação entre o Norte e o Sul, desde tempos imemoriais. A Rússia não se abre apenas para a Ásia meio das estepes, mas também se comunica com o Norte, o Sul e o Leste meio de seus rios. Do mesmo modo que as estepes têm sido as estradas da guerra, os rios sempre foram as vias do comércio e da cultura. É verdade que, na Idade Média, o comerciante e o guerreiro eram frequentemente discerníveis. Isso era especialmente verdadeiro para os vikingos, que, em todos os cantos da Europa, envolviam-se abertamente com a pirataria e com o comércio, a colonização e a conquista. Mercadores e aventureiros da Escandinávia eram ativos nas terras do Leste já muito antes que a expansão dos vikingos no Ocidente tivesse início. Os historiadores árabes fornecem um retrato vívido do modo de vida desses aventureiros predadores. Os rios, escreve Ibn Rustah, realizam suas incursões sobre o Saclaba vindo em navios e atacando as populações que encontram pelo caminho, e eles tomam prisioneiros e os transportam a casar e a bulgar e lá fazem comércio e quando nasce uma criança, entre qualquer um desses homens, ele toma sua espada e a coloca entre as mãos do bebê e diz, Não legarei a você rir. Um Ucza, você nada terá exceto o que ganhar pelo mérito de slll.elespok.hl Criação do Ocidente 1 capítulo 6 Eles não têm nenhuma propriedade imobiliária, nem vilas, nem terras cultivadas, a única ocupação que têm é o comércio de peles, e eles as comerciam trocando as ouro e prata, que guardam em seus cintos.6 Esse relato, do início do século X, sem dúvida se refere aos russos do norte, vindos do Báltico pelo lago Ilmen ou pelo lago Ladoga, meio do alto volga até o grande empório muçulmano de Bulgar, a capital dos búlgaros do norte perto de Kazan. Eram também bastante ativos na rota sul até o Diazhov. A primeira incursão russa constantinopla ocorreu já à volta de 860. A estreita ligação entre os russos e os vikings do Ocidente é mostrada na interessante história, dos anais de São Bertim, sobre delegados russos em Constantinopla, em 838, que, ao retornar ao seu próprio país pegando a rota do Ocidente, em companhia de uma embaixada bizantina em que se dirigia Luiz, o pedoso, admitiram que eram suecos de nascimento. De fato, a história do estabelecimento do Estado de Kiev e seu ataque sobre os Casares e sobre o Império Bizantino nos dá um paralelo extraordinário do que ocorreu durante o estabelecimento de Estados vikings em Dublín e York e na Normandia e seus ataques sobre o Insecs e sobre os territórios do Império Carolíngio. Nesse sentido, não se torna absurdo imaginar que o arrefecimento dos ataques vikings sobre o Ocidente, no século X, possa ter ocorrido, em parte, devido ao desvio das energias desses povos, transferidas para uma nova esfera de explorações ao sudeste. O estabelecimento dos Rus em Kiev na segunda metade do século IX e o florescimento do trânsito pelo Dnieper como a principal rota de comércio entre o Báltico e o Negro ocorreu ao mesmo tempo em que a pressão dos povos das Estepes, sobre o sul da Rússia, foi relaxada, quando os magiares se moviam para o oeste, precipitando-se sobre a Hungria. De Kiev, os príncipes mercadores vikings foram capazes de controlar e explorar. 6. Traduzido-se é Macartney, Timagiarz Intininti Centuri, p. 213 SS. 1.48.1.49 Os povos eslavos da Ucrânia, empurrando os cazares para além da região do Negro. Sob seus primeiros governantes, Oleg, Igoriz Vyatoslav, a essa incursões e conquistas dos russos se igualaram e até mesmo superaram os saques dos vikingos sobre o Ocidente no século IX. Essas incursões foram direcionadas não apenas contra o Império Bizantino, mas contra os búlgaros, cazares e muçulmanos do Azerbaijão. Pelo menos em duas ocasiões. Em 913 a 914 e 943 a 944, expedições em grandíssima escala foram realizadas pelo Caspio. 7. Se essas aventuras tivessem êxito, é possível que o curso do desenvolvimento russo fosse transferido para leste e a Rússia poderia ter se tornado parte do mundo islâmico. Felizmente, tanto para a Europa quanto para o Império Bizantino, a triunfante carreira de Sviatoslav, o maior dos primeiros governantes de Kiev, terminou em desastre. No curso de poucos anos, ele destruiu o Império Kazar e havia conquistado os territórios dos búlgaros do Volga e do Danúbio. Nesse momento, ele resolveu transferir sua capital de Kiev para Pera e Eslavets na Bulgária, unindo dessa forma a Rússia e a Bulgária e formando um novo império que controlaria todas as rotas comerciais do interior do Danúbio ou Volga. Depois de quatro anos de guerra, Sviatoslav foi derrotado pela resistência enérgica do novo imperador João Tzimíces. No ano seguinte, ele foi morto pelos paticinaques quando retornava para Kiev, perto das quedas do Dnieper. Uma série de corredeiras e travessias que formavam o ponto vulnerável da rota comercial de Kiev, foi Vladimir, em 988, filho de Sviatoslav, que tomou a decisão histórica que sacramentou o futuro da Rússia. Segundo a tradição, essa decisão não foi tomada até que Vladimir tivesse investigado muçulmanos, judeus, latinos e gregos. O fator apontado foi o esplendor da liturgia bizantina, quando delegados russos presenciaram em 7 CF. N. Kashmik, Tiberginin Zofi Rússian Istori, e G. Vernadsky, que 111 Art. 11i, p. 33. H. Criação do Ocidente J. Capítulo 6 Santa Sofia. Mas, sem dúvida, tanto a conexão bizantina quanto o prestígio do Império Bizantino foram os fatores decisivos. Depois da conversão de Vladimir, houve uma rápida expansão da cultura bizantina cristã sobre a Rússia. Aqui, como ocorreram na Nortumbria do século VIII e na Bulgária do século IX, observamos quão rapidamente a conversão de um povo pagão pode ser seguida pelo súbito florescimento de uma cultura cristã aparentemente madura. Já sob o governo de Jaroslav, o sábio, filho de São Vladimir, Kiev se tornou uma das cidades mais importantes da Europa Oriental, como Adam de Brimenha descreve, a rival de Constantinople e a mais renomada glória da Grécia. Era uma cidade de igrejas e monastérios, e a Catedral de Santa Sofia com seus mosaicos bizantinos e afrénsicos, datados dos dias de Jaroslav, permanece, ao lado de São Marco em Veneza, um testemunho das grandes realizações da cristandade oriental durante o auge de seu desenvolvimento medieval. A influência dessa nova cultura eslavo-bizantina se estendeu mais ao longe, até o nordeste, alcançando Riazan, Rostov e Vladimir, chegando ao Golfo da Finlândia e ao lago Ilmen, onde a grande Nogoro reteve sua importância como portão para o Báltico, da mesma forma que Kiev era o portão para o Negro. Nos séculos XI e XII essa rota oriental para Bizanço ainda era um caminho familiar aos viajantes escandinavos. Nogoro ou Ongarde, como eles a chamavam, era quase uma parte do mundo escandinavo, e as cortês dos príncipes russos eram o refúgio natural de príncipes do norte em exílio, de Olavo Trigvazon e Santo Olavo de Harold Haddad e a família de seu rival outro Harold, o último rei sachão da Inglaterra. A tradição islandesa recorda que foi na Rússia, na Igreja de São João, em uma colina acima do Dnieper, que o primeiro homem a levar o cristianismo à Islândia, Torualdi Kodransson, encontrou descanso, depois de suas longas andanças. 8 do mesmo. 8 Cristina e Saga 9 1 Em Originas Luslandicai 1 Página 403 a 4 1 50 1 51 A Europa Oriental era agora o local de encontro de duas correntes independentes de cultura. Cristã Enquanto as influências bizantinas se espalhavam para o norte meio do negro e dos grandes rios da Rússia, a cristandade ocidental se expandia para o oriente pela Europa Central. Novos estados cristãos surgiam nos vales do Elba, do Vístole e do Danúbio. Portanto, a mesma que presenciou a recuperação do Império Bizantino e a expansão da Igreja Bizantina também viu a recuperação da tradição do imperialismo carolíngico com o novo Império Germânico de Otão e de seus sucessores com a nova expansão da cristandade ocidental em direção leste. Como ocorreram na Ed. Carlos Magno, foi o Império do Ocidente e não Bizâncio que libertou a cristandade das destruições do poder pagão, onde Magiares e Avaros tinham se estabelecido no coração da Europa. Uma vez mais renascia a marca oriental. Abadias e bispados foram restaurados e colonizadores vindos das ações ocidentais da Alemanha repovoaram as terras desertas da Áustria Oriental. Todavia, a atitude dos imperadores e prelados do Império do Ocidente em relação aos eslavos, tanto no Danúbio quanto no Elba, foi a mesma que a do Império Bizantino em relação aos eslavos dos Balcãs. Eles tomaram como garantido que a disseminação do cristianismo significava a expansão do Império e que a conversão dos eslavos envolveria sua sujeição aos bispos, condes e margravos germáinicos. Prelados ambiciosos como o peregrino de Passau tentaram estender sua jurisdição sobre os territórios conquistados e não hesitaram em apoiar sua silvinda e quençonques usando toda sorte de falsificações de documentos. Criação do Ocidente 1 capítulo 6 e de mapas.9 Essa exploração inescrupulosa dos eslavos convertidos e conquistados pelo imperialismo germáinico provocou a mesma reação, agora na Europa do Norte, que ocorrerá quando o imperialismo bizantino sujeitara a Bulgária aos mesmos excessos. Aqui, em, isso encontrou expressão não na resistência subterrânea de movimentos heréticos como aconteceu aos Bogomíos, mas houve um retorno aberto ao paganismo. A derrota de Otão II pelos sarracenos na Itália, em 982, foi seguida de um levante geral dos eslavos pagãos que varreu as marcas orientais, recuando a freio onteira da cristandade para o Elba. Felizmente, esse desastre externo foi seguido uma transformação radical das políticas, modificando toda a história da Europa Central e Oriental. Essa mudança foi fundamentalmente provocada pela alteração do processo de conversão. No lugar do império e de seu corpo clerical seriam agora os próprios governantes desses povos que trariam a conversão. No entanto, isso só foi possível devido a sabiá concepção de Otão III, que via o império como uma sociedade de povos cristãos. Com isso ele pôde acolher, de bom grado, a formação de novos reinos cristãos e a criação de novas igrejas em direta associação com Roma, em vez de torná-las dependentes da hierarquia germânica. Além disso, Otão III estava aproximadamente ligado ao mais extraordinário representante do novo cristianismo eslavo, Santo Adalberto Wojtek, o primeiro bispo tcheco de Praga que buscara refúgio em Santo Alessio, em Aventino, ocasião de sua expulsão da Boêmia durante a reação pagã de 983, e que subsequentemente levou adiante seu apostolado na Hungria, Polônia e Prússia, onde finalmente morreu como mártir em 997. Santo Adalberto exerceu enorme influência no desenvolvimento da cristandade na Europa Oriental. Sua fundação monástica em Barzenov, próximo a Praga, onde estabeleceu uma colônia de nove exemplos, a tentativa do peregrino de Passau de reivindicar a posse da província mística de Louros em 973. 152-153 Beneditinos de Roma, a qual se tornou um manancial de influência monástica aos países vizinhos. A Casa Mãe de Miserites, a primeira fundação beneditina na Polônia, fora fundada pelo próprio Santo Adalberto, e as grandes abadias húngaras de Panonaume e Pexvarar foram fundadas seu discípulo, Santo Astrico Anastasio. Não obstante, na morte ele foi ainda mais poderoso que em vida. Boleslav, o rei guerreiro da Polônia, obteve seu corpo dos prussianos pagãos e o colocou na igreja de Gnesen. O imperador Otão em pessoa, amigo de Santo Adalberto, percorreu a Europa para homenagear seu Santo Arrio. Foi honra ao mártir que ele estabeleceu a nova hierarquia que libertou a Polônia de sua dependência da igreja germânica, tornando-a um membro independente da cristandade. Da mesma forma, Otão XIII e o Papa Silvestre criaram o novo reino cristão e a nova hierarquia da Hungria. Aqui, também, a influência de Santo Adalberto é evidente. Foi ele quem batizara Santo Estevão, e foi seu discípulo, o monge Santo Astric, que se tornou o líder da nova hierarquia. Portanto, foi da nova Roma de Otão XIII e Silvestre II que Santo Estevão recebeu a coroa sagrada, o símbolo máximo da realeza húngara, o qual marcou a transformação de um estado pirata, o reino magiá, em reino apostólico, um dos baluartes da cristandade oriental. O pequeno tratado conhecido como Instrução de Santo Estevão X aos seus filhos Santo Emerico profece expressar os ideais do fundador, seja lá qual for exatamente a sua data, é certamente verdadeiro ao espírito de Otão XIII e de seus conselheiros eclesiásticos. Sobretudo a notável passagem que atribui a grandeza do Império Romano à liberdade que dissipa os preconceitos nacionais, aconselhando o príncipe a receber bens estrangeiros e forasteiros, que trazem novas línguas e novos costumes ao reino. Pois Freak e Freagio é um reino com apenas uma língua e um costume. Não neus um zero ubi barra luz de lunstitutio nemurum aque decreto um esse stepeni. Budapeste, Ed, Scriptorium Ri. Ili Lungaricarum, 1938, Vol 2, p. 6-1-27. Criação do Ocidente 1, capítulo 6 Linguaio News que Moris Regnum imbecil, Iet Freagilum, sentimento estranhamente esclarecido em comparação ao nacionalismo e à xenofobia da Europa da modernidade, mesmo diante de sociedades tribais e bárbaras como a dos primeiros magiares. De fato, a conversão da Hungria, muito mais do que da Polônia, abriu caminho para a cultura cristã na Europa Oriental, já que o Danube Médio sempre foi o principal portão entre o leste e o oeste europeus. Isso foi imediatamente usado como oportunidade para futuras atividades missionárias. Outro amigo íntimo de Otão III, São Bruno de Querfurt, discípulo de São Romualdo e biógrafo de Santo Adalberto. Ele se esforçou fazer da Hungria o ponto de partida para uma missão a leste. Aos nômades da estepe russa e aos familiares pagãos dos magiares no Volga, uma missão que o colocou em contato amigável com o novo estado cristão de São Vladimir em Kiev. Assim, no início do século XI, uma nova sociedade de povos cristãos brotava na Europa Oriental, da Escandinávia, Crimeia e do Danube ou Alto Volga. No entanto, essa nova cristandade ainda constitui uma ilha em meio a um mar de paganismo e barbarismo, entre os nômades turcos das estepes e as tribos finlandesas das vastas florestas do norte. Mesmo na região do Báltico e nação oriental da Alemanha, na Lituânia e na Prússia, até o extremo oeste e em Meclemburgo, houve a permanência de um núcleo duro de resistência pagã, o qual não seria superado séculos. Uma vez que sua força vinha da resistência nacional dos povos bálticos contra a expansão e exploração colonial germânica, mas sempre que tal fator esteve ausente, como na Hungria e na Rússia, o progresso da evangelização foi relativamente rápido. Os povos dessa nova sociedade cristã estavam em próximo contato geográfico e cultural, e suas famílias governantes se relacionavam intimamente. Além disso, a divisão entre as províncias latinas e bizantinas da cristandade não estava tão drasticamente definida ali, modo que destruísse o senso de comunidade religiosa e cultural. Traços dos trabalhos de Cirilo e Metódio permaneceram no Ocidente, NN 154 e L155 Croácia e talvez na Boêmia, onde a abadia de Sarzarva manteve o rito oriental no século XI, Enquanto na Rússia, durante o tempo no qual as relações tradicionais com a Escandinávia foram preservadas, o estreito laço pessoal entre os príncipes russos com o norte tenderam a manter a Rússia em posição intermediária entre o Oriente e o Ocidente. Mesmo durante o século XII, Eumori, o padre alemão, o qual de tinha um conhecimento considerável sobre a Europa Oriental, não podia distinguir claramente as freonteiras entre as duas cristandades. Todos esses povos, exceto os prussianos, ele escreveu, alegam ser cristãos. Nunca descobriu quem foram os professores dos quais eles receberam a fé, salvo que em todas as suas observâncias eles parecem seguir os gregos em vez de os latinos. Mar, é fácil viajar da Rússia à Grécia. XI O curso da história, todavia, aumentou gradualmente as divergências entre o desenvolvimento russo e dos eslavos ocidentais e escandinavos. A chegada de uma nova horda de nomades, os plumas, obstruiu a grande rota comercial do Báltico ao Negro no século XII. E finalmente, durante o século XIII, a última e mais significativa erupção de povos da estepe criou um vastíssimo império eurasiano, o qual cortou violentamente a Rússia do resto da Europa, praticamente encerrando o intercâmbio com os povos da Europa Oriental. A conquista mongó produziu uma interrupção cataclísmica no desenvolvimento da cristandade oriental, marcando um período inicial e outro posterior da Idade Média nessa região. Durante o primeiro período, nos séculos XI e XII, os povos cristãos da Europa Oriental ocupavam uma posição intermediária entre o Ocidente Latino e o Oriente Bizantino, e embora eles estivessem divididos suas preferências culturais e religiosas, essa divisão não era exclusivista. Um governante ocidental como o rei Bela III da Hungria poderia se inspirar em Bizâncio, ao passo que Zaslav Mdikev poderia dirigir seu olhar para Roma. Além disso, as relações entre as famílias governantes eram tão próximas como foram nos 1 H. T. M. C. L. M. 111 e K. Slavur 1. 10. 10. 1. L. C. Reação do Ocidente 1 capítulo 6 séculos XVIII e XIX. Durante esse período inicial, a cultura cristã da Europa Oriental era mais avançada na Rússia de que, devido ao alto desenvolvimento das cidades russas e de sua vida política e econômica autônoma, ao passo que a cultura da Polônia e da Hungria era relativamente atrasada. No período posterior da Idade Média tal configuração foi alterada. Hungria, Poêmia e Polônia tornaram-se intimamente integradas à vida comum da cristandade ocidental e desenvolveram florescentes culturas nacionais. Outro lado, os príncipes russos tornaram-se vassalhos e coletores de impostos dos cãs mongóis. A Hungria e a Polônia puderam compartilhar da ordem política dos reinos ocidentais e assim desenvolveram avançadas formas de parlamentarismo aristocrático e liberdades constitucionais. Além do mais, a união da Polônia com o Estado lituânio gerou uma imensa expansão a leste da cultura polonesa e latino-cristã, de modo que passou a incluir os principados da Rússia Ocidental, justamente aqueles que não se encontravam sob o jugo mongol, incluindo Kiev. Mesmo Nogorod, a grande e antiga cidade-estado que reteve sua independência a toda a Idade Média, foi duramente pressionada no século XIII devido à expansão militante das ordens cruzadas germânicas que avançavam sobre a região do Báltico. Esse conflito, que adquiriu o caráter de uma guerra religiosa, foi responsável pelo crescimento de uma tendência antilatina e antiocidental na tradição nacional russa. Todavia, o mesmo processo ocorria no sul, no centro do mundo bizantino. Aqui, também, o espírito militante do movimento cruzado, aliado ao imperialismo econômico das cidades-estado-italianas, fez surgir uma intensa resistência patriótica e religiosa no mundo bizantino. Portanto, a fundação do Império Latino de Constantinopla, o qual parecia marcar o clímax do avanço vitorioso da cristandade ocidental, foi, na verdade, um golpe fatal à causa da unidade cristã e unidade cultural da Europa Oriental. Foram os sultões otomanos, não os latinos, tampouco os russos ou povos ortodoxos dos Balcãs, que entraram e apanharam a herança de Justiniano e dos imperadores bizantinos. C.A.P.I.T. A violência combinada das invasões bárbaras e da anarquia feudal, geraram uma crise semelhante na vida da igreja. Não foi somente o fato de monastérios e igrejas serem saqueados exércitos vikins, sarracenos e magiares, ou mesmo o fato de inúmeros bispos, abades e monjas serem executados em sua luta contra os pagãos. Ainda mais grave, para a vida da cristandade, foi a aguda desintegração interna causada pela exploração e secularização da própria igreja pelos líderes da nova sociedade feudal. Abadias e bispados eram tratados da mesma forma que os feudos leigos, tomados pela violência, comprados e vendidos ou usados como recompensa de vitoriosas aventuras militares. O desespero dos representantes da tradição carolíngia, sobre a condição da igreja, pode ser visto no retrato sombrio esboçado pelos prelados da província de Remes, em Truslé, no ano de 909. As cidades estão despovoadas, os monastérios incendiados em ruínas, os campos abandonados à solidão, como os primeiros homens que viveram sem leis ou freieios, abandonados às suas paixões. Da mesma forma, agora, cada homem faz o que lhe agrada, desprezando as leis de Deus e do homem, e as ordenanças da igreja. O poderoso oprime o freaco e a violência triunfa nas terras. O pobre é massacrado e os bens da igreja são pilhados. Os homens se devoram como os peixes do MNR. É no caso dos monastérios. Alguns foram destruídos pelos pai e um, outros um fora e me privados de sua propriedade e reduzidos a nada. Criação do acidente 1 capítulo 7 Naqueles que subsistiram não há mais nenhuma observância à regra. Não há mais superiores legítimos devido à total submissão da igreja à dominação secular. Nos monastérios, presenciamos abades leigos com suas mulheres e crianças, seus soldados e seus cães. A situação é a mesma entre os próprios bispos. O rebanho de Deus perece nossa culpa. Isso aconteceu causa de nossa negligência e ignorância, assim como a de nossos irmãos. Existe na igreja uma incontável multidão de clérigos de ambos os sexos e de todas as idades que permanecem sem instrução alguma, de modo que são ignorantes mesmo nas palavras do credo e na oração do Senhor. Quando os líderes de qualquer sociedade percebem a gravidade da situação e admitem a própria responsabilidade, como nesse caso, a situação nunca é tão desesperadora. De fato, no exato momento que os bispos da província belga compunham essa jeremíada, os primeiros passos para a reforma eram tomados nas províncias vizinhas, como ocorrerá durante os séculos V e VI. Uma vez mais, o cristianismo mostrava sua independência e força inesgotável diante de condições adversas, seu poder de criar novos organismos de regeneração espiritual. Conseguinte, um novo movimento começou a brotar em meio à sociedade feudal, cuja finalidade era enfrentar o perigo da secularização feudal da igreja. Num primeiro momento, esse movimento foi estritamente monástico e ascético, assumindo a forma de uma retirada do mundo e da vida pública, em direção ao deserto e ao claustro, isto é, uma repetição, em circunstâncias distintas, do primeiro grande movimento do monasticismo ocidental descrito nos primeiros capítulos. Embora a hierarquia eclesiástica e a própria instituição da igreja estivessem, em geral, absolutamente ligadas à sociedade da E, praticamente sob o completo arbítrio das forças sociais predominantes, a instituição monástica, outro lado, representava o princípio.mediano.mediano.mediano.mediano.mediano.mediano.mediano. Um man se concilia, vou fui, 158 e 159 de uma ordem cristã realmente autônoma, a qual provou ser a semente a freio de ficar uma nova vida para toda a igreja. É verdade que, da mesma forma que os bispados, os antigos monastérios carolíngios foram igualmente explorados e secularizados, em, ao contrário dos bispados, os monastérios compreendiam um organismo independente. Consequentemente, cada nova fundação fornecia a oportunidade para um recomeço, um renovado retorno à observância da regra beneditina que permaneceu a norma consagrada da vida monástica. Dessa forma foram estabelecidas as fundações do novo movimento de reforma espiritual, o qual transformaria a igreja medieval a partir dos novos monastérios fundados príncipes feudais e nobres convertidos, como foi o caso de Cluny, na Burgundia, Brugne e Gorzi, na Lorena, e Camaldoli, na Toscana. Sem dúvida, em primeiro lugar o monge se preocupava com a salvação de sua própria alma, antes de se envolver com quaisquer programas de reforma eclesiástica. Mas, como vimos, 2 O monasticismo ocidental sempre teve uma fortíssima consciência de responsabilidade social e de atividade missionária. Se, um lado, ele se baseou na tradição dos padres do deserto, outro, foi ainda mais inspirado pelos ideais de Santo Agostinho e de São Gregório, a teologia e a filosofia da história agostinianas exerceram impacto determinante, com sua aguda percepção de um herdado pecado original, sob o ônus do qual vive a raça humana, mas que é contraposto pela eterna ação da graça divina, fonte continuamente renovada de energia sobrenatural a transformará. natureza humana, alterando o curso da história. Essa grande concepção se tornara parte fundamental do patrimônio espiritual da Igreja do Ocidente e, acima de tudo, do monasticismo ocidental. A cristandade tinha apenas que retornar a essa tradição a fim de recuperar sua energia dinâmica. Portanto, embora os esforços dos reformadores no século X focassem principalmente a causa da reforma monástica, ICF, CNP, Li, 26SS, Seriação do Ocidente 1 capítulo 7 Suas ações compreendiam questões muito mais abrangentes. Esses homens não eram somente acetas incomunicáveis, mas profetas da justiça a defender o freaco e o oprimido, que falavam corajosamente para que todos ouvissem. Observamos isso, sobretudo, nos escritos de Santo Odo, o segundo obade de Cluny, que foi um dos mais importantes líderes da primeira fase do movimento de reforma. Seu principal trabalho, Colationes, se baseia na concepção agostiniana das duas cidades, ou melhor, de duas raças, os filhos de Abel e os filhos de Caim, cuja guerra deve se estender até o final dos tempos. Mas, enquanto Agostinho concebia tal oposição fundamentalmente como um conflito entre a igreja cristã e o mundo pagão, Santo Odo se preocupava, acima de tudo, com as forças do mal que invadiam o terreno e a vida dentro da igreja. Nada é mais sombrio que o retrato que Santo Odo faz da condição da igreja, expondo a decadência do monasticismo e a imoralidade e o materialismo que dominaram o clero. Ainda assim, ele está longe de confinar sua crítica aos abusos estritamente eclesiásticos. O elemento mais extraordinário de seu ensinamento é sua crítica aberta, quase revolucionária, sobre a injustiça social. Aos seus olhos, o grande mal da é a opressão sobre os pobres e os excessos das classes governantes, que ele denuncia tomado pelo Espírito e pelas palavras dos profetas hebreus, aí daqueles que são ricos em Sião, e daqueles que se sentem seguros na montanha da Samaria, e os nobres da primeira das nações, a quem a casa de Israel recorre. Os nobres e seus cúmplices, ladrões que saqueiam os pobres, como os prelados leigos que freia caçam em proteger o povo contra a injustiça, são a verdadeira semente de Caim, os perseguidores de Deus. Como podem ser chamados de cristãos esses ladrões? O que merecem é o assassinarem seus irmãos, aos quais deveriam dedicar-lhes a vida. É preciso apenas estudar os livros da Antiguidade para perceber que os mais poderosos são sempre os piores. A nobreza leiga não se constitui pela graça, mas pelo orgulho e pela ambição. Se julgássemos pela realidade dos céus, daríamos honra não aos ricos seu fino vestuário, mas aos pobres que são aqueles que fabricam tais coisas, traço não sudoribus pauperum praiparaturum de potentioris saginantur. 3.1.60. L.1.6.1 Contudo, Santo Odo percebe que esse reino de injustiças tem raízes muito profundas e não pode ser abolido meios meramente externos, pela carne. Desde os dias de Abel, o primeiro dos justos, até o último dia dos eleitos, o sofreimento e a derrota sempre foram ação das crianças de Deus. O único remédio é da força espiritual do Cristo, meio da qual a humildade de Deus conquista o orgulho do maligno. Logo, o reformador espiritual não pode esperar que a maioria esteja do seu lado. Ele deve estar preparado para resistir sozinho, como Ezequiel e Jeremias. Deve tomar como exemplo o Santo Agostinho, cercado pelos vândalos em Ipona, ou São Gregório, orando em Roma com os lombardos nos portões. Os verdadeiros auxiliares do mundo são os pobres de espírito, os homens e mulheres que carregam o sinal da cruz nas testas, recusando o domínio da injustiça e colocando toda a confiança na salvação que vem de Deus. Para os homens modernos isso pode parecer uma posição um tanto quanto quimérica. Não obstante, não restam dúvidas de que foi ela quem forneceu força espiritual ao movimento de reforma, o qual a igreja carolíngia tinha, em vão, procurado estabelecer a partir de concílios e de seus reis. Apesar de toda a boa intenção dos reis e seus concílios, eles raramente tiveram os meios para implantar resoluções de forma eficiente. Outro lado, a reforma monástica foi um movimento verdadeiramente autônomo, derivando sua força de seus recursos espirituais internos. Em vez de ser prejudicado, o movimento foi, de fato, auxiliado pela descentralização e pelo particularismo local da sociedade feudal. O mundo feudal tornou possível que um fundador estabelecesse sua nova fundação religiosa sem a interferência em um colationes, e li, p. 26 a 30, O banquete dos poderosos é cozinhado no suor dos pobres. Criação do acidente 1 capítulo 7 do rei ou do bispo. O exemplo clássico dessa realidade foi Cluny, fundada pelo conde Guilherme de Alverguini, em 91-0, como propriedade dos apóstolos, cuja obediência estrita à Santa Sé excluía formalmente qualquer intervenção de reis, bispos e nobres, um privilégio que se tornou o padrão ideal para outros monastérios reformados. Assim, desde o começo, um tipo especial de aliança foi estabelecido entre o papado e os reformadores monásticos, uma aliança que já se confirmara nas relações de Santo Udo com Alberico, o príncipe romano, e Leão VII, na primeira metade do século X. Além disso, a freiocha organização sem forma definida do Estado feudal tornou possível, as congregações reformadas, estender seus domínios e influências com a prática de doações e comendas, do mesmo modo que outros grandes Estados feudais. Um reformador como Santo Ábio de Fleury podia dizer, em tom jocoso, que era mais poderoso que o rei dos freiancos, uma vez que sua abadia possuía dependências em territórios onde o rei não tinha autoridade. 4 Embora a influência de Cluny se estendesse do sul da Itália ao leste da Inglaterra, a ordem não foi, de modo algum, o único centro da reforma. Volta da mesma é, nos Países Baixos, nascia um movimento semelhante, encabeçado homens como São Gerardo de Brugni, reformador dos principais monestérios de Flandres, São Pedro e São Bravingente, Santo Homer, São Bertin e São Gislein. Pouco depois, um grupo de clérigos de Metis estabeleceu um centro igualmente importante em Gorzi, na Lorena, sob o comando de São João de Vandieres. Na Itália, a tradição dos monjas do deserto e dos anacoretas orientais foi revivada pela ação de acetas como São Nilo, monge bizantino que fundou o grande monastério Basileão de Grota Ferrata ao sul de Roma, São Romualdo, o fundador de Camaldoli, e São João Gualberto, o fundador de Valombrosa. Freia Quintimente, essa multiplicidade de movimentos interpenetrava-se quatro vitabonis, Migni, Kixx, Página 4 L 1-62 L 1-63 Mutuamente, influenciando todo o conjunto. Assim, a reforma dos monastérios anglo-saxões na edição Dunstan estava ligada ao movimento Flamengo, meio de São Pedro e Guente, e ao movimento de Cluny, meio do grande monastério de Fleury, o qual se tornara centro secundário da reforma. Do mesmo modo, São Guilherme Volpiano, o abade de São Benigni de Jun, introduziu a reforma clunyassense na Normandia, enquanto Ricardo de Saint-Vanis de Verdun colocou o movimento independente da Lorena em contato com o de Cluny, seu discípulo, Popo, o abade de Stavelotti amigo e conselheiro dos imperadores Henrique II e Conrado II, tornou-se o reformador dos monastérios da Germânia Ocidental. Assim, toda a Europa Ocidental, surgiram novos centros de reforma monástica, como pacificadoras ilhas de vida espiritual em meio ao revolto oceano de Anarquia feudal. Diante da desordem moral da cristandade, o monasticismo deixara de ser mero espectador inoperante e se tornar um poder independente, extremamente atuante na sociedade do Ocidente. Em homens como Santo Odo, São Romualdo e São Guilherme de Volpiano, os ambiciosos e violentos nobres feudais, que ignoravam completo a moralidade ou a lei, passarão a reconhecer a presença de algo mais forte que a força bruta, um poder sobrenatural e luminoso que eles não ousavam ignorar. São Pedro Damiano recorda que Ranier, marquês da Toscana, costumava dizer que nenhum imperador colocava tanto medo nele quanto o olhar penetrante de São Romualdo. Mesmo depois de sua morte, o santo ainda era considerado protetor dos pobres e vingador dos oprimidos. 5. Como vimos no período mais inicial da Idade das Trevas, 6. O santo não era apenas um bom homem que morrera, mas manifestava 5 exemplos. A história de São Pedro Damiano sobre a camponesa que invocou o auxílio de São Romualdo contra o nobre que roubara sua vaca, obtendo o êxito. 6. C. F. Capítulo. L. P. H. Criação do Ocidente 1 Capítulo 7 Um poder vivo que participava ativamente da vida e dos assuntos humanos, envolvendo-se nas questões mais difíceis, forte o suficiente para proteger os seus devotos e terrível em sua fúria. 7. Toda a grande abadia e igreja de peregrinação era um lar de tal poder, onde o santo mantinha sua corte e recebia as petições de seus clientes. Os direitos legais de imunidade e asilo que tais lugares sagrados desfreutavam eram o reconhecimento externo que toda sociedade dava tamanha autoridade. Da mesma forma, era o santo que se apresentava como verdadeiro senhor e mestre de todas as terras e dos moradores da abadia. O abade era apenas seu servo e dispenseiro, de modo que não é surpreendente encontrar homens livres entregando voluntariamente sua liberdade para se tornarem homens do santo. Os humines sanctorum ou centeors, como eram chamados, tinham um status mais elevado que o servo comum e um protetor mais poderoso que o homem livre. Durante o início do século XI, o movimento de reforma monástica já alcançara sua maturidade, afetando cada aspecto da cultura ocidental. Os grandes abades, líderes do movimento, como Santo Odilon de Cluny, Santo Abbo de Fleury, São Popo de Stavelot e São Guilherme de Volpiano, eram as figuras dominantes da E, que exerciam imensa influência sobre os governantes. Em nenhum outro lugar o movimento para a fundação e restauração dos monestérios foi tão ativo quanto na Normandia, onde as fundações dessa E, como Fecamp, Bec e Saint-Evroout, se tornaram os centros do grande reflorescimento da cultura cristã. No entanto, os reformadores ainda não se tinham a nenhuma mudança fundamental nas relações entre os poderes espiritual e temporal. Eles ainda aceitavam a tradicional concepção carolíngia do direito divino dos reis e do dever do príncipe de intervir nos assuntos religiosos e eclesiásticos. Ao se preocuparem com a situação da igreja fora do monastério, era no poder real e não com os bispos ou com o papa que buscavam apoio. Tal realidade pode ser claramente 1 em 64 ou 1 em 65 atestada nos escritos dos dois mais importantes canonistas da E, Santo Ábio de Fleury e o Bispo Burchard de Ormos. O trabalho do primeiro é dirigido expressamente ao rei da freiança, Hugo Capeto, e ao seu sucessor, Roberto, o Pedoso, cujo poder ele considera um ministério sagrado para a condução e reforma da igreja, ao passo que o último, em seu grande decreto 1, representa a tradição dos bispos do império e aceita a autoridade do imperador no governo da igreja, sem nenhuma consciência da contradição latente entre esse estado de coisas e os princípios canônicos tradicionais em que seu trabalho se baseia. 7 Embora tal atitude fosse inconsistente, ela correspondia à lógica dos acontecimentos. Durante a primeira parte do século XI, o movimento para a restauração da disciplina eclesiástica e da ordem canônica dependia inteiramente do auxílio e da cooperação do poder real. Foi o imperador e não o papa quem tomou a iniciativa durante a operação da reforma. Foi sob os auspícios de imperadores como Henrique II e de reis da freiança como Roberto, o Pedoso, que os primeiros concílios reformadores e sínodos foram realizados na Alemanha, Itália e Freiança. No entanto, esse exercício da supremacia real, em assuntos religiosos, não era concebido com base em algum espírito hostil voltado a Roma. As relações entre o império e o papado nunca tinham sido tão amigáveis e íntimas como durante a Ediotão XIII e Silvestre II, em 999, e de Henrique II e Benedito VIII, entre 1012 a 1024. Enquanto o papado permanecesse nas mãos da nobreza romana, seus interesses continuariam limitados aos jogos de poder das facções locais. Isto é, sabia-se que longe de tomar a liderança no movimento da reforma, o papado necessitava urgentemente de reformar a si mesmo. Durante todo o século X, o secularismo e a corrupção dos partidos rivais, que exploravam o papado, escancararam, de forma flagrante, uma completa negação dos ideais do movimento de reforma. Sete par na posição de Burchard, ver especialmente Alck, Kirchengeschichte de Tutu barra virgula MDS, um Eli, página 442. Criação do Ocidente 1 capítulo 7 A reação a essa situação, no Episcopado do Norte, encontrou sua expressão mais ousada nos sínodos de Sainte Basle e Schelles, em 991 e 995. O fato de o porta-voz dessa oposição antirromana, Gerberto, ter se tornado ele próprio Papa Silvestre II, quatro anos mais tarde, forneceu um desenlace inesperado ao conflito. Todavia, na geração seguinte, os piores escândalos do século X foram retomados durante os pontificados de João XIX e Bento IX. Finalmente, a deposição de Bento IX e a eleição de dois candidatos rivais levaram à intervenção decisiva do imperador Henrique III, o qual, durante o concílio de Sutri, em 1046, descartou todos os três papas e impôs o bispo alemão, Suiger de Bamberg, como seu nomeado. Henrique III era um homem austero e devoto, amigo de santos e de reformadores, e tomou para si a responsabilidade teocrática de conduzir a igreja de forma muito séria. Consequentemente, não é surpreendente que sua drástica ação em Roma tenha encontrado a aprovação geral do Partido Reformador, com uma ou duas exceções, como a do bispo Azo de Liege. Mesmo São Pedro Damiano, o líder dos reformadores italianos, aceitou seu controle sobre o papado como manifestação da divina providência, comparando sua ação reformadora com a de Cristo quando expulsou os vendilhões do templo. A ação de Henrique III teve um efeito abrangente sobre o curso do movimento reformador. Num primeiro momento, pode parecer que suas ações reduziriam o papado a uma completa dependência diante do poder imperial, pois os três papas que ele nomeou em rápida sucessão, Clemente II, em 1046, Damas II e São Leão IX, em 1048, eram leais prelados do Sacro Império Germânico e da Lorena, que não tinham conexões italianas e eram, consequentemente, obrigados a depender do auxílio político do imperador. Não obstante, o mero fato de o papado ter sido tirado das mãos dos nobres romanos e de suas facções e colocado em relações íntimas com a Europa do Agalibergratissimus, afim, 166-167 Norte Central teve um efeito imediato no contexto internacional. Ainda mais importante foi o fato de o recém-chegado Leão IX e criar uma estreita aliança entre o papado e o movimento de reforma religiosa, cujos centros se localizavam na Lorena e na Burgúndia. Como bispo de Tou, Leão Fora, 22 anos, uma das figuras proeminentes na igreja da Lorena, durante a é de intensas atividades reformistas de abades como Ricardo de Saint-Ivanes, São Popo de Stavelotti e Santo Odilon de Cluny, e de bispos como Aso de Liege, todos morreram volta da em que ele se tornou papa. Os homens que ele trouxe para Roma como auxiliares foram retirados do mesmo ambiente. Humberto, o abade de Moemutier, Hugo, o branco, abade de Remire Monte Freiderico, o arquidiácono de Liege e irmão do Duque Godofredo da Lorena, que se tornaria, mais tarde, abade de Monte Cassino e papa Estevão IX. A introdução desse elemento estrangeiro na Cúria teve um efeito revolucionário sobre o papado, o qual se tornou, então, um centro hierárquico e organismo de liderança de todo o movimento reformista. A partir desse ponto, a reforma da igreja não mais foi o objetivo de dispersos grupos de acetas idealistas, mas se tornou a política oficial da igreja romana. Em seu breve pontificado, de menos de cinco anos, São Leão dedicou-se ao trabalho de reforma com energia sobre-humana, cruzando os Alpes sucessivamente a fim de presidir concílios na Alemanha e na França, assim como na Itália, procurando estabelecer controle pessoal e direto sobre as igrejas da cristandade ocidental. Ele também teve uma participação importante nos assuntos políticos da cristandade ao lidar com a difícil questão dos normandos, os quais se estabeleceram no sul da Itália valendo-se da mesma violência que os dinamarqueses tinham exercido sobre a Inglaterra. São Leão tentou abordar esse perigo o meio de uma direta ação militar, apoiada tanto pelo Império Germânico quanto pelo Império Bizantino. Mas essa ou bem planejada política encontrou, no entanto, o fracasso militar. Ele foi derrotado e capturado pelos normandos. No mesmo instante criação do Ocidente em um capítulo 7 que seu plano para a união entre a cristandade ocidental e o Império Bizantino encontrava forte resistência na intransigência eclesiástica do patriarca bizantino Miguel Cerulário. Ele não sobreviveu a esses desastres, dois anos depois. Em 1056, o imperador Henrique III morria prematuramente, deixando seu filho de 5 anos de idade para sucedê-lo sob a regência de sua viúva. Esse acontecimento foi fatal à antiga ordem e colocou um ponto final na cooperação entre o Império e o papado, sobre a qual a política dos reformadores até então se baseara. Durante a minoridade de Henrique IV, o Partido Reformista asseverou a independência do papado e desconsiderou a concordata de Sutri, elegendo seus próprios candidatos ao papado e descartando a intervenção do Império. Aliaram-se, dessa forma, ao Partido Antiimperial Italiano, representado pelo Duque Godofredo da Lorena e da Tuscana, cujo irmão Frederico da Lorena se tornaria o Papa Estevão IX, em 1057. Finalmente, os reformistas efetuaram uma aliança entre o papado e os normandos, no sul da Itália, uma reversão completa na política de alianças cujas consequências foram enormes. Tamanha reviravolta provocou um explícito rompimento não apenas com o Império Germânico mas também com o Império Bizantino, tornando irremediável o rompimento completo com a Igreja Oriental. O espírito propulsor atrás desses eventos parece ter sido Humberto de Moemutier, o cardeal e bispo Humberto de Silva Cândida, figura dominante tanto no movimento de reforma quanto nas negociações entre Constantinoplo e os normandos durante esses anos críticos. As ideias que inspiravam suas atividades podem ponto mediano ser vistas em seu tratado contra os simonistas. Essa obra pode ser vista de uma só vez, como a mais completa e extrema apresentação do programa dos reformistas. Para Humberto, a simonia não era somente um pecado, mas tratava-se da supremeresia, uma vez que negava o caráter espiritual da Igreja e subordinava os dons do Espírito ao dinheiro e ao poder do mundo. Ele argumentava a ponto mediano que ao afirmarmos que o Espírito Santo não pode ser comprado ou um 68 ou um 69 vendido, isso implicaria a não participação dos simonistas nos dons do Espírito, ou seja, seus sacramentos eram nulos e vazios e a Igreja deles seria a casa do Anticristo. A fim de combater esses males, ele conclamava um retorno aos antigos princípios canônico de eleição livre e emancipação da Igreja tanto do controle do poder secular quanto do costume da investidura liga. Tomando-se o poder espiritual como superior ao poder do rei da mesma forma como o céu seria superior à terra, caberia à Igreja conduzir e governar o Estado, assim como a alma governou o corpo. Só assim seria possível garantir o império da justiça e a paz e a união do povo cristão. Portanto, antigas acomodações tornavam-se, agora, elementos irreconciliáveis não apenas diante do feudalismo corrente do século XI, mas, sobretudo, diante de uma Igreja imperial de Estado, a qual até então misturara, de forma inextricável, as funções espirituais e seculares, considerando imperadores e reis os líderes divinamente designados da sociedade cristã. Foi, de fato, uma reversão intransigente antidualismo e antissecularismo da Igreja primitiva. As consequências revolucionárias dessa teoria ainda não estavam claras à geração mais antiga dos reformadores, contemporâneos de Humberto, tanto para Leão IX quanto para o grande líder da reforma monástica na Itália, São Pedro Damiano, o qual permaneceu fiel ao ideal de união entre os dois poderes, realizado de forma temporária durante o reinado de Henrique III. Contudo, depois da morte do cardeal Humberto e do Papa Nicolau II, em 106-1, a liderança do movimento passou aos mais jovens, que J. estavam preparados a levar as ideias de Humberto à sua conclusão lógica. Primeiramente, dentre eles encontramos o arquidiácono da Igreja Romana, o Toscano Hildebrando, o qual ocupava uma posição importante em Roma desde 1059 e tornou-se Papa Gregório VII em 1073. Embora a importância de sua influência sobre a história da Cristiandade Medieval tenha sido sempre reconhecida, sua personalidade a K. Mediano e seu trâmbio foram submetidos aos mais diversos julgamentos. Criação do Ocidente 1 capítulo 7 De um lado, ele foi considerado o principal autor e inspirador de todo o movimento de reforma. Outro lado, um ambicioso político eclesiástico, como no caso de Bonifácio VIII. Contudo, hoje é geralmente reconhecido que ambas as visões são igualmente equivocadas. Ele nunca foi um pensador original, pois não foi o Debrando, mas foi Humberto de Moemutier, o teórico e ideólogo do movimento de reforma. No entanto, outro lado, ele tampouco foi um mero político da igreja se enredar no poder. Era um homem de intensas convicções espirituais com agudo sentido de sua missão profética. Sua visão da igreja e do mundo se calcava no mesmo dualismo agostiniano que vimos no caso de Santo Odo de Cluny, mas essa era a tradição comum da igreja de sua E. Existe um traço muito menor de uma direta influência agostiniana em seus escritos ao compararmos esse material com o trabalho do cardeal Humberto. É na Bíblia e, sobretudo, nos profetas que a verdadeira fonte de inspiração de Gregório VII é encontrada. As narrativas sobre julgamento divino, lei divina, justiça divina e missão profética fornecem o tema recorrente de todo o seu pensamento e ensinamento. Seu senso de urgência sobre sua missão e o predicamento do mundo cristão encontra a sua expressão mais notável no último apelo que ele dirigiu ao povo cristão de seu exílio em Salerno, antes de sua morte. Embora sem mérito e como pecador, a mim também chegou a palavra do profeta, sob a um alto monte, mensageiro de Sião, eleva tua voz com vigor, deixando ou não de lado o medo, eleva minha voz e grito sem hesitar. A fé cristã, a verdadeira fé ensinada aos antigos pelo Filho de Deus, mas que foi rebaixada a ponto de se tornar objeto de escárnio, não somente para o maligno, mas também para os judeus, sarracenos e pagãos. Esses têm leis que não os beneficiam na salvação, e ainda assim eles lhe são fiéis. Mas nós, cegados pelo amor ao mundo, abandonamos a verdadeira lei. Todos os dias, vemos homens que são lançados à morte, aos milhares, pelos seus senhores ou seus companheiros, e aqueles que temem a Deus, poucos como são, pensam apenas em suas próprias almas e se esquecem de seus irmãos. desde o dia que a igreja me colocou no trono apostólico, todo o meu desejo e toda a finalidade de minha luta tem sido para a recuperação da Santa Igreja, a noiva de Deus, Nossa Senhora e Nossa Mãe, o restabelecimento de sua santidade para que permaneça livre. Casto e Católica 9.9170 L171 Nota-se que nada há de caracteristicamente político em seu ideal de reforma. Em a simplicidade intransigente com a qual foi formulado torna uma força revolucionária. Isso ocorreu num contexto no qual a igreja se tornara a parte central da ordem social, onde as relações eclesiásticas e políticas tinham se tornado inestricavelmente emaranhadas. Acima de tudo, o antigo ideal bizantino e carolíngio de monarquia sagrada passava a ser visto como obstáculo a qualquer programa radical de reforma, uma vez que consagrava o status quo e protegia interesses particulares sob a aura da tradição sagrada. Portanto, a determinação inflexível de Gregório VII de libertar a igreja de suas dependências feudais e imperiais significava o abandono da antiga concepção bizantina e carolíngia do direito divino dos reis. Mas essa posição abalou decisivamente a passiva obediência dos súditos cristãos. Uma vez que os reformadores, não menos que os conservadores, continuaram a aceitar o caráter unitário da sociedade cristã. Essa negação da teocracia imperial acarretava, de forma inevitável, a expressa afirmação da supremacia do poder espiritual. Consequentemente, o Papa passaria a ocupar o lugar que o Imperador até então ocupara como juiz e líder supremo do povo cristão. Tamanha alteração, revolucionária como foi, harmonizava-se com as condições de uma nova é. O Sacro Império Germânico não era mais capaz de cumprir, até mesmo formalmente, as funções que o Império de Carlos Magno executara. Do ponto de vista da Europa Ocidental, tornara-se um remanescente arcaico. Os novos estados feudais tinham se tornado os líderes da cultura. Mas, ainda assim, o senso de unidade da cristandade ocidental estava mais forte. Ele estava invocando um novo tipo de direito divino, que provaria ser muito mais forte que o direito divino dos reis. Em primeiro lugar, a controvérsia surgiu a partir de pressuposições comuns e princípios teológicos comuns. Ambos os lados aceitavam a teologia agostiniana da graça e da justiça, a doutrina gelasiana da concordância dos poderes temporal e espiritual e a concepção carolíngia da cristandade como uma unidade teocrática. Acima de tudo, cidade de Deus de Santo Agostinho, com sua tremenda visão dos dois amores e das duas cidades, cuja oposição e conflito explicam o curso da história, formava o pano de fundo de toda a controvérsia e era invocada explícita e repetidamente ambos os partidos em apoio de suas respectivas interpretações durante os embates. Para os reformadores a alegação dos imperadores de dominar a igreja era vista como mais um assalto à liberdade da cidade de Deus pelos filhos da Babilônia e pela geração de Caim. Aos imperialistas, outro lado, os reformadores seriam os inimigos da paz a destruir a unidade do único corpo da cristandade ao separar o sacerdócio da realeza e colocar as armas de guerra nas mãos da igreja. Assim, a questão sobre a correta resistência se tornou um dos assuntos centrais da controvérsia. Os defensores da causa do império, como o monge Esfeld que escreveu o trabalho de Unitate, Eclesia e Conservanda, condenavam o direito de resistência tomando como base o pacifismo cristão. Paz, diz o Senhor, deixo a voz, dou a voz minha paz. Onde quando os membros da igreja são compelidos a mover guerra, eles assim o fazem não pelo ensinamento do Cristo e na tradição da igreja, mas necessidade e contágio de Babilônia, a cidade terrena, um lugar que os filhos de Jerusalém visitam durante sua existência no mundo. .10 Criação do Ocidente 1 capítulo 7 Que mistério de iniquidade está sendo agora operado àqueles que se chamam monges, confundindo a igreja e Estado em sua perversa doutrina, a qual se opõe e se coloca contra o poder real e contra a Santa Sé. .11 Logo 17 anos ou mais, em todo lugar no Império Romano, vemos guerra, sedições, igrejas e monastérios incendiados, bispos colocados contra bispos, clérigos contra clérigos, povo contra povo, pai contra filho, irmão contra irmão.12 Mas aos olhos do reformador esse passivo conservadorismo era irreconciliável com a liberdade da igreja e com a restauração da verdadeira ordem da sociedade cristã. Uma vez que a igreja era um indivisível, tanto o príncipe cristão quanto o próprio imperador teriam que ser posicionados dentro da igreja, sujeitos à lei da igreja e sob a autoridade de seus líderes espirituais. Portanto, em certo sentido, a autoridade temporal passava a ser autoridade da igreja em seus assuntos temporais. exercida a intermédio de seus ministros temporais. Caso esses ministros errassem, seria obrigação da igreja e do povo cristão chamá-los à ordem e, se necessário, dispensá-los em favor de candidatos mais adequados. Declarado em sua forma mais radical e extrema, como na carta a Jebarte de Maneguald e de Lautenbach, isso envolvia o estabelecimento de certa teoria democrática de contrato social que substituía o princípio tradicional do direito divino dos reis. Assim como propõe uma drástica justificação para o emprego de força militar contra sismáticos e hereges. Segundo a palavra do profeta, maldito o que faz com negligência o trabalho de Yahweh. E maldito o que priva de sangue sua espada. Ponto. O fato de não ser mera questão de teoria abstrata é mostrado na história da revolta sachônica, registrada a Lambert de Esfelde e Bruno de Madeburgo, os quais sublinharam o caráter condicional da aliança dos sachões com o imperador e o direito e o dever de defender em suas liberdades nacionais e um opcite. 2. C. 42. Um dois opcite. Um, é. 7. Um 74. Um 75. Os da igreja. Mas apesar de haver essa atmosfera predominantemente teológica, já havia alguns escritores que estavam preparados a defender a causa do império em seus próprios termos, ou seja, em vista de suas próprias prerrogativas temporais. O mais notável desses escritores foi Benzo, bispo de Alba, erudito e humanista, o homem que antecipou Dante em seu entusiasmo pela tradição romana e pela restauração da autoridade universal do império. Para ele, Henrique IV seria o sucessor direito dos grandes imperadores do passado e dos heróis da antiga Roma, enviado pelos seus para recuperar a glória do império à Itália e, meio dela, para o mundo. Esse império restaurado seria independente, libertando-se tanto da igreja quanto do feudalismo. Seria uma monarquia absoluta baseada na antiga ordem romana, na lei universal e num sistema restaurado de fisco. Assim, apesar de seu caráter utópico, o pensamento de Benzo de Alba parece anunciar o renascimento da vindoura concepção política do Estado. Todavia, no século XI a constituição de um Estado não podia mais ser encontrada com base nas tradições arcaicas de um império sagrado, mas segundo as determinações da nova monarquia dos normandos, a qual era o alvo especial de toda denúncia do ódio de Benzo. Dessa forma, fica evidente que não seria o Império Germânico, mas um papado reformado que se tornaria o real herdeiro da tradição romana de universalismo e de ordem internacional. A Igreja não era apenas uma sociedade muito mais universal e abrangente que a sociedade do Estado medieval, mas exercia muitas das funções que consideramos essencialmente políticas. Como F.W. Maitlande costumava insistir, nesse período é impossível determinar qualquer definição aceitável de Estado que não inclua a Igreja medieval. Tratava-se de um poder soberano que impunha suas próprias leis e as aplicava em seus próprios tribunais com seus próprios juízes e advogados. A Igreja tinha um elaborado sistema de jurisdição, uma burocracia altamente organizada e um eficiente organismo de controle centralizado, tudo isso executado funcionários permanentes e supervisão de inspeções regulares e relatórios de delegados. Esse foi o Seriação do Ocidente 1 capítulo 7 Resultado direto do movimento de reforma. A emancipação do papado de sua relação de dependência com o Império e a separação entre a autoridade espiritual do Bispo e obrigações seculares, como membro da hierarquia feudal, tornou necessário reconstruir toda a ordem de administração e jurisdição eclesiástica, agora concebida como uma grande unidade organizada. Contudo, a criação dessa grande estrutura de governo eclesiástico não foi o objetivo original do movimento de reforma, que, como vimos, se inspirara nos ideais espirituais e transcendentais de homens como São Pedro Damiano. Os próprios reformadores estavam muito cientes dos perigos envolvidos. O crescimento do poder e da riqueza eclesiástica envolvia o perigo de secularização interna, tão mortal quanto e mais insidiosa que os males externos contra os quais eles lutavam. É verdade que havia apoiadores do movimento de reforma que tinham a simpatia que Benzo nutria pela antiga tradição romana, os quais consideravam a vitória do papado como um triunfo da civilização e da ordem latina sobre as forças do barbarismo germânico e feudal. Assim, a refinada ódio com a qual arcebispo de Salerno, Alfano, se dirigiu a Eudebrando, quando ele ainda era um arquidiácono, clama o papado para que derrote, com suas armas espirituais, as rudes forças do barbarismo que se opunham ao poder romano, comparando o próprio Eudebrando aos heróis do passado, Mário, César e os cipiões, Isete, Ache, Apostoli, Fervido, Gládio, Petrifre, Angi, Roburet, Impetus e Vetus utiogumus que sentiate utimum, quanta avisa na tematis, Kidquirit marius prius, Kodik julius e gerantimaxima nesumilitum, vôsitumudica facis, Roma Kidcipione bus Keteris Kidquirit bus debuit magis quantibi, cujus estisto de Suainacta jura potente a e ponto de interrogação 13176 177 Todavia, não há nenhum traço disso no pensamento e nas declarações do próprio Eudebrando. Pelo contrário, ele fora muito mais inspirado pelo ideal profético das escrituras, justiça e julgamento dos reinos e das nações. Via-se como um profeta arrancar, derrubar, construir e plantar. Tratava-se do mesmo espírito que inspirou São Bernardo no século seguinte, assim como tantos outros líderes cristãos. Foi esse espírito profético que inspirou os esforços do movimento de reforma, nos séculos 11 e 12, permitindo que adquirisse a energia espiritual e o prestígio moral para transformar a cultura medieval durante o período decisivo de seu desenvolvimento. 1-3 Migni, P.L., Tom, Q.G., 1262. Tradução, Anátema, Quão grande é o vosso poder? Tudo aquilo que Mário e Júlio realizaram com grandes massacres e exércitos, vós fazeis inquietude. Quebre a força da investida deles com a espada de Pedro, o chefe dos apóstolos, para que possam sentir toda a força da antiga clave. Roma que tanto deveu aos cipiões e a seus cidadãos, Minium deve, N. e vós, cujos esforços lhe deram seu poder. C.A. P.I. 2-8 O mundo feudal, C.A. Valariae Cultura de Corte 1-79 No século XI, o movimento de reforma da igreja não mais se limitava à vida monástica, mas se tornara inspiração para um movimento ainda mais amplo de mudança espiritual, que transformou toda a ordem da igreja do Ocidente e o próprio espírito da cultura ocidental. A partir desse ponto, diferentemente do que ocorrer nas sociedades carolíngia e bizantina, presenciamos o aparecimento de uma nova unidade da cristandade medieval, a qual não mais dependia do império e conquistar um caráter suprapolítico e internacional, possuindo o seu próprio centro de autoridade independente no papado reformado. É verdade que a tradição carolíngia sobreviveu, com pouca mudança essencial, no sacro império romano-germânico sob os imperadores sachões e salianos, mas essa entidade não mais abarcava o todo da cultura ocidental. O centro mais ativo e vital dessa nova fase seria encontrado em outro lugar, na desordenadamente feudal sociedade do reino freianco do Ocidente, onde a tradição carolíngia fora quase totalmente extinta e o próprio poder real tinha afundado ao nível mais baixo possível. Aqui, a unidade significativa de vida política não era o reino, mas os novos estados feudais, que tinham sido construídos a partir das ruínas do estado carolíngio vassalos rebeldes ou aventureiros militares, ou mesmo, no caso da Normandia, pelo estabelecimento de invasores bárbaros do distante norte. Esses estados feudais tinham sido criados pela guerra e para a guerra. Toda a sua estrutura e seus etos ser reação do Ocidente em capítulo 8 eram predominantemente militares. Nesse contexto, a única força capaz de manter a sociedade unida era o laço fundamental de fidelidade que unia o guerreiro e seu líder, como acontecerá nos tempos das invasões bárbaras. Assim, o surgimento do feudalismo parece marcar um retorno ao barbarismo, no qual as instituições fundamentais da sociedade civilizada praticamente desaparecem e o mundo passa a ser governado pela velha e boa lei. A regra simples, quem tem o poder se apodera e quem é capaz o mantém. Em, embora o feudalismo fosse uma reversão ao barbarismo, ele já continha seu próprio remédio. A ferocidade e o barbarismo dos primeiros príncipes feudais os tornaram adversários difíceis de combater e vencer. Uma coisa era desprezar a autoridade do freio aquedistante monarca carolíngio. Muito diferente seria revoltar-se contra homens como Fulcnerra de Anjou, Balduíno de Flandres, ou mesmo Guilherme, o Bastardo, da Normandia. Tais homens eram guerreiros implacáveis e cruéis, mas, de certa forma, justiceiros, que se mostraram capazes de proteger suas terras de invasões e sacas. Portanto, estavam sempre determinados a fazer valer sua autoridade, agindo prontamente contra vassalos rebeldes. De fato, logo que os principados feudais se tornaram firmemente estabelecidos, a população começou a crescer, as estradas foram novamente reabertas aos comerciantes e as cidades e os mercados puderam florescer. Cada um desses estados feudais, sobretudo a Normandia, Flandres, Anjou, Blois, Champanha e a Burgundia, se tornaram o foco de intensa atividade social. Essa multiplicidade de pequenos estados e o seu caráter limitado, comparados ao inviável fardo e as alegações universais dos impérios carolíngeo e germânico, favoreceram o progresso da civilização ocidental. Um estado do tamanho da Normandia ou de Flandres era grande o suficiente para formar organismo social autossuficiente, embora não fosse grande demais que não pudesse ser defendido um único líder. Dessa forma, os miúdos estados da Freiança e dos Países Baixos, durante os séculos XI e XII, desempenharam o M-Papel 181-181 semelhante, na primeira fase da cultura medieval, ao que fizeram as cidades-estado da Grécia na Antiguidade, ou aquelas dos principados italianos na Renascença. Nesse contexto, o reflorescimento da vida religiosa, intelectual e artística não mais se conectava de forma tão centralizada nos imperadores ou mesmo na monarquia, mas se deslocava para esses estados feudais. Até mesmo o feroz Fulcner de Anjou, que parece ser, num primeiro momento, nada mais que um bárbaro sanguinolento, foi um grande fundador de monastérios e reconstrutor de igrejas. Seu contemporâneo, Guilherme de Poitou, amigo de Fulberto de Chartres, era um homem culto e refinado, que se deleitava nas leituras e na escrita, compilando os manuscritos para sua biblioteca. Acima de tudo, é importante observar que o grande movimento de reforma monástica encontrou seus primeiros patronos não nos grandes imperadores Sachões, mas entre os príncipes feudais do século X. Cluny foi fundada a Guilherme de Alverguini, duque da Quitânia, e a reforma de Gerardo de Brogni foi patrocinada nos Países Baixos, Arnault, velho, cujo predecessor, Balduíno II, tinha enriquecido ou saquear as terras da igreja e ganhar a notoriedade, na essa em lei, com o assassinato de Fouque, arcebispo de Reims. Mais tarde, no início do século XI, foi Ricardo II da Normandia que trouxe São Guilherme de Volpiano de Dijon e tornou Fécampo o grande centro de reforma monástica no noroeste. Portanto, a anarquia do sistema feudal foi compensada pela vitalidade e pelo poder de recuperação desse novo tipo de sociedade que surgia. Do início do século XI em diante, a sociedade feudal do Ocidente mostrou um poder extraordinário de expansão, levando o modo de cavalaria freances e suas instituições a todos os cantos da Europa, das ilhas britânicas até Portugal, da Sicília à Síria e às margens do deserto arábico. Foi uma expansão comparável àquela dos escandinavos no período anterior, que tinham estabelecido seus assentamentos e reinos de Dublin a Kiev. De fato, os dois movimentos são, em certa medida, contínuos, uma vez que foram os escandinavos e ação do Ocidente um capítulo 8 cristãos e afriancesados da Normandia que se tornaram, em todos os lugares, a ponta de lança do novo movimento. Mas, enquanto os vikings foram rapidamente absorvidos pelos países nos quais se estabeleceram, adotando a religião e as instituições dos povos conquistados, a nova sociedade feudal era forte o suficiente para preservar sua identidade espiritual e até mesmo exercer uma influência criativa no campo da cultura. Isso se deveu ao fato de a sociedade feudal do norte da freiança ter alcançado uma fusão e síntese únicas, integrando os elementos cristãos e bárbaros da cultura medieval. Até então, esses elementos tinham coexistido na cultura ocidental, lado a lado, mas ainda não tinham formado uma unidade orgânica, permaneciam dois mundos separados. De um lado, a sociedade pacífica da igreja, a qual encontrava seu centro na vida e na cultura monásticas, de outro, a sociedade guerreira dos bárbaros, a qual permanecia pagã em seu coração, apesar de uma aceitação externa e meramente do cristianismo. Um momento, o império carolíngio pareceu representar o triunfo do elemento cristão e a unificação da cultura ocidental aos princípios cristãos. Em, tornou-se logo evidente que uma imponente teocracia imperial cristã do ocidente era uma falácia pretenciosa, e embora os imperadores mais profundamente imbuídos com os ideais carolíngios traço como Luiz, o pedoso, Carlos, o calvo, e Carlos, os simples, pudessem estabelecer, em suas capitulares, os princípios do governo cristão e planos detalhados de reforma moral e litúrgica. Eles se mostraram incapazes de fazer o mais básico, defender suas terras contra os pagãos ou fazer que seus súditos os obedecessem. O império da lei e a autoridade política do Estado tinham desaparecido, e o único princípio remanescente de coesão social permanecia o laço pessoal direto de lealdade e ajuda mútua entre o guerreiro e seu líder e o serviço e a proteção entre o servo e seu senhor. Há uma semelhança óbvia entre a sociedade feudal e a relação tradicional do líder de guerra bárbaro ou seu comitatus ou irde. De forma semelhante, ambas as sociedades são inspiradas pelo mesmo código primitivo de honra e lealdade, de 182 e 183 desprezo pela morte e pelo espírito implacável de vingança. Nada poderia estar mais afastado do etos cristão, mas embora o nobre feudal fosse o descendente direto dos guerreiros bárbaros, ele era, ao mesmo tempo, um cavaleiro cristão, e tinha, portanto, certa lealdade à sociedade mais ampla da cristandade e certa fidelidade à igreja. Esse dualismo incrustado no espírito da sociedade feudal encontra uma ilustração notável em um famoso incidente na história da Inglaterra. Em 1 de agosto de 99 1, uma freota vikinga atracou perto de Maldon, no estuário do Blacquater, e encontraram os homens de Essex, liderados pelo conde Bertinot, que foi derrotado e morto depois de uma brava resistência. O evento foi registrado em duas fontes quase contemporâneas, a latina Vita Oswaldi, formada a um monge de Rancey, e a anglo-sachônica Lai of Maldon, que foi algumas vezes reconhecida como o maior poema de batalha de língua inglesa. De qualquer forma, é uma expressão clássica do etus heroico-aristocrático, representado em Beulho e Finschat e Finesburg, assim como na poesia escandinava mais antiga. A morte do herói e os discursos de seus seguidores, que estão determinados a morrer com o seu senhor, pertencem tão completamente a essa tradição que eles reproduzem precisamente a situação, as reações emocionais e as fórmulas poéticas da antiga poesia heroico-pagandos escandinavos. Em Na fonte latina, o cronista monástico representa Bertinotti como o campeão cristão de seu país a lutar contra os pagãos, cujas mãos são fortalecidas sua piedade e boas obras. Ambas as versões estão essencialmente corretas, uma vez que Bertinotti não foi apenas um grande guerreiro, mas um cristão devoto, como seu sobrinho Eteovina, o amigo de Deus, venerado séculos pelos monjas de Eli como um de seus maiores benfeitores. Portanto, vemos aqui os dois componentes centrais da nova cultura feudal coexistindo, mas em seus estados puros, sem se misturar. No entanto, nos territórios do antigo império carolíngio, principalmente no norte da freiança traço o foco de N nova sociedade. Um processo de fusão já se encontrava sem reação do ocidente. Um capítulo 8 em estágio bastante avançado de desenvolvimento e dava nascimento a novas instituições, ideias e a uma nova tradição literária. Aqui, o aparecimento dessa cultura feudal já é composto em formas especificamente cristãs da tradição guerreira dos bárbaros do norte, de modo que a parede cultural característica da Europa Ocidental a separar dois mundos irreconciliáveis começou a ser finalmente transcendida. Essa atividade criadora da nova cultura feudal encontra apropriada a expressão literária no novo épico feudal, a canção de gesta traço que aparece no norte da freiança. Talvez, esse seja o único, certamente o mais extraordinário, exemplo de uma genuina poesia heroica surgir em tempos históricos, tratando de pessoas e eventos historicamente palpáveis. É verdade que as canções existentes, datadas principalmente a partir do século XII, têm o seu conteúdo derivado da tradição e das lendas da Carolíngia. Todavia, trata-se essencialmente de uma poesia da sociedade feudal que surgiu a partir das ruínas do Império Carolíngio, refletindo, dessa forma, as condições sociais daquela E, da mesma forma que a poesia heroica nórdica reflete as tradições sociais da E das invasões bárbaras. Portanto, o mundo deles continua a ser arcaico e é, de muitas formas, mais aparentado ao mundo imediatamente pós-Carolíngio que é o mundo do século XII, ao qual os poemas existentes pertencem. Em todos eles, exemplo, o laço de parentesco é enfatizado da mesma forma que na antiga sociedade tribal. Exemplo, quando o Ganelon é julgado traição, trinta de seus parentes são postos como fiança de juramento. Ao ser derrotado, durante a prova do combate, todos esses parentes são enforcados. Da mesma forma, encontramos a antiga lei de reparação pelo sangue e do direito ao pagamento da dívida em sangue em pleno funcionamento. Mesmo uma canção bem posterior como Garim da Lorena nos dá um quadro vívido das consequências que seguem um ato não intencional de homicídio. De um lado, mensageiros cavalgando de uma ponta da freiança a outra convocando tios, primos e vassalos para vingar seu parente ou seu senhor. De outro, um 84 e um 85 os insuficientes esforços de um homem que cometer um assassinato culposo e que tenta oferecer uma reparação meio do pagamento de uma enorme hergilde. Novamente, em Raul de Cambrai, o trágico enredo se centraliza no conflito entre um laço de parentesco e o laço de aliança feudal, levando Bernier, o vassalo, a matar Raul, seu senhor. Dessa forma, pode-se perguntar, onde, em tudo isso, o novo espírito cristão é encontrado? As canções de gestas são bárbaras da mesma forma que a sociedade feudal é, em certo sentido, até mais bárbaras, já que o espírito do antigo épico germânico dominava o enredo. Mas, enquanto a antiga poesia heróica estava confinada à sua própria tradição e não conhecia qualquer outra lealdade, além dos laços de sangue e de alianças pessoais, a nova literatura já reconhecia, implicitamente, a existência de uma lei mais alta e uma lealdade espiritual mais ampla. O motivo dominante das canções de gesta, ao menos durante o primeiro e mais notório ciclo, não é tanto a vingança pessoal ou o acerto de contas entre famílias, mas a guerra do cristão contra o infiel traz sugesta de hiperfriancos. As guerras carolíngias contra os sarracenos da Espanha desempenharam o mesmo papel central na tradição do épico feudal que a guerra de Troia tivera para a Grécia antiga. E foi aqui, em vez de em qualquer outra oposição nacional entre frianceses e alemães, ingleses e normandos, que surgiu o novo patriotismo da Europa feudal. Esse sentimento patriótico tem um caráter acentuadamente religioso em vez de político, uma vez que não está ligado, especificamente, a nenhum Estado. Liga-se a sociedade mais abrangente da cristandade como um todo, introduzindo um novo elemento espiritual no etos bárbaro da cultura guerreira. Nessa nova configuração, os feitos guerreiros dos grandes heróis não são mais um fim em si mesmo, mas são realizados a serviço da cristandade. O cavaleiro que morre em batalha pela fé não é apenas um herói, mas um mártir, como o arcebispo de Turpim explica a Rolando e a seus companheiros em Roncesvales. Senhores, Seriação do Ocidente 1 capítulo 8 Barões, ele diz, Carlos nos deixou aqui. Nosso rei devemos morrer. Dê o seu auxílio à glória da cristandade. Podem ter certeza, terão combate e verão os sarracenos. Confessem seus pecados e peçam pela misericórdia de Deus. Eu os absolverei pelo bem de suas almas. Caso pereçam, serão santos mártires. Terão um assento no paraíso. Um assim, também, quando Vivien é derrotado na batalha de Achamps. Ele se arrepende de ter risado para Nossa Senhora para que preservasse a sua vida. Quando o próprio Senhor não fez isso, mas sofreu a morte na cruz nós, para nos salvar de nossos inimigos mortais. Então, ele ora para que possa manter a sua fé até a morte. Sem medo. 2 Da mesma forma, a própria relação feudal, o laço entre o cavaleiro e o seu Senhor, foi moralizada no contato com a fé cristã. Um dos maiores bispos reformadores do início do século XI, Fulberto de Chartres, explica em sua carta a Guilherme, o grande, de Poitou, como a relação feudal compreende direitos e deveres morais recíprocos centrados no sacramento um fidelitatis. Uma vez que tal relação era, em princípio, um livre contrato pessoal, inevitavelmente ela dependia mais de sanções morais que seria o caso de uma relação política comum. Assim, o antigo costume bárbaro de lealdade pessoal ao líder guerreiro foi reforçado uma poderosa ética religiosa, e o cavaleiro finalmente tornava-se consagrado, jurando não apenas lealdade a seu Senhor, mas colocando-se como defensor da igreja, da viúva e do órfão. Como está descrito nas pontificais medievais sobre a cerimônia um segnus baruns, carles nos laçaites e por nostre rei deram-nos bem morir, gestientete a ideza sustenir, batalha vres, vos enstestus fis, carza vos oios ves les sarrasins, clames vos culpes, cipreis del mercite, azoudrai-vos por vós ames guarir, se vos mureis, estere-se em smartis, sejas avres el greguenor pareis. Chanson de Rolande, 1127 a 1135, dois quenloutidite, lesber-se-rependite, multipensaiour que fousa quibrix, que muncors que dá de la morte garrir, quante dampine deu mesmes neofiste, que por nos morte ensaiote cruz sofreie, por nos raindre de nós morteus enquimis, respite de morte, sirinidei jurover, caratei mesme nevoi o cispardonco, trametesmei, siri, william e alcubines, ciclo ou que freiam que khrdcr, paerluiv, sintrom, labataio, que xa mpcl, chanson de will, i, 1, 816, 826, 186, 1187, abena de senduno e um militem, portanto, o cavaleiro foi descolado de seu enredo pagão de barbarismo integrado à estrutura social da cultura cristã, passando a ser considerado como um dos três órgãos indispensáveis da sociedade, juntamente com sacerdotio camponês, cada um dos quais, como Geraldo de Cambrai diz, necessita dos serviços do outro, como membros de um só corpo. Embora isso tenha surtido poucos efeitos imediatos sobre o comportamento real do guerreiro feudal, acabou, no entanto, fornecendo um duradouro arquétipo espiritual, que gerou, em última instância, um profundo efeito transformador nos padrões ideais da sociedade medieval. Ao mesmo tempo, o período que testemunhou o surgimento da cavalaria como instituição consagrada também presenciou um grande e organizado esforço de limitar ou suprimir os males das guerras privadas e do caos feudal. Isso se deu, sobretudo, meio da instituição da paz de Deus e da trégua de Deus. Esse movimento parece ter se originado com os bispos do sul e da região central da freiança, que, no sínodo de Chahawks, em 987, foram os primeiros a anatematizar os saqueadores da igreja e aqueles que roubavam os camponeses de seu gado. Todavia, desde o começo, a abadia de Cluny também esteve associada ao movimento. Seu grande abade, Santo Odilon, juntamente com o reformador da Lorena, Ricardo de Saint-Vanis, ajudaram a ampliar o movimento, estendendo-o a leste e norte da freiança. Em todos os lugares, os bispos lideraram os esforços para o estabelecimento dessas ligas de paz, cujos membros juravam proteger a vida e a propriedade dos não-combatentes, sobretudo, dos clérigos e dos camponeses. Adolfo Glaberde escreveu o entusiasmo com que a multidão se apinhava nessas assembleias gritando paz, paz. Os versos que Fulheto de Chartres compôs sobre o assunto mostram o espírito que animava o movimento. Ele escreve, Oh, com unidade dos pobres, graças a Deus todo poderoso, forte e sua barra inversa rc1w11.2 pontos ponto e vírgula barra inversa o tanto que o antocentímetros é sua criação, trouxe de volta ao reto criação do acidente um capítulo 8 caminho, uma é que se perdera no mal. O senhor depurou, em longo trabalho de parto, uma pesada carga, concedendo-vos a renovação na paz e na mansidão. Agora, os nobres, que há muito ignoravam os impedimentos da lei, estão resolutos em fazer o bem. A lembrança do cada falso fez o bandido conter seu braço. O viajante desarmado agora canta em voz alta ao passar pelo salteador. As vinhas, outrora abandonadas, estão podadas e as terras baldias recebem trabalho. A lança tornou-se foice e a espada virou lâmina para o arado. A paz enriquece os mansos e empobrece os soberbos. Salve, Santo Pai, e conceda salvação a todos que amam a quietude da paz. Mas para aqueles que amam a guerra, quebre-os com o poder de sua mão direita, entregando os filhos do maligno ao inferno ponto de exclamação 3 sem dúvida, esse poema se associa aos esforços do rei Roberto, o pedoso, para ampliar os movimentos de paz. Esse rei o apoiou diretamente em seu próprio reino e fez uma séria tentativa para estendê-lo a toda a cristandade, juntamente com o auxílio do imperador Henrique II, que também foi um grande entusiasta do movimento para a reforma religiosa. Todavia, essa tentativa de suprimir o mal da guerra privada, meio da ação direta de bispos e fiéis, foi mais significativa como síntoma a indicar o nascimento de um novo espírito do que um método realmente eficiente de reforma social. O elemento guerreiro na sociedade feudal era muito poderoso para ser suprimido meio das ligas de paz, a não ser que essas últimas se transformassem em militante movimento revolucionário, como de fato aconteceu com a grande liga dos encapuzados no alvergune durante o século XII. Muito mais vitorioso, contudo, foi o esforço da igreja encontrar um novo canal que atraísse as energias guerreiras e as deslocasse para fora da sociedade feudal, canalizando-as contra os inimigos. Externos da Cristandade A proclamação das cruzadas para a reconquista de Jerusalém Urbano II durante o concílio de Clermont em ponto mediano um analecta e minalógica. Ele, p. 288, Raí, Cristian Latim Poetri, p. 26 1-62, 1-88-1-89-1093, produziu uma onda de entusiasmo religioso que foi muito real, aliando a religiosidade aos instintos naturais do incorrigível guerreiro feudal. Segundo Foucher de Chartres, o Papa associou seu apelo às ideias do movimento de paz e da trégua de Deus, conclamando os violadores da paz e os homens que viviam pela espada para que ganhassem o perdão tornando-se soldados de Cristo, derramando seu sangue a serviço da cristandade. Pela primeira vez, a sociedade feudal encontrava um propósito que transcendia seus particularismos internos, unificando-a em busca de um objetivo singular sob a liderança da igreja. De muitas formas, foi um movimento único, devido à combinação singular entre espontaneidade popular e organizadas expedições militares, focadas em obter vantagens políticas para um observador de fora, como no caso da princesa Ana Connena, a qual descreveu a cruzada de forma muito vívida, mas do ponto de vista de uma civilizada princesa bizantina, esse movimento se assimilhava a uma nova onda de invasões bárbaras. Ela escreve, todo o Ocidente e todas as tribos bárbaras que habitam o lado mais extremo da costa do Atlântico, desde os pilares de Hércules, migraram, para a Ásia atravessando as partes intermediárias da Europa, acompanhados de todo o seu clã esses guerreiros freiancos vêm acompanhados de uma horda desarmada mais numerosa que as estrelas ou que grãos de areia, carregando cruzes e sacos em seus ombros, são numerosas as mulheres e as crianças. A visão que tive deles era como a de muitos rios avançar todos os lados, precipitando-se sobre nós ao cruzar a Dássia com toda a horda que os seguia. 4 No entanto, uma onda desordenada de citação popular não consegue explicar o sucesso da primeira cruzada. Em qualquer é, isso seria uma realização de primeira magnitude. Porém marcha exércitos, atravessar o continente da Freiança até a Ásia Menor, alcançar Antioquia e Jerusalém, derrotar poderosas forças turcas e egípcias, estabelecer uma cadeia de estados cristãos ao longo da 4 Ancom. Mediano 1 R.N. A. Issemi, 15, Trote e S. Daux. Seriação do Ocidente 1 Capítulo 8 Costa a Síria e do interior e chegar a Edessa, no Eufriates, é uma façanha e tanto em qualquer é. Na verdade, esse movimento marca um importante ponto de virada na história do Ocidente, encerrando longos séculos de freiaqueza, isolamento e inferioridade cultural, levando os novos povos da cristandade ocidental de volta aos antigos centros da cultura mediterrânea oriental. Tamanha realização só foi possível meio do poder unificador e altamente arrebatador da paixão religiosa. Contudo, tratava-se mais da religião das canções de gesta que da religião da reforma monástica, embora o movimento das cruzadas tenha ajudado a estabelecer um laço de afinidade e interesse comum entre elas. Foi o grande Papa Cloniacense Urbano II que lançou a primeira cruzada, em um momento crítico na história da luta entre o papado e o império, quando tanto o imperador quanto os reis da freiança e da Inglaterra estavam todos sob o risco de excomunhão, quando a cristandade não podia deles se valer para sua liderança. Durante a segunda geração das cruzadas, foi São Bernardo, o maior de todos os reformadores monásticos, que assumiu a liderança do movimento, fornecendo seu poderoso conselho e apoio à nova ordem militar dos templários, na qual os ideais religiosos de uma cavalaria cristã encontraram sua expressão mais completa. Dessa forma, as grandes ordens militares, como os próprios cruzados, passaram a constituir uma ponte entre a sociedade legue eclesiástica. Enquanto o feudalismo tender a secularizar a igreja ou assimilar o benefício do bispo ou do abade ao feudo do barão, os cruzados e suas ordens militares introduziam os princípios religiosos de voto sagrado e obediência voluntária na instituição de cavalaria. Devido a seu voto de obediência, o cruzado se encontrava separado de todas as suas obrigações feudais e territoriais e se tornaram o soldado da igreja e da cristandade, a fim de prevenir o perigo de anarquia, resultante de semancipação das obrigações feudais, a instituição das ordens militares concebeu um princípio de autoridade e organização baseado em concepções estritamente religiosas, similares àquilas das ordens monásticas. 1-90-191 O novo status social criado essas instituições tinham uma configuração estritamente internacional, pois pertencia à cristandade como um todo e não a qualquer império ou reino. Da mesma forma, o aparecimento e a queda das ponto mediano grandes ordens militares, particularmente dos templários, representou um fiel índice de progresso e declínio das tendências unitárias da cristandade medieval. Enquanto as cruzadas prosseguiram, a unidade da cristandade encontrou expressão em uma dinâmica atividade militante, a qual satisfazia os instintos agressivos do guerreiro ocidental, ao passo que, ao mesmo tempo, o sublimava causa de seu idealismo religioso. Dessa forma, as cruzadas expressaram tudo o que existia de mais alto e mais baixo na sociedade medieval, a ganância sem limites de um boemundo de um calos de anjou e a autoabnegação heroica de um godofreiro de boilon e de um São Luís. Essa ambivalência foi igualmente característica da própria instituição da cavalaria, a qual ultrapassou em muita duração do movimento das cruzadas e deixou uma impressão permanente sobre a sociedade e a cultura europeias. Cada uma das grandes civilizações do mundo sofreia o desafio de reconciliar o etos agressivo do guerreiro com os ideais morais de uma religião universal. Em, em nenhuma delas essa tensão foi tão vital e intensa como na cristandade medieval e em nenhum outro lugar os resultados foram mais significativos para a história da cultura. Não mais se tratava, como né das invasões bárbaras, de uma tensão entre duas sociedades e dois elementos sociais, ou seja, entre o etos guerreiro dos conquistadores pagãos e a cultura cristã de uma população conquistada e altamente civilizada. Pelo contrário, na sociedade feudal, a tensão passou a ocorrer dentro da mesma sociedade e até na mesma classe. Vemos, exemplo, na história eclesiástica de Orderico Vitalis como o mesmo extrato da população e até as mesmas famílias, produzia as setas e guerreiros, líderes da reforma monástica e barões criminosos, de modo que o caráter individual, em vez de uma tradição social, tornara-se o fator se reação do acidente um capítulo 8 decisivo. Dessa forma, a tensão entre os dois ideais e os dois modos devida-se tornar uma questão interna e psicológica, a qual, vezes, se manifestava a meio da conversão individual do cavaleiro em monge, mas que, com mais frequência, tomava a forma de um compromisso entre os dois ideais, tais como o voto do cruzado, a associação das ordens militares ou a tentativa de transformar a cavalaria no braço secular da igreja e do poder espiritual. O nivelamento gradual do etus heroico pela influência da igreja encontra a sua expressão literária nas canções de gesta, que representam o autêntico espírito da sociedade feudal, em contraste com a poesia romântica dos trovadores e com o épico cortês que parecem pertencer a um universo completamente diferente. A Ea das Cruzadas também presenciou o desenvolvimento de um novo ideal secular das virtudes de um cavaleiro cinco que parece ser antítese direta do ideal que São Bernardo tinha para a cavalaria cristã, no espírito da austeridade disciplinada das ordens militares. Ao mesmo tempo, esse novo ideal era igualmente distante do antigo heroísmo bárbaro do feudalismo do norte. Na verdade, tratou-se de uma criação do sul. Ele surgiu a partir do contato da sociedade feudal do Languedoc com a civilização mais desenvolvida do Mediterrâneo Ocidental, a qual ainda compreendia o centro da cultura islâmica do Ocidente. Esse ideal se expressou em um novo modo de vida e uma nova literatura, a qual teria uma imensa influência, não apenas sobre a literatura ocidental, mas também sobre os padrões ocidentais de comportamento. Os elementos distintos desse novo movimento eram o ritual cortês e o amor cortês. Orientava-se, sobretudo, ao refinamento da cinco autorusa, em inglês, dois termos distintos, cnigto de chivalry, para se referir à cavalaria. O primeiro relaciona-se à conduta austera do guerreiro cristão montado, o típico cavaleiro cruzado. Já o segundo associa-se aos novos ideais trovadorescos de uma cavalaria refinada e romantizada. Os dois termos estão sempre colocados em seus respectivos contextos, não havendo risco, para o leitor, de tomar um pelo outro. 1.92 1.93 Com a criação de um novo padrão de comportamento social, centrado no ideal do amor romântico e reforçado um elaborado código de boas maneiras, sofisticadas e sutis até mesmo para os padrões modernos. Esse novo padrão deve ter se destacado de forma absolutamente contrastante diante da brutalidade e da violência que ainda caracterizavam a sociedade feudal. Assim, esse novo movimento apresentava todas as marcas mais características de um crescimento exótico. De fato, não possui raízes na original cultura medieval do Ocidente. Não é nem cristão, nem latino, nem germânico. Aparece de forma abrupta no sudoeste da Freiança à volta da primeira cruzada, sem nenhuma preparação ou desenvolvimento prévio. Ainda assim, esse movimento provavelmente teve uma pré-história, atestada em sua expressão literária, tão exótica e original quanto os ideais sociais que expressa. As primeiras composições conhecidas dos trovadores europeus ostentam todas as marcas de um estilo e de uma tradição literária em plena maturidade. 6 As origens desse novo estilo devem ser encontradas na rica e brilhante sociedade da Espanha muçulmana, com a qual os duques da Aquitana estiveram em estreito contato depois de 1030 com a anexação do ducado meio espanhol da Gasconha, como também a partir da cruzada contra os mouros de Saragossa que levou à conquista de Barbastro em 1064. Não é o caso de discutir. Aqui, os argumentos a favor e contra a influência da cultura islâmica ocidental sobre a literatura provençal e seu novo ideal cortês. Posso apenas me referir aos aspectos mais gerais do processo de contato entre as duas culturas, o qual ocorreu nesse período. Apesar de haver uma intolerância mútua entre as duas culturas, é incontestável que os J.O. jovens reinos do Ocidente fossem, vezes, altamente receptivos diante da mais sofisticada e desenvolvida cultura das civilizações mais antigas, como vemos no caso da C.S.C.F. Guilaume 9 of Akitaine N.6 7 e 10 da edição de Jean Roy em Clá 11 e Clunfri 11 do Moenage Seriação do Ocidente 1 capítulo 8 Transmissão da filosofia e da ciência árabe durante o século XI, meio das atividades da escola de tradutores de Toledo e de outros lugares. Isso ocorreu com a sociedade eclesiástica, a qual se encontrava em alerta total contra a infiltração de doutrinas estrangeiras, portanto, é bem provável que a sociedade leiga se encontrasse ainda muito mais disposta a aceitar a influência da cultura mais desenvolvida em assuntos não diretamente relacionados com religião e política. A civilização do sul do Mediterrâneo, a qual alcançara seu máximo desenvolvimento na do Califado Fatime e do Califado de Cordoba, nos séculos X e XI, produziu, inevitavelmente, uma profunda impressão sobre os homens do norte, que conheciam somente a vida dura e sem conforto das fortalezas feudais. Durante o período das cruzadas, quando o Mediterrâneo ficou, uma vez mais, aberto à navegação do Ocidente e as repúblicas marítimas italianas enriqueciam no comércio com as terras islâmicas, não houve falta de intercâmbio entre os dois mundos. Há uma adorável passagem na crônica de Freya Salimbeni, na qual ele descreve o especial e solitário vislumbre que teve desse outro mundo, a vida nas ricas casas orientais, como na do grande mercador da cidade de Pisa. Pedíamos esmolipão com nossas cestas e tivemos a sorte de entrar em um pátio. Lá vimos um luxuriante vinhedo assombrear todo o espaço. Seu frescor era delicioso e pudemos aproveitar e descansar sob a sombra. Havia leopardos e outras feras estranhas que vieram pelo mar e que ficamos observando. É um prazer observar o que é novo e estranho. Havia jovens e noviças na flor da idade, ricamente vestidas e de finos semblantes. Seguravam violinos, violas, cétaras e outros instrumentos musicais dos quais tiravam melodias, acompanhando a música com gestos apropriados. Ninguém se mexia, ninguém falava e todos escutavam em silêncio. E a música era tão nova e tão maravilhosa, na letra, na variedade de vozes e na maneira de cantar. Meu coração se encheu de alegria. Ninguém falou conosco. Não dissemos nada a ninguém. E a música que vinha das vozes e dos instrumentos não parou de tocar enquanto lá estivemos. Ficamos um longo tempo e não sabíamos como sairíamos. Desconheço de onde veio tal visão de tanto prazer, pois nunca antes tinha visto nada parecido. Tampouco foi me concedido presenciar tal coisa novamente. 7.194.195 Alguém pode dizer que essa cena ocorreu na Itália cristã, não na Espanha muçulmana. No entanto, isso ilustra meu ponto sobre a penetração de influências islâmicas no sul na cristandade medieval. Vemos esse mesmo processo, da Ed Salimbeni, ocorrendo em escala muito maior na corte do imperador Frederico na Sicília e na Apúlia. No século anterior, os últimos reis normandos da Sicília foram ainda mais longe em direção à adoção de formas e hábitos da vida de corte do mundo islâmico, mostrando-se patronos generosos dos eruditos muçulmanos e dos homens de letra. Além disso, existe certa evidência freia argumentária que essa cultura do sul passou a exercer forte apelo sobre os seus conquistadores, pois Ibn Ba'Ação, o historiador português muçulmano, oito preservou um vívido retrato de um dos líderes da Cruzada da Quitânia de 1064, um guerreiro cristão sentado em seu divã, em vestes orientais, enquanto houve extasiado uma senhora maurisca cantar para ele em árabe. Foi meio da música, da poesia e da visão de um novo e prazeroso modo de vida que a mais alta cultura do sul do Mediterrâneo invadiu a sociedade feudal. A cultura de corte e a poesia provençal foram os meios que trouxeram esse exótico espírito para o coração do Ocidente. Em ele não era somente estranho as tradições mais antigas da cavalaria medieval, mas era hostil aos seus ideais espirituais. Contrariamente ao transcendentalismo e ascetismo que dominava o pensamento cristão e inspirar o ideal da Cruzada de São Bernardo, esse espírito era abertamente mundano e hedonista. Amor e honra, riqueza e liberalidade, beleza e alegria, estes eram os verdadeiros fins da vida, em comparação com os quais as alegrias sete chônica freia três salem bene de adam ed o dereger mgh ss 32 hldtn o trabalho perdido de nbna grande historiador espanhol que viveu nn e dos eventos descritos. Criação do Ocidente um capítulo 8 do céu e as dores do inferno se tornavam pálidos e nebulosos. Assim, a cultura de corte foi uma espécie de anticruzada, um movimento propagandista para o desenvolvimento de uma nova cultura aristocrática e secular, a qual caminhava na direção oposta das cruzadas, usando, em, as mesmas estradas, do Mediterrâneo ao norte da Freiança e a Itália, e finalmente alcançando a Alemanha, Inglaterra e Gales. É possível seguir o caminho dessa difusão em detalhe, ao menos pelo seu canal mais importante. A herdeira da Quitânia, neta do primeiro trovador, Leonor de Poitou, tornou-se sucessivamente rainha da Freiança e rainha da Inglaterra. Ela e suas filhas, Maria da Champagne, Alex de Blois e Matilda da Sachônia, tornaram todas essas cinco cortês, uma após a outra, em centros difusores da cultura e da literatura de corte, difundindo o movimento toda a Europa. Esse desenvolvimento é um exemplo notável de um movimento puramente cultural, no sentido mais ornamental da palavra cultura, isto é, um movimento estrangeiro e laico que pertence inteiramente à região intermediária da arte e do comportamento social. anômalos como são, em relação ao desenvolvimento das grandes culturas do mundo, esses movimentos não carecem, contudo, de grande importância, como observamos em determinados aspectos da cultura helenística e da Renascença. Contudo, o caso da cultura de corte da Europa medieval é peculiarmente notável devido ao fato de ter coincidido com o movimento mais criativo da religião medieval, atravessando-o. O resultado foi um conflito e uma tensão no coração da cultura ocidental entre duas concepções divergentes de cavalaria e dois padrões conflitantes de comportamento. Esse novo conflito foi complicado pelo fato de ter encoberto o confrionto mais antigo entre o ideal do guerreiro bárbaro e aquele do cavaleiro cristão, ao qual já me referi. Assim, quando a cultura de corte chegou ao norte, na segunda metade do século XII, esses conflitos encontraram expressão na nova literatura romântica que apareceu na corte angevina e nas cortês do norte da freiança, centímetros Flandres e um 96 e um 97 nas terras do oeste e do sul. A lenda arturiana que fora criada como uma espécie de mito nacional da dinastia anglo-normanda angevina abriu todo um novo campo à imaginação dessa nova escola de poesia, tornando-se o centro de um vasto desenvolvimento do épico e do romance cortês. Mas, aqui, desde o início, vemos um poeta como Chet em Detroit aceitando os ideais exóticos da nova poesia de corte, em deferência à sua senhora patrocinadora, Maria da Champagne. Conteúdo e estilo ele diz, são dados e fornecidos pela condessa. O poeta simplesmente se esforça a expressar seu rigor e intenção. Finalmente, no grande ciclo de prosa de Lancelot e a busca pelo grau, no século XIII, a tensão entre o ideal cortês e a tradição cristã já amadureceu, tornando-se o tema central de toda a novela, como é mostrado no dramático contraste entre Lancelot e Galade, Camelot e Kobernick, o ideal mundano de cavalaria com sua cultura de corte, ideais antinomianos e amor romântico, e a cavalaria celestial, simbolizada pela busca e visão do santo grau. Em aqui já existe uma tentativa de síntese e de reconciliação. Galade é filho de Lancelot, este último participa, embora sem êxito, da busca espiritual. Os divergentes ideais entre eles coexistem, ligados pelo mesmo código de corte das instituições comuns da alta ordem da cavalaria. É fácil encontrar outros exemplos desse esforço de reconciliação. Hugo de Berzé, o cavaleiro arrependido que faz sua retratação em La Biblia ao segneur de Berzé, defendia, ao mesmo tempo, os ideais de corte, risos e música, justas e aventura, fazer a corte, eis o costume. Isso não nos priva antecipadamente do paraíso, pois também aquele que sombrio e melancólico vive talvez perca o paraíso, e aquele que se encontra repleto de alegria e contentamento pode muito bem ganhá-lo, desde que se mantenha longe do pecado. 9 Não obstante, o conflito entre os dois ideais encontrou uma trágica expressão quando a brilhante sociedade que dera nascimento a Cincu La Iucnus e NCL 1R de Berzé, p. 27. Seriação do Ocidente 1 capítulo 8 Cultura de corte pereceu em sangue e ruína diante dos cruzados do norte, liderados pelo abade de Setô e Simão de Monforte. Aqui, o conflito entre as culturas ficou refletido de forma contrastante no caráter dos líderes, de um lado freaco e irresoluto com o de Raimundo de Toulouse e o dissoluto rei Pedro II de Aragão, ambos poetas e grandes patronos da cultura, e do outro lado aquele homem de ferro do século. 13. O devoto e cruel Simão de Montforte. A cultura de corte do Sul mostrou sua freiaqueza essencial quando foi colocada diante do duro teste da guerra e não encontrou qualquer unidade de propósito e nenhuma liderança de valor. Houve, talvez, uma única exceção, o jovem Raimundo Roger de Bezeres, a primeira vítima dessa cruzada e cujo destino é comemorado no nobre lamento de um trovador anônimo. Eles o mataram. Nunca houve tamanho crime e desatino tão desgostoso a Deus como o ato desses cães renegados da raça de Pilatos que o mataram. Semelhante a Jesus, ele morreu para nos redimir. Não atravessou a mesma ponte para salvar o seu povo? Rico em linhagem, rico em orgulho, rico em valor e em conselho, rico em façanhas, nunca houve um homem que se comparasse à voz. Perdemos a fonte da alegria. ponto um zero quando o poeta é colocado diante de uma situação realmente trágica, é característico do dualismo dos ideais de cavalaria que ele abandona o estilo sofisticado e o etos hedonista da tradição provençal e retorne ao imaginário e os ideais do etos cristão, passando a escrever mais como um cruzado do que como um trovador. De fato, desde o início do século XIII, na tradição de cavalaria, os elementos exóticos e cristãos se interpenetraram profundamente, gerando uma confusão inestricável. Algumas das expressões mais claras de hedonismo pagão da cultura de corte podem ser encontradas na literatura do norte, como naquela extraordinária e pequena obra Prima Alcacim e Nicolete, que parece pertencer à Picardia ou ao Einaut, 111 TRNC.1. ponto J.Roy, poesia ele ponto I.RIC DESTROADORS, 2, página 2 1J, 1 98 ele 1 99 embora mostre marcas claras de influência oriental. Outro lado, encontramos na Itália uma assimilação realmente profunda e freutifera dos ideais da cultura de corte e meio da vida espiritual da cristandade ocidental. Observamos isso, sobretudo, no caso de São Francisco, que devia mais à cultura vernácula dos trovadores que à cultura latina das escolas e antigas ordens monásticas. De fato, a vida de São Francisco mostra a transposição consciente embora inteiramente espontânea e não literária do ideal cortês. mas, no caso, alçado ao plano mais alto da vida cristã, libertando-o dessa forma de suas convencionais limitações aristocráticas e dotando-o de um significado cósmico transcendente. Escreve o dominicano do século XIII, Jacopo da Varaz e ponto 11 ele caminhou mansamente sobre as pedras amor a ele. A pedra é rejeitada. Ele reunia os pequenos insetos acomodando-os para que não fossem pisados pelos pés dos homens que passavam. ordenava que no inverno se desse mel às abelhas para que não morressem de fome. Chamava todas as feras de seus irmãozinhos. Ele estava repleto de maravilhosa alegria pelo amor de seu criador. Contemplava o sol, a lua e as estrelas e os convocava para o amor daquele que os tinha feito. 12 Falarei mais sobre a influência de São Francisco na religião medieval. Aqui, destacarei apenas importância decisiva que teve para a dessecularização e espiritualização da cultura de corte. Ele foi o real criador de uma união vital das duas tradições, a qual exerceu enorme influência no desenvolvimento tanto da espiritualidade medieval quanto da cultura medieval vernácula. Todavia, não devemos superestimar a importância dessa transformação espiritual, pois ela nunca superou, completamente, o hedonismo secular da cultura de corte dentro de seu próprio ambiente social. Esse elemento secular sobreviveu tanto ao declínio da cultura é um THC-C-E-Uld-Nel-C-G-C-N-D-M-B-James de Voragine, traduzido Chaucer, um T-I-U-L-T-T-N-E-L-E-L-J.L-L-N-D-T-R-N-D-U-S-I-U-D. Mediano Cadeston Ed Kiklscot Página 897 Criação do Ocidente Um capítulo 8 Provençal Quanto ao surgimento da espiritualidade freianciscana Ainda era o elemento dominante no comportamento de cavalaria em sua última fase, tão bem e favoravelmente descrito o freio Sartre, e que, quando consideramos os horrores da peste negra e da guerra dos 100 anos, parece um brilhante verniz ocultar a corrupção de uma sociedade moribunda. A secularização dos ideais de cavalaria foi intensificada tanto pela perda do ideal das cruzadas quanto pela crescente riqueza e pelo luxo da vida de corte no Ocidente, como observamos, exemplo, na corte burgundia no período final da Idade Média, de modo que a figura do cavaleiro medieval muda quase imperceptivelmente para aquela do cortesão da Renascença. Ainda assim, os ideais espirituais mais altos nunca foram completamente desacreditados ou perdidos. Eles foram passados no período final da Idade Média, de A Vida de São Luís de Joinville para A Vida do Bom Cavaleiro Bayard, escrita pelo servidor leal, e de Chaucer para Sir Pilipe Sidney. É possível que esse elemento de dualismo e tensão, inerente à tradição de cavalaria e espírito cortês, desde o início, tenha dado ao movimento um poder de adaptação e sobrevivência que as instituições mais completamente integradas da cristandade medieval não possuíam. Todavia, embora possa ter sido esse o caso, é certo que o ideal de cavalaria cristão continuou a reter sua traição sobre a mente ocidental e sobre os padrões éticos ocidentais, apesar das críticas de moralistas como a Acham e da trágica ironia das maiores mentes da Renascença, Cervantes e Shakespeare. 200.201 C.A.P. I.T.U. Helio 9 I.A.C. A Cidade Medieva Ele, como na Eguilda o desenvolvimento da sociedade feudal e das instituições a ela relacionadas, notavelmente a cavalaria, representa apenas um aspecto do florescimento da cultura ocidental na Idade Média. Não menos importante foi o renascimento da cidade que transformou a vida econômica e social da Europa Ocidental. Durante a Alta Idade Média, especialmente no período carolingio e pós-carolingio, a Europa Ocidental se tornar uma sociedade quase completamente agrária, onde a vida urbana desempenhava uma função pouco significativa, menos relevante que em qualquer outra sociedade que tenha alcançado semelhante estágio de civilização. Contudo, do século XII em diante, o mundo medieval se tornou, uma vez mais, um mundo de cidades, no qual a vida urbana e o espírito cívico não foram menos intensos que no período clássico da Grécia e de Roma. Todavia, a cidade medieval não foi mera repetição do padrão greco-romano, mas manifestou uma nova criação, diferente das cidades da Antiguidade ou da Modernidade, diferente também, embora em menor grau, dos tipos de cidade encontrados no Oriente durante o mesmo período. Nos séculos de formação, esse novo modelo de cidade europeia exerceu uma influência considerável sobre o desenvolvimento religioso da Europa Ocidental. Ernst Troet, seguindo os passos de Max Weber, chegou a dizer que foi a cidade medieval que primeiro forneceu condições realmente favoráveis para uma cristianização consistente da vida social, de uma forma que fora impossível tanto para a cultura e criação do Ocidente um capítulo 9 urbano do mundo antigo, baseada na escravidão, quanto para a agrá e a sociedade feudal, consolidada preponderantemente pela dinâmica do forte que submete o freaco. Foi apenas com o crescimento da cidade medieval, consequência tanto da desintegração quanto dos excedentes da propriedade feudal, um processo que unificou sua variada população, a qual comportava distintas formas e origens sociais, que foi preparado o terreno cultural sobre o qual as qualidades superiores da sociedade medieval puderam ser purificadas da dureza e violência do feudalismo. A própria condição para a existência desse modelo de cidade, como uma associação essencialmente econômica, fomentava a paz, a liberdade e o interesse comum de todos os seus cidadãos, juntamente com a liberdade de trabalho e garantia de propriedade, adquirida pelo esforço e qualidade pessoais. Em todas essas questões, a cidade medieval correspondeu, em grande medida, às demandas da ética cristã, uma essencialmente pacífica comunidade de trabalho, a qual usava o elemento militar apenas para sua defesa, um modelo ainda desprovido das características urbanas capitalistas. A cidade medieval foi um padrão de sociedade cristã, como encontramos na teoria atomista. Do ponto de vista político e econômico, o período de cultura cívica que tem início no século XI pode ser considerado como uma preparação e a fundação do mundo moderno. Mas para o historiador da vida ética e religiosa pode também parecer, com suas catedrais e sua intensa vida eclesiástica, suas confrei-aternizações religiosas e guiudas, seu cuidado pelo bem espiritual e material de seus habitantes e suas instituições educacionais e de caridade, como ponto mais alto do desenvolvimento do espírito medieval. Um é fácil, contudo, mostrar o outro lado desse desenvolvimento, a intensidade dos conflitos de classe e a ferocidade das lutas internas, que tanto preenchem as crônicas das cidades italianas e flamengas. No entanto, há muitos fatores no desenvolvimento da cidade medieval que realmente endossam o veredicto favorável de Troete. Em primeiro lugar, a cidade medieval, como o monastério, eram o As. I. I. Troete, Sosel Erenders Stlichem Kirchem de Gruffijim, p. 255. 1. 202.203 de Segurança e Paz em meio a um mundo onde graçava a guerra e a insegurança. Tratava-se de um refúgio onde os elementos não belicosos podiam se juntar sob a proteção da igreja. As primeiras cidades do período carolingio deviam sua existência à igreja. Elas serviam como residência dos bispos e centro de administração da diocese. Também comportavam alguns monastérios, acréscimos da capela e da escola episcopal. Diferentemente dos eclesiásticos, seus dependentes e da guarnição de homens em armas comandados pelo bispo ou pelo conde, cujo dever era defender as muralhas, não havia praticamente qualquer classe independente na população da cidade carolíngia. Esse tipo de cidade não era um centro econômico, apesar de seu mercado, o qual fornecia os produtos necessários para a vida de seus habitantes. Era, de fato, uma espécie de cidade-templo, um modelo presente desde os tempos pré-históricos, passando pelas civilizações da Mesopotâmia e da Ásia Menor. O elemento distinto a compor a cidade na Baixa Idade Média traz sua classe dos mercadores, não fez sua aparição até os séculos 10 e 11, e mesmo nesse momento sua importância estava restrita a certas regiões favorecidas, sobretudo às margens da ação ocidental do Mediterrâneo, na planície da Lombardia e nos vales do Schede, do Mose e do Reno, como também na Europa do Leste, nas duas grandes rotas comerciais que ligavam o Báltico ao Cáspio e ao Negro o meio do Volga, do Dini e Peri e do Dom. Na Europa Ocidental, esse novo desenvolvimento baseava-se principalmente no princípio de associação voluntária sob proteção religiosa, um princípio particularmente apropriado às necessidades das novas classes, que não tinham lugar na estabelecida hierarquia territorial do Estado Feudal. Essas associações apresentavam um duplo caráter. Um lado, originaram-se como uma associação de viajantes, onde grupos não militarizados percorriam as distâncias em companhia de caravanas organizadas de peregrinos e mercadores para a proteção em minhas tropas da Liga Lombarda se tornarem poderosas o suficiente para enfrentar as forças comandadas ninguém menos que o Imperador Frederico. Barba Rocha, derrotando-o na Batalha de Lignano. Certamente, nesse caso o movimento de Comuna foi inspirado pelo mesmo entusiasmo religioso que caracterizar as cruzadas. Os homens de Milão saíram para lutar pelas liberdades de sua cidade e pelos direitos da Santa Igreja em volta do Carroxio, o grande carro de boi, diante do qual a missa de batalha foi rezada e que ostentava o estandarte de Santo Ambrósio, o Paládio da Cidade. De fato, a aliança entre a Liga das Cidades Lombardas e o Papado, contra o Império, marca a emergência de um novo poder na sociedade medieval. Daí em diante, as cidades assumiram o M papel de liderança na vida pública do Ocidente. Criação do Ocidente 1 capítulo 9 É verdade que as condições na Itália eram diferentes daquelas da Europa do Norte. No mundo mediterrâneo, as tradições romanas e bizantinas da vida urbana sobreviveram em grau muito maior do que no Norte. Nunca houve, no mundo mediterrânico, a mesma tendência de segregação de classe e desenvolvimento urbano ligado às classes econômicas que encontramos na Europa do Norte. Na Itália, os cidadãos mais poderosos da cidade constituíam a baixa nobreza da aristocracia rural circundante. Nesse contexto, o conflito de classes se confundia com as próprias vinganças e rivalidades entre os nobres, correspondendo às guerras entre os senhores do feudalismo do Norte. Além disso, o fato de a Igreja na Itália ser uma instituição essencialmente urbana, protegendo a tradição e geralmente preservando as freonteiras das civitas romana, estabeleceram um laço entre cidade e campo de uma forma muito mais forte que na Europa do Norte, fortalecendo o senso de unidade civil e patriotismo. 2 Portanto, ao longo do período inicial da Idade Média, a Itália se tornou uma terra de cidades-estado comparada à Grécia Antiga, em relação à riqueza e diversidade da vida civil. Das grandes repúblicas marítimas como Veneza, Pis e Genova, que eram mais ricas e mais poderosas que muitos reinos medievais, até pequenas cidades nas colinas da Umbria e das Marcas, que detinham apenas alguns quilômetros quadrados de território fértil, encontramos todo tipo de comunidade, ligada somente pela intensidade de seu patriotismo local. Em todas elas, a coexistência entre nobres e plebeus, em uma organização política comum, acabou gerando uma vida social diferente de qualquer modelo encontrado na Europa do Norte. Sem dúvida, o sentimento de classe era forte, como fora na Grécia Antiga, mas o 2 o símbolo dessa relação íntima entre a Igreja e a Cidade pode ser visto no Batistério comum, que demonstra uma característica notável das cidades italianas, especialmente na Toscana. Vemos também em Dante como tanto o patriotismo cívico quanto a devoção religiosa do poeta se convergiam, como o Curnus V sagrado de Florença. 206.207 conflito não era entre a burguesia urbana e a nobreza rústica, como aconteceria no Norte, mas entre as diferentes classes que dividiam a mesma vida comum da cidade. Em primeiro lugar, a comuna era governada cónsules, os quais eram escolhidos em assembleias completas ou a rango de cidadãos. Em, à medida que o poder político das cidades se desenvolveu, os cónsules se tornaram dependentes do concílio dos cidadãos mais influentes, os quais vinham da nobreza. Outro lado, o crescimento das atividades comerciais e industriais aumentou a importância dos mercadores e dos artesãos, e eles também passaram a exigir uma parte no governo da cidade. Durante o século XIII, a população, organizada em suas guildas e compondo associações mais amplas, como a credenza de Santo Ambrósio em Milão, a sociedade de São Faustino em Bressio ou a sociedade de São Baciano em Irude, tentou arrancar o poder dos nobres. Finalmente, sobretudo na Toscana, os nobres se tornaram uma classe que caiu em ostracismo, excluídos dos cargos políticos e administrativos, ou mesmo expulsos definitivamente das cidades. de modo que os exilados políticos e os que perderam seus direitos civis se tornaram um elemento importante na política das cidades italianas. A inveja despertada a qualquer classe ou indivíduo que alegasse deter uma posição especial foi característica da vida da comuna italiana e levou à elaboração de uma série de dispositivos constitucionais para a supervisão e o controle dos magistrados. Isso foi consequência inevitável da participação direta de todo cidadão nos assuntos de governo, que, como na Grécia Antiga, envolvia a rotatividade dos cargos públicos e curtos períodos de mandato assim como o sistema supremamente democrático de eleição sorteio em vez de pelo voto. Pelo fato de os próprios nobres estarem envolvidos com o comércio, o desenvolvimento político das grandes cidades marítimas seguiu um curso diferente. Mesmo o doge de Veneza, um igual entre os reis a se casar com princesas bizantinas e alemãs, tinha uma participação, ser reação do ocidente um grau celcius apítulo 9 como os demais venezianos, nos empreendimentos comerciais. Essas cidades se tornaram líderes no reflorescimento econômico do Mediterrâneo, ostentando uma aparência cosmopolita desconhecida em outros lugares da Europa ocidental. Veneza, acima de tudo, permanecerá imune às destruições da conquista e da dominação dos povos bárbaros durante a alta idade média, e no século XI ainda era majoritariamente bizantina em sua cultura e em sua vida social. O desenvolvimento das cidades do ocidente, outro lado, foi atrapalhado pela predominância do poder no sulmano sobre o Mediterrâneo ocidental. O despontar da prosperidade econômica de Pisa e Gênova dependia das transações comerciais com a Espanha e com o norte da África, em vez de com o mundo bizantino. No início do século XII, Donizio de Canó se escreve sobre Pisa como uma cidade semi-oriental. Que pergite Pisa as videte e lique mostra a marina, a ecubis paganis, turchis, libix, coque-partis sordida, xaudei e sua ilustrante litora tetri. Ainda assim, essas cidades se encontravam, entretanto, em seu crucial momento de avanço contra o Islão. Seus povos estavam imbuídos de um forte espírito de cruzada, que encontra expressão nos versos latinos dos poetas de Pisa dos séculos XI e XII. Do ponto de vista literário, esses poemas são muito inferiores ao épico de cruzadas do feudalismo da Europa do Norte, as canções de gesta, mas, outro lado, eles se aproximam bastante dos eventos aos quais se relacionam e refletem o caráter essencialmente cívico do movimento das cruzadas na Itália. Uma geração antes da primeira cruzada, as cidades italianas tinham rompido os portões que havia tanto impediam que a Europa Ocidental se aproximasse do mundo civilizado do Mediterrâneo, e a fundação e a fundação do Grande Dome em Pisa, construído com os espólios dos sarracenos depois da conquista de Patermo, é um grande testemunha dessa combinação entre orgulho cívico, empreendimento comercial e idealismo cruzado que tão bem caracterizavam as repúblicas marítimas. Os efeitos da reabertura do Mediterrâneo 208.209 sobre o comércio e o transporte marítimo do Ocidente não ficaram confinados às cidades marítimas italianas, às cidades da Provença e da Cataluña, sobretudo Marcele e Barcelona, participaram dessa expansão. Quando Benjamim de Tudela visitou Monte Pellir em 160, ele a encontrou apinhada de mercadores cristãos e muçulmanos, vindos de todas as partes, do Algarve, da Lombardia, Alemanha, Egito, Palestina, Grécia, Freiança, Espanha e Inglaterra. Ele acrescenta que pessoas de todas as línguas lá se encontravam, principalmente causa das transações com os genoveses e com os comerciantes de Pisa. Dessa forma, influências mediterrânicas penetraram o continente, de Veneza à Lombardia, atravessando os desfiladeiros até a Alemanha, de Pisa à Toscana, de Gênova, atravessando o Monte Sinis, e da Riviera até o Vale do Ródano, alcançando a Burgundy e a Champagne. Aqui, os mercadores do Mediterrâneo se encontravam com seus pares de outro grande centro de atividade econômica do Ocidente, as cidades de Flandres. Ao longo do século XII, as grandes feiras de Champagne tornaram-se um centro comercial internacional e um centro de câmbio para as transações financeiras entre homens de diferentes nacionalidades. À medida que essa corrente de desenvolvimento comercial crescia para todos os lados, ela transformava gradualmente o modo de vida econômico da Europa Ocidental. Novas atividades econômicas floresceram, novas cidades foram fundadas e as antigas cidades episcopais renasceram e adquiriram instituições comunais. Da cidade, a nova vida alcançou o interior e em alguns casos levou a formação de comunas rurais a agrupamento de vilarejos, como se deu no caso bem conhecido da Comuna do Laonais, onde 17 vilarejos obtiveram uma Carta de Liberdades Comunais de Luiz 7 em 177. Contudo, mesmo descontado se esses casos excepcionais, o renascimento da vida urbana levou grandes liberdades para o camponês, fosse de forma direta a meio das migrações em direção às prósperas cidades, fosse indiretamente ao favorecer os pagamentos em dinheiro e ao abrir novas possibilidades para a aquisição de direitos civis. Criação do Ocidente 1 capítulo 9 foi nesse ambiente de renascimento econômico, expansão da vida comercial e geração de oportunidades crescentes, em decorrência de maiores liberdades pessoais, que o grande florescimento da cultura religiosa da cristandade medieval ocorreu, um florescimento que encontra sua grande expressão artística no novo estilo gótico de arquitetura e escultura, que teve sua origem no norte da Freiança no século XII e que se espalhou toda a Europa Ocidental durante os 150 anos seguintes. Sem dúvida, Violete Liduc se cedeu bastante ao definir a arquitetura gótica como a arquitetura das comunas, o que a tornaria uma arte laica inspirada pelo novo espírito de liberdade popular. Os monges, sobretudo da Ordem Cisterciense, tiveram uma parte importante em seu desenvolvimento inicial. No entanto, existe uma íntima relação entre dois movimentos, já que a nova arte teve sua origem nas regiões do norte da Freiança, onde o movimento das comunas era justamente mais expressivo. A realização suprema do novo estilo, as grandes catedrais, representou o centro da vida cívica das novas cidades, como acontecer a cidade-templo da Antiguidade. Além disso, com a expansão da vida urbana, o novo estilo foi disseminado e se tornou bastante diversificado, até que, no período final da Idade Média, ele transformara a aparência de cada cidade do norte e oeste da Europa, inspirando a nova arquitetura civil dos Países Baixos e das cidades ansiáticas do Báltico. A nova cidade produziu um novo povo e uma nova arte, e embora ambos estivessem condicionados às forças econômicas e dependessem materialmente do renascimento das atividades comercial e industrial, povo e arte foram profundamente inspirados novas forças espirituais, que, em grande parte, precederam o renascimento econômico. As rotas de peregrinação eram mais antigas que as rotas de comércio. Saínti e eles eram centro de peregrinos muito antes que sua famosa feira se desenvolvesse e antes que Marcelo e Monte Pellier se tornassem centros de mercadores. Foi a peregrinação 210121 a Saínti e Mishael de Monte Gargano que trouxe os normandos ao sul da Itália, antes que os mercadores italianos cruzassem os Alpes, como também foi a peregrinação a Jerusalém e não o comércio de Pís e Gênova com o Levante que inspirou o movimento das cruzadas. Acima de tudo, foi a confrei a ternização religiosa ou cáritas, a livre associação de indivíduos sob o patrocínio de um santo para auxílio mútuo, espiritual e material, que constituiu a verdadeira semente do grande florescimento da vida das comunas, tanto nas guildas de mercadores como de artesãos, tornando-se o elemento mais extraordinário da sociedade medieval urbana. A vida da guilda medieval era um microcosmo da vida da comuna, e sua intensa solidariedade tornava sua associação, na vida do indivíduo, mais importante que a própria cidade, à medida que era principalmente intermédio da guilda que o homem comum podia exercer e realizar sua cidadania. O processo de formação das guildas de artesãos foi essencialmente o mesmo toda a Europa Ocidental. No transcorrer dos séculos XIII e XIV as guildas desempenharam um papel central na vida de cada cidade medieval, desde grandes cidades como Florença, Paris e Guente até as pequenas vilas, com algumas centenas de habitantes. Todavia, houve grande diferença entre a parte desempenhada pelas guildas na vida das cidades livres da Itália, de Flandres e da Alemanha e as funções mais modestas que desempenharam em países como a Inglaterra e a Freiança durante o período final da Idade Média, os quais começaram a desenvolver um forte governo real. A condição na Itália foi única, uma vez que os nobres, desde o início, assumiram um papel de liderança na vida comum da cidade e as guildas às quais pertenciam, tais como as dos banqueiros, mercadores e advogados, inevitavelmente tinham um prestígio social e influência política muito maior que as guildas dos virgulangistas e dos artesãos. Logo, foi primeiro na Itália que as guildas tiveram em êxito os centímetros dominar e praticamente absorver o governo da comuna, criação do Ocidente um capítulo 9 concentrando sua autoridade nas mãos de seus próprios representantes, os priores das grandes e pequenas artes. Contudo, foi no norte da Europa, em cidades como Flandres, que encontramos o desenvolvimento mais notável das guildas de artesãos como força política. Aqui, no século XIV, as guildas dos trabalhadores menos privilegiados, sobretudo os tecelões que compunham o elemento mais numeroso da população, se insurgiram contra a aristocracia dos mercadores e estabeleceram uma espécie de ditadura medieval do proletariado. Sob o governo das guildas dos tecelões, as três grandes cidades de Flandres, Ghent, Bruges e Ípres, alcançaram seu ponto mais alto de desenvolvimento e exerceram, durante curto período, um papel importante na política europeia. Essa foi, contudo, uma realização sem equivalente, decorrente da condição excepcional das cidades industriais flamengas, que possuíam um grande mercado internacional à disposição. Nos casos mais comuns, as guildas dos artesãos estavam sujeitas ao controle das autoridades civis e formavam uma hierarquia de corporações meio da qual a vida econômica e social da cidade era regulada em detalhes. Dessa forma, a cidade medieval conseguiu reconciliar os interesses de consumo com a liberdade corporativa e a responsabilidade do produtor. Como escreveu Henri Pirene, a economia urbana medieval é merecedora da arquitetura gótica com a qual é contemporânea. Criou, em cada detalhe e pode-se dizer esnilo, um sistema de legislação social mais completo que o de qualquer outro período da história, incluindo o nosso próprio. Três foi essa integração de organização corporativa, função econômica e liberdade civil que tornou a cidade medieval, como Troete destaca, a mais completa expressão dos ideais sociais da Idade Média, como podemos atestar em sua forma mais altamente desenvolvida. Nos escritos de Santo Tomás de Aquino e de seus contemporâneos, a filosofia política medieval foi dominada pelo ideal de unidade. Ponto L1 a 1 Pirene Lesvilles Dumas em Hache Página 182 212 L213 A humanidade foi concebida como uma única e grande sociedade e, sobretudo, a unidade da regenerada raça humana, aquela ação da humanidade incorporada à vida da Igreja e sua associação em Cristo, seu líder, meio de sua aliança lei divina e sua dedicação a um propósito transcendental. Essa unidade formava um complexo organismo hierárquico, um corpo com muitos membros, cada um com uma função vital a realizar, cada um com seu próprio cargo e ministério ao serviço do todo. Essa doutrina de sociedade envolve, em cada estágio, o princípio de subordinação hierárquica, mas, diferentemente da teoria aristotélica, ela não envolve uma subordinação totalizante, muito menos a instituição da escravidão. cada indivíduo, membro do todo, é um fim em si mesmo, e seu ofício particular, ou ministério, não é somente uma tarefa social compulsória, mas, sobretudo, uma forma de prestar serviço a Deus, meio da qual o sujeito compartilha da vida de todo o corpo social. Sem dúvida, na prática, o lugar de um homem na hierarquia social pode estar largamente determinado sua hereditariedade ou pela competição social, mas, em princípio, essa teoria favorece grandemente o ideal de vocação e de autonomia interna de cada organismo em particular. Como já descrito, havia certa tendência na ordem feudal em se reconhecer a natureza orgânica da sociedade e a reciprocidade de direitos e deveres na hierarquia social. Contudo, em primeira instância, o sistema feudal se apoiara, em sua fundação mais central, na servidão e no poder e nos privilégios obtidos e mantidos pela espada, de modo que o Estado feudal nunca pôde se libertar completamente da condição de anarquia e desunião da qual surgira a cidade medieval. Outro lado, era essencialmente humanidade, humanidade visível e tangível, agudamente definida pelos contornos de seus muros e torres e centrada em torno da grande catedral, a visível expressão da fé e do propósito espiritual da comunidade. E, dentro da cidade, a autônoma organização corporativa das diferentes atividades econômicas e sociais da comunidade, meio do sistema de guildas, correspondia à criação do acidente e um capítulo nove perfeitamente à doutrina da diferenciação orgânica e à mútua interdependência entre os membros da sociedade cristã. Assim, a cidade medieval se estruturava como uma comunidade de comunidades, na qual os mesmos princípios de direitos corporativos e liberdades outorgadas eram igualmente aplicados ao todo e às partes. A ideia medieval de liberdade, a qual encontra sua expressão mais elevada na vida das cidades livres, não se apresentava como o direito do indivíduo para seguir sua própria vontade, mas tratava-se do privilégio de compartilhar, de forma altamente organizada, da vida corporativa, a qual tinha sua própria constituição e o direito de autogovernança. Em muitos casos, essa constituição foi rígida e autoritária, mas assim como cada corporação tinha seus próprios direitos na vida da cidade, da mesma forma cada indivíduo tinha o seu lugar e seus direitos na vida da guilda. Esses direitos não eram puramente econômicos ou mesmo políticos. Um dos elementos mais extraordinários da vida da guilda medieval era a maneira como eram acomodadas as atividades seculares e religiosas dentro do mesmo complexo social. A capela da guilda, a provisão de orações e missas para os membros falecidos e a realização dos cortejos e encenações nas grandes celebrações eram tão importantes na vida das guildas quanto o banquete comum, a regulamentação do trabalho e dos salários, a prestação de auxílio aos irmãos dos membros doentes ou em necessidade e o direito de participação no governo da cidade. Foi na vida da igreja e na extensão de sua liturgia para a vida comum, meio da arte e das encenações, que a vida comunitária da cidade medieval encontrou sua mais completa expressão, de modo que a pobreza material do indivíduo era compensada a um desenvolvimento mais amplo das atividades em comunidade e de suas expressões artísticas e simbólicas, uma fórmula que ultrapassa qualquer coisa que as sociedades materialmente mais ricas da Europa moderna conheceram. Assim, a cidade medieval foi, de maneira muito mais completa, o M verdadeiro comum e alt, uma comunhão e comunicação completa 214 e lhe 215 dos bens sociais, ultrapassando qualquer outra sociedade que já tenha existido, com exceção da polis grega, mas foi, também, muito superior a esta, na medida em que não se estruturava como uma ociosa sociedade aristocrática mantida à custa do trabalho compulsório de outros. Na Renascença, Erasmo viu, em Estrasburgo, um dos últimos exemplos de uma verdadeira e completa guilda medieval sobrevivente. Ele estava consciente disso quando escreveu, Videbamonachion Abskitirannid, Aristocration Sine Factionibus, Demokration Sine Tumultu, Opesabes que Luxutinam e Jusmodi Republikum, Divini, Plato, Tibicon Tigeset e Incidere. Ponto 4 É verdade que o completo desenvolvimento do sistema de guildas no regime político de uma cidade livre foi uma realização excepcional, a qual, como a democracia grega, foi alcançada apenas em circunstâncias excepcionalmente favoráveis e breve período, como ocorreu nas cidades flamengas no século XIV, em Siena, sob o governo dos Reformatori, e em Florença, sob Michel de Lando e o Sionpi, tanto na Freiança quanto na Inglaterra, o surgimento da monarquia nacional privou as cidades de sua independência política e de sua mais completa autonomia interna. No entanto, mesmo nesse caso, exerceram uma contribuição essencial à vida do Estado medieval. Ao assumir o seu lugar na hierarquia feudal, lado a lado com os barões e os clérigos, as cidades promoveram um novo princípio representativo na vida política, primeiramente no sul de Itá, Líia e na Espanha, mais tarde na Inglaterra e na Freiança e, finalmente, toda a Europa Ocidental, da Suécia até Portugal, as boas cidades passaram a compreender os grandes estados, universidades ou braços do reino, eram convocadas para enviar seus representantes. Para dar conselho e auxílio ao rei e obter o consentimento do reino, quatro e seis monarquias sem tirania, aristocracia sem facções, democracia sem tumulto, riqueza sem luxo teria sido do seu destino, divino Platão, encontrar uma RCEP. Seriação do Ocidente 1 capítulo 9 aplicaram-nas a sociedade e deram quase todos os italianos, como Santo Tomás de Aquino, Egídio Romano, Marcílio de Pádua e Bartolo de Sassopherrato. É, dessa forma, quando esses escritores falam de civitas e Respublica, eles estão sempre pensando, primeiramente, na cidade-estado que conheciam, mesmo que ampliem suas definições de modo a incluir unidades políticas maiores como o reino medieval ou o império. Contudo, no caso de Marcílio, torna-se evidente o aparecimento da novas correntes de pensamento social e religioso, que não mais pertencem ao padrão da cultura medieval, mas apontam para um novo mundo. Sem dúvida, sua concepção de universitas civil como princípio fundamental de autoridade social se baseia nas realidades políticas da cidade-estado italiana, na qual era sempre teoricamente possível apelar tanto ao Podestá e aos conselhos como ao Parlamento ou à Assembleia Geral meio do grande sino da comuna, como vemos ocorrer nas incontáveis revoluções e mudanças de governo nas cidades lombardas e da Toscana. Mas, quando Marcílio resolve aplicar o mesmo princípio à igreja e abandona todo o princípio de autoridade hierárquica em favor da comunitas fidelium, o julgamento do corpo geral dos fiéis, do qual os clérigos são os ministros e empregados, ele se aproxima muito da Zurique do século XVI ou da Nova Inglaterra do século XVII, distanciando-se daí do país de Dante de Santa Catarina de Siena, C.A.P.I. Tchulhu 101 A cidade medieva Ele escolhe o nível R.E. Cidade 222.223 O aparecimento da cidade medieval foi acompanhado de grandes mudanças na vida intelectual da sociedade e nas tradições de ensino, sabendo-se que essas tradições eram fundamentalmente religiosas, tais mudanças produziram alterações correspondentes na religião do Ocidente e na relação entre religião e cultura. A Aia Carolinja e os séculos imediatamente anteriores e posteriores a ela, o período inicial da Idade Média, foram marcados, como vimos, pela liderança das estruturas monásticas, não apenas em relação à disciplina espiritual da vida religiosa, mas também em relação ao desenvolvimento intelectual da cultura cristã como um todo. São os séculos da chamada ebne-ditina da cultura ocidental, uma vez que desde o surgimento da nova cultura cristã da Nortumbria, no século VII, até o renascimento da vida urbana e emergência das comunas, no século XII, a continuidade da cultura superior foi mantida, na Europa Ocidental, nas abadias beneditinas, onde estavam as fontes de aprendizado e produção literária. Sem dúvida, em teoria, as cidades episcopais também funcionavam como centros educacionais. O bispado e não o monastério se apresentava como o órgão diretamente responsável em levar adiante o programa de educação cristã, como fora descrito nas capitulares dos imperadores carolingios. Além disso, freia quentemente, a influência pessoal do governante fazia com que a corte e a escola do palácio se tornassem centros de atividade intelectual e de liderança cultural. Criação do Ocidente 1 capítulo 1 ou mais, em ambos os casos, qualquer realização concreta dependia do trabalho dos monges, os quais eram igualmente determinantes tanto nas escolas episcopais quanto nas cortes anglo-saxônicas dos governantes carolingios e alemães. É um tanto quanto difícil separar as tradições de ensino da escola de Eórquidas de Berdy de Bento Biscopio, assim como separar a tradição da escola do palácio carolingio da tradição dos mosteiros de Tours, Corbia e Fuda, mesmo durante o século XI, quando o reflorescimento econômico da Europa Ocidental já começara, Monte Cassino, sob o priorado de Desidério, era o mais avançado centro de cultura na Itália, ao passo que, ao norte dos Alpes, a abadia de Beek, sob Lanfrianco e Santo. Anselmo, não apenas possuía uma das mais influentes escolas públicas de sua emaz, com os primeiros escritos do próprio Anselmo, obteve um nível de realização intelectual inédito para os padrões da Europa Ocidental desde o término da Edição Agostinho. Não obstante, volta do século XI, Beek e Monte Cassino JA eram exceções. A liderança na educação e no aprendizado fora transferida para as escolas catedrais do norte da Freiança e da Lorena, tais como de Remes, Chartres, Laon, Tornai e Eliege. Esse desenvolvimento começara no século anterior em Eliege, sob o comando do bispo Notiker, e em Remes sob Gerberto de Aurilac, que foi um cholasticus, o mestre de escola, de 979-82. A tradição foi passada a São Fulberto, em Chartres, e a Dalbero, em Laon, e estendeu-se, ao longo do século XI, a Tornai, Paris, Tours, Angers e Limãs. Contudo, talvez, o exemplo mais notável de escola catedral do século XI possa ser encontrado em Eliege, onde as escolas monásticas daquela diocese produziram uma espécie de universidade rudimentar, as quais os homens de conhecimento eram atraídos das várias partes da Europa, não se restringindo à Freiança e Alemanha, mas vindos da Inglaterra anglo-sachônica e da remota boêmia. Em, no exato momento que seu 224.225 florescimento intelectual se avolumava, a luta entre o Império e o Papado e a lealdade de Eliege Henrique IV prejudicaram a preeminência dessa segunda Atenas. No início do século XII Gilberto de Nojente descreve, em sua autobiografia, como em outros tempos ou mesmo em sua infância havia uma grande falta de mestres de escola e eles mal podiam ser encontrados, exceto nas cidades mais importantes. Mesmo assim, o conhecimento deles era parco e raramente se igualava ao conhecimento dos clérigos eremitas, cléricles vagantibus, dos tempos modernos, quando o estudo das letras foi desenvolvido e o número de escolas passou a ser tão grande que elas se tornaram acessíveis. Até para os mais pobres, volta dessa é, durante a última década do século XI e as duas primeiras décadas do século XII, já se encontrava em operação um reflorescimento notável da cultura e da atividade literária. Independente de qualquer escola catedral em particular, mas que se tornara comum nas províncias ocidentais da Freiança traço Maine, Anjou, Touraine e Normandia, e encontrou patronos na corte anglo-normanda de Henrique I e de sua irmã, Adela de Blois. A figura de maior destaque desse movimento foi a de Odeberto de Lavardin, professor e bispo de Limãs e arcebispo de Tours, talvez o latinista mais preparado de todos os poetas latinos da Idade Média. Intimamente a ele associados estavam Marboide de Angers, chanceler e diretor da escola de Angers e depois bispo de Renes, e Baldry de Meung sobre o Loire, que estudou em Angers e tornou-se abade de Boagel e o arcebispo de Dó em 1107. Mais remotamente ligados estavam Reginaldo de Faye, a sudoeste de Tours, professor em Saint-Augustine em Cantuária desde 1097, e Raul de La Torte, mestre da escola monástica de Fleury. Esses homens não eram filósofos ou teólogos, mas poetas e humanistas que se orgulhavam de seu conhecimento dos clássicos e se regozijavam ou participa da sociedade de homens de conhecimento e das senhoras cultas. Seriação do Ocidente 1 capítulo 1 o com os quais trocavam correspondências diversos. Assim, antes de as escolas de Paris se tornarem famosas e antes que a nova literatura vernácula fosse desenvolvida nas Cortês Feudais, já havia uma cultura eclesiástica de corte cuja existência antecipou de forma notável o desenvolvimento posterior do humanismo ocidental, estabelecendo um novo ideal de educação literária e de intercâmbio social das letras. Não é exagero dizer que esse tipo de humanismo eclesiástico representa a tradição central da alta cultura no Ocidente. Ele recuperou o reflorescimento cultural do período carolíngio, que, na mesma região, fora representado alcoíno, em Tors, Teodolfo, em Orleans, e Servatus Lupus, em Ferreira. Tal linha de desenvolvimento desembocara no humanismo italiano de Petrarca, no século XIV. Todo o século XII, esse movimento floresceu de forma excepcional nos reinos anglo-normando e anglo-angevino e teve um importante centro nos domínios do arcebispo Teobaldo e de São Tomás Bequete. Em Cantuária, assim como na Corte Real, nesse contexto, o espírito do humanismo medieval encontrou a sua mais completa expressão em João de Salesbury, o grande erudito britânico que, depois de seus estudos em Paris e em Chartres, tornou-se secretário do arcebispo Teobaldo e foi mais tarde companheiro de São Tomás Bequete em seu exílio e sua morte, finalmente tornando-se bispo de Chartres em 176. Seus trabalhos nos dão um quadro mais completo da vida intelectual de Sueck e qualquer outra referência na literatura medieval. Ele não era somente um humanista e um estudioso dos clássicos como Eudeberto ou Marbode, mas se encontrava completamente envolvido com os novos estudos dialéticos e filosóficos das escolas catedrais, desenvolvidos seus professores, os quais incluíam nomes como Abelard e Gilberto de Laporreia assim como Guilherme de Conches e Ricardo Leveque. Além disso, ele foi um dos pioneiros do renascimento aristotélico e talvez o primeiro a perceber a importância filosófica da nova lógica, especialmente os tópicos, os quais transformaram a antiga arte escolástica de 226.227. Disputátil em teoria de ciência em ciência do pensamento. Um ainda. Assim, e ao mesmo tempo, ele estava absolutamente ciente dos perigos que ameaçavam a nova cultura de universidade, não apenas a tendência em direção a um intelectualismo estéreo, dialectica ex sanguíse et esterilis, mas, ainda mais grave, a visão filestina de educação como preparação utilitarista para uma carreira profissional de sucesso. Nesse sentido, João permaneceu fiel à tradição de Chartres, a qual na fase inicial do século XII, sob os irmãos Bernardo e Henri e o discípulo deles Guilherme de Conches, rivalizara com Paris como centro de filosofia, chegando mesmo a superá-la como escola de estudos clássicos e humanos. Chartres foi a última e maior das escolas catedrais, espécie de proto-universidades. Graças a João de Salisbury e os dois tratados educacionais de Henri e Guilherme de Conches, o Eptatation e o Dragmaticon, temos informações mais completas a respeito dos métodos educacionais e dos ideais da escola de Chartres do que tínhamos a respeito das grandes universidades medievais no século seguinte. Contudo, enquanto João de Salisbury escrevia, o movimento das universidades já se encontrava muito adiantado. Paris e Bolonha estavam apinhadas de estudantes que vinham de todos os cantos da cristandade. A vida boêmia de estudantes e professores mimados e turbulentos já se tornaram o assunto favorito de poetas e comediantes. Essa nova classe não mais se contentava com erudição paciente sobre a estrita disciplina da antiga escola catedral, como correr em Chartres. Tratava-se de uma nova realidade a revelar um proletariado intelectual formado estudantes ambiciosos, desdenhosos do passado e impacientes com as regras, os quais eram atraídos pelo glamour dos mestres e suas doutrinas da moda. Já no início do século XII, a fama de Abelardo tinha tornado Paris um dos centros de ensino mais populares da freiança e volta da metade um CF. Metalogicom, III, V, de Utilitate Topicorum. Criação do Ocidente um capítulo 1 daquele século a multiplicação de escolas e a rivalidade entre seus pontos mediano professores tornaram Paris a capital intelectual da cristandade. Durante o século XII, as escolas de Paris alcançaram gradualmente sua organização corporativa, a qual culminou na formação da grande universitas ou corporação de mestres ou professores licenciados sob o controle do reitor, tornando-se o arquétipo e o padrão máximo para a maior parte das universidades que foram posteriormente fundadas no norte da Europa, embora Paris superasse todas as outras universidades europeias em atividade intelectual e autoridade corporativa, como organismo. intelectual excelência da cristandade, ela foi igualada, talvez superada, tanto em longevidade quanto em prestígio social pela grande universidade italiana, a qual representa uma diferente tradição. É um diferente tipo de organização. A Universidade de Bolonha de tinha uma posição semelhante, na Itália, a da Universidade de Paris, na Freiança, à medida que a última se tornava a grande escola internacional de teologia e filosofia de toda a cristandade ocidental. Do mesmo modo, Bolonha, desde o começo, se especializara como grande centro internacional de estudos em direito. Enquanto a Universidade de Paris, toda a Idade Média, foi essencialmente uma instituição clerical, Bolonha foi, preponderantemente, uma universidade liga, em que advogados e burocratas recebiam sua educação. Estas eram ocupações que desempenhavam funções centrais na condução do governo das cidades italianas. Sem dúvida, volta de 1140, o desenvolvimento dos estudos em lei canônica, associados ao trabalho de Graciano, tornou Bolonha um centro igualmente importante de treinamento para administradores e advogados da Igreja Medieval. Em, foi como escola de direito romano que Bolonha se tornou primeiramente famosa nos dias de Ernério, e foram os civilistas, não os canonistas, que estabeleceram o padrão e determinaram o curso dos estudos. Já na segunda metade do século XII, um doutor em direito civil 228.229 gozava de prestígio extraordinário, como podemos observar no papel desempenhado pelos quatro doutores de Bolonha durante a dieta de Roncaglia de 1.158.2. Além disso, os estudantes em Bolonha também ocupavam uma posição muito mais alta, devido, em parte, à idade mais elevada e à posição social que desfriutavam, que os estudantes clericais de Paris e de Oxford. Desde o início, em Bolonha, os alunos começaram a administrar seus próprios assuntos e a controlar suas condições de estudo, de modo que Bolonha e as universidades italianas que seguiram sua tradição se tornaram essencialmente corporações de estudantes, os quais, no final das contas, asseveravam seu controle sobre os próprios professores, tratados como empregados. Em vez de serem vistos como mestres, esse estranho sistema que se fez tão diferente da hierárquica ordem eclesiástica das universidades do Norte se encontra intimamente relacionado ao desenvolvimento das comunas italianas. De fato, as universidades eram comunas de estudantes, semelhantes à comuna das cidades, baseada no mesmo laço moral e jurídico de juramento comum. Tal relação foi admiravelmente descrita pelo Dr. Rashdown na seguinte passagem de seu clássico livro sobre as universidades medievais. A cidadania prevalecente nas repúblicas italianas que se aproximava muito mais da antiga concepção grega que da concepção dos estados modernos. Cidadania, que para nós significa um mero acidente domiciliar, era na antiga Atenas e na Bolonha medieval uma possessão hereditaria de valor inestimável e o exílio prolongado era, portanto, uma séria punição a qual um corpo de jovens de boa posição social, muitos deles já maduros o suficiente para entrar na vida política em suas próprias cidades, se submeteriam com relutância. As universidades de estudantes representam uma tentativa, parte de tais homens, de criar para si mesmos uma cidadania artificial no lugar da cidadania natural a qual eles tinham temporariamente renunciado em busca de dois. Rashdown escreve em toda a história da educação, nenhum corpo docente desfreiu tão de uma posição tão elevada diante da sociedade como os primeiros doutores de Olonho. Seriação do Ocidente 1 capítulo 1 O conhecimento e de melhorias A grande importância do estúdio 1 para o bem-estar comercial da cidade, na qual ele se situava, pode explicar a disposição suprema das municipalidades, embora a concessão não fosse realizada sem luta, em reconhecer as universidades de alunos. 3 edifícios superestimar a influência de Bolonha no renascimento da jurisprudência e no estudo do direito romano na Europa Ocidental. Foi o grande centro ao qual, de toda a Europa, estudantes de direito recorriam, onde professores como Vacario, na Inglaterra, Asso e Placentino, na Freiança, foram buscar as sementes de novos conhecimentos. Em, foi na vida das cidades-estado-italianas que essa influência se fez sentir mais forte. Quase toda cidade importante procurava atrair professores de Bolonha e montar sua própria escola de direito. As numerosas universidades que foram fundadas na Itália durante a Idade Média, com exceção da criação estatal de Frederico II em Nápoles, foram modeladas no exemplo de Bolonha de livre corporação de estudantes devotados, sobretudo, ao estudo das leis. Tudo isso pode parecer estar afastado da histórica relação entre religião e cultura ocidental. No entanto, o renascimento medieval do direito romano esteve intimamente ligado ao crescimento do novo direito canônico, que desempenhou um papel central na integração e organização da cristandade medieval. O desenvolvimento do novo direito canônico coincidiu com a reforma do papado e foi a condição essencial do processo de centralização da autoridade e da jurisdição nas mãos do papa e da curia romana. Contudo, não foi até Graciano produzir, volta do ano de 1140, seu grande tratado, Decreto I, no qual todo o material existente foi classificado e organizado sob o espírito da nova jurisprudência, que o estudo sobre esse campo pôde ser colocado em bases científicas. Daí para frente, Bolonha se tornou um grande centro de estudos canônicos, assim como de direito civil. Alexandre III, um dos maiores pontífices, Zili Rashdal, Mediou a barra Universities, Ed, Poikenden, 1, p. 164, 231-23, 1 Medievais, foi pupilo e comentador de Graciano. Inocêncio III foi pupilo de Oguxio de Pisa, um mestre que ensinou em Bolonha durante a última parte do século XII. De fato, durante todo o período central da Idade Média, de 1,50 a 1,350, foram os canonistas e a Universidade de Bolonha, em vez de os teólogos e a Universidade de Paris, que mais próximo ficaram do papado e que exerceram mais influência sobre o governo e sobre a organização da Igreja. Tal realidade era deplorada a tanto conservadores como São Bernardo e Gerô de Reixasberg, como foi deplorada a idealistas como Roger Bacon e Dante. Todavia, devemos aos canonistas a real organização da Igreja medieval. O fato de esse trabalho ter sido feito homens treinados na mesma escola e nas mesmas tradições que os civis, os quais durante o mesmo período organizavam e racionalizavam o Estado medieval, foi da mais alta importância para a história das instituições ocidentais. Foi na vida das cidades italianas que esse processo de interação se fez mais completo. Os governantes e funcionários da cidade-Estados e administradores da Igreja foram retirados das mesmas classes, educados nas mesmas universidades e compartilhavam do mesmo arcabouço intelectual, de modo que havia um processo contínuo de crítica mútua, que estimulava o crescimento de uma educada opinião pública, de uma forma que ainda não existia no norte da Europa. Ao norte da Europa a influência de Bolonha e o renascimento dos estudos em direitos se fizeram sentir, desde o começo, no nível mais alto da administração real e eclesiástica. É verdade que Bolonha não era, de modo algum, o único centro de estudos em direito. Exceto no caso das universidades italianas, como a de Pádua, imediatamente derivada de Bolonha, houve a adaptação desse modelo para a formação de muitas outras fundações, como o Lerida. Na Freiança, o Lens e Tolouse possuiam importantes escolas de direito. Entretanto, assim como Paris sustentava um prestígio singular como centro de filosofia cristã e de estudos em teologia, da mesma forma Bolonha, Bononi e a ser reação do Ocidente um capítulo 1 do Octa, se tornaram a professora de direito da Europa, donde, como Honório XIII escreve em sua Bula de 1220, saíram os líderes que governam os povos cristãos. Portanto, séculos, Paris e Bolonha foram os polos opostos em torno dos quais revolviam os mundos dos estudos medievais. Enquanto os grandes filósofos italianos, como Sambo Aventura, Santo Tomás de Aquino, Mateus de Aquasparto e Egídio de Roma, gravitavam em torno de Paris. Clérigos do norte da Europa que buscavam uma carreira pública na igreja estudavam em Bolonha, onde constituíam uma corporação independente, a Universitas Ultramontanorum. A graduação em Bolonha, especialmente o duplo doutorado em Direito Civil Canônico, era geralmente considerada a mais alta honra acadêmica do mundo. Contudo, apesar de haver um contraste no espírito e nas instituições de Paris e Bolonha, ambas universidades contribuíram igualmente para a transformação da educação ocidental e para a formação das classes intelectuais profissionais que daí em diante passariam a dominar a cultura ocidental. No passado, a unidade espiritual da cristandade tinha sido realizada segundo uma fé comum e segundo uma disciplina moral ou ascética, a qual pertencia a tradição do monasticismo ocidental. Foi somente com o surgimento das universidades que a cultura ocidental adquiriu a nova disciplina intelectual e científica sobre as quais suas realizações posteriores se tornariam dependentes. É verdade que esse aspecto da cultura medieval foi séculos ignorado mesmo escarnecido. Os humanistas desprezavam os escolásticos seu mau latim e os cientistas e filósofos os atacavam. Seu degenerado aristotelismo infestado de vermis. 4. Foi somente em tempos recentes que homens como a Ernia e Teia reconheceram que a própria ciência moderna simplesmente não poderia ter surgido caso a mentalidade ocidental não tivesse sido elaborada. séculos de disciplina intelectual escolástica é preparar o campo para a 4. C.F. A famosa passagem de Freon Sisbeck e de Advancement of Learning. 1.3 Página 3 232 233 Aceitação da Racionalidade do Universo e para o Poder da Inteligência Humana e investigar a Ordem da Natureza Certamente o fato de as classes educadas da Europa terem séculos se submetido a um rigoroso e elaborado treinamento na arte do pensamento lógico acabou deixando uma forte marca sobre a cultura europeia como foi reconhecido há mais de um século Sir William Hamilton e J.S.Mil mas acredito que possamos ir mais longe que isso ao identificarmos nas disciplinas escolásticas medievais um dos fatores centrais que diferenciaram a civilização europeia das grandes culturas religiosas do Oriente em relação às quais a cultura medieval inicial e o Império Bizantino se assemelhavam sem dúvida a tradição romana em que sobreviveu na cultura do Ocidente pode ter sido responsável pela atividade social e política construtiva que foi um fator distinto da Igreja Ocidental desde os dias de São Gregório e mesmo de São Leão o Grande todavia essa tradição romana com seu alto senso do valor da disciplina da lei e da autoridade foi essencialmente uma força conservadora não foi daí que a Europa derivou a inteligência crítica e o espírito inquieto de investigação científica que tornaram a civilização ocidental a herdeira e sucessora dos gregos é comum datar a chegada do novo elemento a partir do renascimento e do reflorescimento dos estudos dos clássicos gregos no século XV mas o real e crítico momento deve ser colocado três séculos mais cedo na E das Universidades e das Comunas na Paris da E de Abelardo e de João de Salesbury a paixão pela dialética e o espírito de especulação filosófica já transformavam a atmosfera intelectual da cristandade desse período em diante os estudos mais altos foram dominados pela técnica da discussão lógica coa estio e pela disputa pública que tão significativamente determinaram a forma da filosofia medieval mesmo em seus maiores representantes nada dizia Roberto de Sorbonne pode ser conhecido perfeitamente antes de ter sido ruminado pelos dentes da disputatio a tendência a submeter cada questão da mais óbvia a mais difícil a esse processo de serriação do acidente jc apítulo 1 o mastigação intelectual não apenas encorajou a prontidão do raciocínio arguto e desatidão de pensamento mas sobretudo desenvolveu um espírito de crítica e de sistematização da dúvida aos quais tanto a cultura ocidental quanto a ciência moderna tanto devem sem dúvida essa paixão pelas disputas e pela análise lógica também levaram a um imenso desperdício de energia intelectual em controvérsias estéreis no início da era escolástica João de Sales Burija observava que mais energia fora gasta nos últimos 50 anos a ser cada controvérsia referente aos universais que os romanos tinham gasto na conquista de seu império no final da idade média a perversa sutileza de alcanistas e terministas foi longe o suficiente para justificar a violência da reação humanista não obstante entre esses dois pontos houve um período de grandiosas e freutíferas realizações intelectuais as quais não se confinaram aos estudos em lógica e metafísica mas se estenderam a todo campo do conhecimento incluindo as ciências naturais até agora dediquei-me principalmente à análise das duas grandes universidades de Paris e de Bologna as quais foram os centros mais importantes dos estudos em teologia e direito e se tornaram os arquétipos de todo o movimento universitário contudo também havia uma terceira tradição representada pelas escolas de Salerno Monte Pellier e Toledo e pela corte de Palermo cuja importância intelectual foi decisiva embora tenha exercido uma pequena influência sobre o desenvolvimento institucional da universidade medieval refiro-me ao canal meio do qual a ciência grega e árabe alcançaram o mundo ocidental a partir das quais a cultura medieval do século 13 e 14 derivou seu conhecimento de Aristóteles não somente como lógico mas também como metafísico físico e biólogo vimos como durante a alta idade média o Mediterrâneo ocidental esteve separado da Europa cristã tornando-se o centro de um brilhante desenvolvimento cultural derivado do mundo islâmico foi aqui em vez de nos estados cruzados da Síria e do Império Latino de Constantinopla que o Oriente e o Ocidente entraram em contato 234 1235 um com o outro onde ocorreu um processo vital de transmissão cultural e de adaptação o processo começou no sul da Itália onde na segunda metade do século 11 um monge africano de Monte Cassino Constantino deu início aos trabalhos de tradução a escola de Salerno tornou-se ponto de encontro de influências gregas árabes e judaicas ao menos em relação aos estudos médicos mas foi na Espanha que o principal trabalho de tradução ocorreu sobretudo em Toledo onde o arcebispo Raimundo de Sovetat estabeleceu uma escola de tradutores que prosseguiu em atividade pelos séculos 12 e 13 de modo que um tempo Toledo se comparou a Paris e Bolonha como importante centro de cultura os estudiosos de Toledo não apenas traduziram para o latim todo o corpus aristotélico em seu formato árabe mas também produziram versões dos principais trabalhos dos grandes filósofos muçulmanos judeus e de homens de ciência a Iquindi a Ifarabi a Ibatani a Vicena Ibn Jebirol e a Igasali além do mais havia pensadores originais como Domingo Gonzales o arquidiácono de Sigóvia o primeiro a tentar fazer uma nova síntese entre a filosofia de Vicena com a tradição agostiniana do cristianismo latino a coisa mais extraordinária a respeito desse movimento foi o seu caráter cosmopolita judeus árabes e gregos cooperaram com espanhóis italianos e ingleses já no início de século XII um estudioso inglês Adelardo de Bat que for educado nas escolas catedrais do norte da freiança viajava pela Espanha pelo sul da Itália e pelo oriente próximo traduzindo os trabalhos de Euclides e dos matemáticos e astrônomos do século IX da Ásia Central como a Iquaresmi e a Bumassar de Balc para Adelardo e seus sucessores os italianos Platão de Tivoli e Gerardo de Cremona e os ingleses Roberto de Chester Daniel de Morley e Alfredo de Cerezel isso correspondia à descoberta de um novo mundo eles conclamaram seus compatriotas para que um e deixassem seus estudos elementares e suas discussões sem reação do ocidente um capítulo um estéril e se dedicassem aos estudos dos árabes e dos antigos gregos nos quais havia uma tradição genuína de conhecimento científico e filosófico pode-se supor que as origens pagãs e maometanas do novo conhecimento teriam prevenido sua aceitação pela cristandade ocidental mas apesar de haver oposição de elementos conservadores e as suspeitas dos guardiões da ortodoxia o novo conhecimento penetrou com velocidade lancinante nas florescentes universidades de modo que volta da segunda metade do século XIII os trabalhos de Aristóteles eram estudados comentados e discutidos em Paris Oxford Toulouse e Colônia em Paris o principal esforço das numerosas sumas e dos comentários sobre as categorias de Pedro Lombardo direcionava-se a interpretação da teologia nos termos da metafísica aristotélica e de sua integração em Oxford outro lado sob a influência de Roberto de Grosseteste e da escola freonciscana foram os aspectos científicos e matemáticos do novo conhecimento que foram mais intensamente estudados dando à escola de Oxford seu original caráter científico finalmente a tradição aristotélica foi representada em sua forma mais pura e inflexível nos ensinamentos do muçulmano espanhol Averroes cujos trabalhos foram traduzidos depois de 1217 Miguel Scott astrólogo da corte de Frederico II encontrando discípulos entusiasmados em Ciger de Brabante e seus seguidores na Universidade de Paris Bolon e Padoa o resultado desse grande afluxo de conhecimentos e de novas ideias acabaria dando às universidades e à sociedade internacional de estudiosos e professores que as freia a conhecimentos dos quais sejam de novas ideias intelectual os dialéticos não estavam mais compelidos a ruminar os antigos lugares comuns escolásticos agora eles tinham finalmente algo sólido para morder consequentemente 100 anos, houve um tremendo desenvolvimento dos estudos filosóficos, uma febre que o mundo não mais 236.237 presenciara desde a grande é da Grécia Antiga. O efeito disso sobre a cultura geral pode ser visto de forma única em a Divina Comédia de Dante, a mais alta realização literária da Idade Média, na qual cada aspecto da vida e cada faceta de experiência pessoal e histórica são iluminados uma visão metafísica do universo como unidade inteligível, E trás de a Divina Comédia temos o trabalho de Santo Tomás de Aquino e de Santo Alberto, assim como 100 outros autores menores, todos eles devotados à edificação de uma grande estrutura de pensamento, na qual cada aspecto do conhecimento é coordenado e subordinado à Divina Ciência, Teologia, o destino transcendente final de cada inteligência criada. O grande interesse dessa síntese não é sua completude lógica, pois isso já podia ser encontrado, em forma rudimentar, no currículo tradicional das primeiras escolas medievais, mas na forma em que a mentalidade da cristandade ocidental reconquistou o mundo perdido da ciência helênica e anexou o mundo estrangeiro do pensamento islâmico, sem perder, contudo, sua continuidade espiritual e seus valores especificamente religiosos. Sem dúvida, tudo isso foi questionado pelos críticos posteriores da Escolástica, como Lutero e seus contemporâneos, os quais afirmavam que a filosofia medieval abandonara a verdade evangélica para seguir Aristóteles em bons enganos da sabedoria humana. Mas, a fim de sustentar essa posição, eles foram obrigados a empurrar sua condenação ainda mais fundo, sentenciando toda a tradição do catolicismo ocidental, até a é dos padres da igreja. Contudo, se olharmos para o desenvolvimento da cristandade ocidental como um todo, fica claro que a síntese intelectual do século XIII não foi uma contradição, mas o coroamento e a completude de séculos de esforços continuados para se alcançar uma integração entre a doutrina religiosa da igreja cristã com a tradição intelectual da cultura da antiguidade. De forma rudimentar, esse objetivo já estava estabelecido pelos enciclopedistas dos séculos VI e VII, como Cassiodoro, Boécio e Isidoro de Sevilha, mas não foi completamente criação do Ocidente 1 capítulo 1 alcançado até o século XIII, quando ocorreu a recuperação de toda a herança da filosofia e da ciência gregas na criação dos novos organismos intelectuais da cristandade, as corporações das universidades e as ordens dos freiades. A coordenação entre esses dois organismos, meio de uma política deliberada do papado, durante o século XIII, marcou o final e decisivo passo da organização intelectual da cristandade. Mas tão façanha não foi alcançada sem uma luta muita ádua, pois, apesar de todo o renascimento do conhecimento e do progresso das escolas durante o século XII, a tentativa dos papas e dos concílios para dar educação aos clérigos meio de um sistema canônico de professores preparados em cada ser episcopal fora geralmente ignorada ou negligenciada, É até mesmo possível levantar a hipótese a respeito de que a popularidade crescente das novas universidades, especialmente de Bolonha, tenha causado um efeito deletério sobre a educação clerical, em comparação ao tipo mais antigo de escola de catedral, devido a uma concentração nos estudos em direito em detrimento dos estudos em teologia. Consequentemente, quando São Domingos fundou sua ordem de pregadores para combater a disseminação da heresia no sul da freiança, Honório XIII seu conselheiro, o cardeal Golino, viu aí a oportunidade de criar uma nova instituição que poderia implantar um programa de legislação conciliar e fornecer adequados professores em teologia, os quais o clero secular tinha sido incapaz de produzir. Foi nas novas universidades, sobretudo na Universidade de Paris, que a nova ordem encontrou seu campo mais freutífero de trabalho. Não era somente entre os albigenses do Languedoc que a ortodoxia cristã se encontrava ameaçada e novas formas de heresia. Em Paris a introdução da filosofia árabe e da ciência aristotélica foi acompanhada pela disseminação de teorias panteístas, e sua condenação. Em 1210 e 1215, fora acompanhada pela proibição da física e da Metafísica Aristotélicas Ainda assim, essa proibição não podia ser 238.239 mantida indefinidamente. Mesmo Guilherme de Alverghini, o maior representante da tradição mais antiga de filosofia, na primeira metade do século XIII, Bispo de Paris de 1 128 a 1247, reconheceu o valor da ciência aristotélica e das filosofias árabes e judaicas. O problema era construir uma síntese filosófica capaz de unir a verdade científica dos ensinamentos dos filósofos à verdade religiosa representada pela tradição da igreja e pelo ensinamento dos teólogos. A solução desse problema foi a missão intelectual da nova ordem. Desde 1217, os primeiros dominicanos foram enviados à Paris e à Bolonha. Em 122.1, eles estavam em Oxford, e em 1229, ficaram encarregados de dirigir a faculdade de teologia da nova universidade que foi estabelecida pela ação conjunta do papado e do rei. Da freiança em Toulouse. Em breve, os dominicanos seriam seguidos pelos freianciscanos, apesar de toda a diferença original de objetivos. A partir da segunda metade do século XIII, todos os teólogos e filósofos mais proeminentes, com duas ou três exceções, pertenciam a uma das duas ordens das grandes ordens mendicantes, Alexandre de Hales e Boaventura, Alberto, o Grande, e Tomás de Aquino, Roger Bacon e Tomás de York, Roberto Kewardby e João Peckham, Matheus de Aquasparta e Dunscot. Mas a posição dominante dos freiades na vida intelectual da universidade medieval não foi conquistada sem um grande embate. Foi preciso toda a autoridade e persistência do papado para superar a resistência da Universidade de Paris. Foi um conflito entre a corporação mais orgulhosa e independente da cristandade e os poderes concentrados das novas ordens religiosas apoiadas pelo papado. Tanto Santo Tomás de Aquino quanto São Boaventura estiveram envolvidos nessa controvérsia, que ameaçou a própria existência da universidade, já que, durante o momento máximo de crise, a universidade recorreu à medida desesperada de colocar um fim à sua existência corporativa a meio de um solene ato de dissolução. A paixão levantada pela controvérsia pode ser vista não apenas nos escritos dos protagonistas, nas diatribes de Guilherme de S.T., Seriação do Ocidente 1 capítulo 1 Amor contra os freiades, sobre os perigos dos últimos tempos, e no panfleto de Santo Tomás de Aquino contra impugnatores cultus de Itraço, mas também na poesia vernácula de Rutebel Figeand de Meung, ambos partidários violentos da universidade, em Romance of T. Rose. É possível notar como uma discussão originada nos interesses conflitantes entre os dois ramos do clero, os regulares e os seculares, adquiriu uma caráter secularista e anticlerical, antecipando a futura secularização da cultura ocidental. Outro lado, em, não havia nenhuma intenção de diminuir o prestígio e a autoridade da universidade como tal. Pelo contrário, a bula de Alexandre IV, em 1255, em apoio aos freiades, quase lignum vitai, mostra muito claramente que foi política do papado reconhecer a posição única e soberana da Universidade de Paris na vida intelectual da cristandade. A ciência das escolas de Paris, declara, está na igreja como a árvore da vida no paraíso terrestre, uma lâmpada iluminar o templo da alma em Paris que a raça humana, deformada pelo pecado original e cigada pela ignorância, recupera seu poder de visão e sua beleza, meio do conhecimento da verdadeira luz, derramada pela divina ciência. De fato, restam poucas dúvidas de que a criação das universidades e a formação das novas ordens religiosas compreenderam o design abrangente do papado medieval na organização intelectual da civilização cristã, um dos exemplos mais notáveis de planejamento cultural em larga escala que a história humana já presenciou. Esse ideal de organização universal do conhecimento humano e da vida humana, segundo um princípio espiritual, não ficou, todavia, confinado ao governo internacional da igreja. Trata-se do espírito dominante da cultura do século XIII e pode ser visto, de uma forma grosseira e ingênua, no trabalho de enciclopedistas como Vicente de Belvaes e Bartolomeu Anglicus. Esse espírito inspirou a imensa pesquisa de Roger Bacon em busca de todas as possíveis e existentes ciências, das quais o Opus Majus, o Opus Minus e o Opus Tertium são os freagmentos. Ele encontra uma expressão literária que lhe jota ase 240 e lhe 241 perfeita no épico de Dante, e foi incorporado de forma visível nas grandes catedrais francesas. Mas, sobretudo, encontrou sua expressão suprema nos sistemas filosóficos do século XIII, aquelas grandes catedrais de ideias, como o professor Gilson as tem chamado, nas quais todas as aquisições da ciência aristotélica e arábica foram organicamente incorporadas à tradição cristã, formando uma unidade inteligível. Embora essa realização intelectual marque o ponto mais alto do desenvolvimento medieval, ela não se tornou a fundação de uma cultura religiosa unitária como poderíamos esperar. Pelo contrário, inaugurou um período de acentuada crítica intelectual e mudança cultural, cujo movimento foi da mais alta importância para a história da cultura ocidental, mas que provou ser, em última instância, fatal a síntese entre religião e cultura que parecia ter sido alcançada nos séculos anteriores. Num primeiro momento, trata-se de um desenvolvimento surpreendente, pois a civilização ocidental não passou nenhuma catástrofe externa, como foi o caso da conquista mongol que devastou os centros mais prósperos de cultura muçulmana, no século XIII na Ásia Central. Tampouco houve qualquer esmorecimento da atividade intelectual, pois o movimento das universidades continuou a crescer. Foi o próprio movimento em direção à integração e unificação, que dominara a cristandade ocidental desde o século XI, que perdeu seu ímpeto, não mais encontrando líderes capazes de levá-lo adiante para novas realizações. O século XIV foi uma era de divisão e de conflitos, a era do grande cisma. Em vez das cruzadas, houve a invasão da Europa pelos turcos e a devastação da freiança pela Inglaterra. 5. Ao mesmo tempo, os recursos intelectuais da sociedade ocidental, os quais tinham sido tão fortalecidos pela ampliação das universidades, não mais auxiliaram a integração do pensamento cristão, mas foram usados negativamente e criticamente para desfazer o trabalho do século. 1. CF. O Kistranordinho e o trabalho de Denifle, La Desolation des Eglises, Monasterizate HFJF1 Itmum XCM Freiance Pendantila Guerre de Saint-Zans, 2 volumes, 1899. Seriação do Ocidente 1 capítulo 1 anterior E solapara as fundações intelectuais sobre as quais as sínteses dos grandes pensadores da anterior tinham sido edificadas. É como se a construção espiritual continuamente agregada a serviço da unidade, 3 séculos, fosse subitamente desfeita, de modo que em todos os lugares, em todos os aspectos da vida, as forças que trabalhavam pela divisão e pela dissolução se tornaram predominantes. C.A.P.I. 2 L1 Oséculo Xile A Crise Religiosa da Cultura Medieva L242 L243 No transcorrer do período exposto nos três últimos capítulos, a vida espiritual da cultura do Ocidente fora dominada pelo movimento de reforma religiosa, cuja maturidade foi alcançada na segunda metade do século XI. Tanto a emancipação da Igreja do controle imperial e feudal quanto a convicção de primazia do poder espiritual liberaram as novas forças e dinâmicas que puderam criar o espírito da nova sociedade internacional da cristandade medieval. Foram poucos os historiadores da Idade Média que fizeram justiça à importância absolutamente central do movimento de reforma religiosa, uma contínua influência dinâmica a transformar a cultura medieval. Geralmente, os estudiosos que mais se afeiçoam à cultura medieval ficam impressionados com a unidade religiosa e a harmonia da cristandade medieval, ao passo que seus críticos costumam denunciar seu tradicionalismo e a obediência cega à autoridade eclesiástica. Nenhuma das partes, contudo, dedica atenção suficiente ao fundamental elemento de conflito, uma atenção que tanto caracterizou os séculos criativos da Idade Média. O grande debate do século XI, que deu início aos movimentos de reforma religiosa, não foi apenas a expressão de um mero conflito político eclesiástico, encerrado em 1122 com a Concordata de Ormus. Foi um debate muito mais extenso, cujo legado foi passado de geração a geração de um país a outro durante todo o curso da história medieval. Esses séculos largamente criativos da cultura medieval não retiraram sua unidade da falta de conflitos, mas o fizeram porque o Criação do Ocidente um capítulo um partido reformista, o elemento dinâmico na cultura medieval, adquiriu, um momento, uma posição de liderança cultural durante sua aliança com a autoridade máxima da Igreja. Quando essa aliança foi quebrada, no fechamento do século XIII, a unidade espiritual e o poder criativo da cultura medieval gradualmente desapareceram. Todavia, durante os séculos XI e XII, em vez de dividir, o movimento de reforma representou um real princípio de unidade, agregando os elementos mais ativos da sociedade cristã e um programa comum, que gravitava em torno de um único centro a encerrar uma unidade. Esse processo quebrou as barreiras dos privilégios feudais de classe e dos particularismos territoriais, promovendo novas e inéditas oportunidades de liderança espiritual e de livre escolha das vocações individuais. Retirou o monge de seu claustro, o bispo de sua diocese e o cavaleiro de seu feldo, tornando-os todos conscientes de seus papéis na vida comum da cristandade e de sua participação em uma causa comum. A ampliação desse horizonte pôde ser vista primeiramente nos novos movimentos monásticos, os quais precederam o movimento geral de reforma e contribuíram largamente para que lhe se realizasse. A ea das reformas foi caracterizado um novo tipo de monasticismo, que se tornaria padrão da cristandade ocidental. Para que o projeto de reforma monástica fosse implantado, foi necessário sacrificar a autonomia tradicional do monastério individual e organizar as comunidades reformadas sob a direção e jurisdição de uma casa-mãe. O exemplo mais famoso dessa tendência se deu no movimento cluniacense, cuja estrutura era capaz de organizar toda uma hierarquia de comunidades monásticas sob o controle absoluto do abade de Cluny. Volta da Edison Hugo já havia mais de 800 monastérios afiliados à Cluny na Freiança, na Itália, na Alemanha e na Espanha, de modo que a congregação se tornara uma grande potência internacional na vida da cristandade. Esse processo de organização foi ainda mais desenvolvido com os novos movimentos monásticos que surgiram no início do século XII, sobretudo com os cistercienses, organizados 244-1-245 Estevão Arding logo no início daquele século, a primeira ordem genuína no sentido posterior do termo. Essa nova concepção estabeleceu um princípio de controle corporativo no meio de uma assembleia geral para toda a ordem e um sistema de visitação e de inspeções e ameltuas. Assim, a abadia não mais permaneceu um fim em si mesma, mas tornou-se parte de um todo, que, sua vez, era visto como mais um organismo vivo da sociedade universal da cristandade. Essa tendência em direção à socialização do ideal monástico foi, de uma só vez, causa e efeito do movimento de reforma. O papado reformado foi, como vimos, uma criação preponderantemente monástica, que encontrou seus mais capazes e desvelados ajudantes na reformada ordem monástica. São Pedro Damiano, Humberto de Moemutier, São Hugo de Cluny, Lanfrianco, Santo Anselmo e Ricardo, o abade de São Victor e Marcélia, dentre muitos outros, foram monges que deixaram seus claustros para trabalhar pela reforma da igreja. Urbano II, o papa que levou o movimento de reforma ao seu êxito, e que também foi o responsável pelo lançamento da primeira cruzada, era um antigo prior de Cluny. No século XII, essa tradição de reforma monástica encontrou seu representante máximo em São Bernardo, um monge que foi, ao mesmo tempo, a expressão completa dos ideais ascéticos do monasticismo cisterciense e a maior figura pública na vida de sua é. Apesar de sua profunda devoção aos ideais monásticos de contemplação e penitência, ele também foi um grande homem de ação, como fora Gregório VII. Sua influência foi sentida em todos os lugares onde os interesses da cristandade estavam em jogo, encerrando o cisma papal de 131-138, restaurando a paz entre os príncipes da igreja e lançando a segunda cruzada. Sobretudo, São Bernardo foi o campeão do ideal gregoriano de implantação de uma estrita reforma espiritual, aplicando os princípios dos reformadores do século XI e as novas circunstâncias de sua é. Todavia, como vimos, a vitória da igreja criou novos problemas e novas tentações. À medida que a autoridade espiritual do papado se reação do Ocidente 1 capítulo 1 se expressava em um concreto sistema de governo internacional, ele era forçado a se valer de meios temporais, sobretudo de um sistema de rendimentos e finanças. E na medida em que ainda não havia nenhum sistema eclesiástico de arrecadação, o papado medieval, como Estado medieval, foi levado a usar os direitos de jurisdição como fonte de rendimentos, um sistema que levou, inevitavelmente, aos abusos e à exploração de outros e das paróquias pela curia e pelos delegados papais. Foi contra esses abusos que São Bernardo anunciou uma severa crítica à administração papal em seu grande tratado de considerazione, que foi dirigido ao seu discípulo, o Papa Cisterciense Eugênio III. Ele se queixa que o aumento dos detígios tornava curia um tribunal secular. O palácio reverbera com o som das leis, mas são as leis de Justiniano, não aquelas do Senhor. Não é para o enriquecimento da ambição que toda a prática laboriosa das leis e dos cânones é direcionada? Não é toda a Itália um golfo modorrento de avareza insaciável, voraz dos espólios que oferece. De modo que a igreja se tornou como uma caverna de ladrões, repleta de pilhagens de viajantes. Uma contra esses males da curia e sua tendência é um imperialismo eclesiástico, que tornava o Papa o sucessor de Constantino, em vez de torná-lo sucessor de São Pedro. São Bernardo estabelece seus ideais de reforma inspirado pela missão profética e apostólica de um Papa verdadeiro, que se colocaria sobre as nações para arrancar as ervas daninhas, construir e plantar, uma missão que sugere o trabalho pesado do camponês, no lugar da pompa do governante. Pois, caso procurar desfazer o trabalho do profeta precisareis da inchada e não do cetro. Dois em tudo isso, São Bernardo estava longe de desejar diminuir as alegações de autoridade universal do Papa do reformado. De fato, tais alegações nunca foram mais apaixonadamente defendidas que um S. Bem, de Consideratione. Dois. Seis. Dois. Idem. 246. Ele. 247. Nas passagens tremendas que concluem seu tratado. Sua condenação se direcionava inteiramente contra as tendências secularizantes, que acompanhavam o crescimento do poder e da centralização eclesiásticos, produzindo a mesma confusão entre a autoridade espiritual e o poder temporal, como ocorrer a antiga Igreja Imperial Carolinja, contra a qual os reformadores tinham se revoltado. A vitória do papado e o enfraquecimento do poder do imperador ou dos príncipes diante do clério não alteraram, de forma fundamental, a natureza da Igreja medieval em seus aspectos feudais e territoriais. Assim como os grandes magnatas eclesiásticos tinham usado o poder imperial ou real da Igreja para aumentar seu poder e a riqueza política, do mesmo modo, agora, eles usavam a liberdade da Igreja e sua alegação de jurisdição independente a fim de fortalecer ainda mais sua posição. Como escreveu um historiador americano, certamente, nem o Estado e nem a Igreja foram os vencedores finais na grande controvérsia. Os bispos, príncipes e abades militarizados da Alemanha com suas duras faces e seus interesses políticos continuaram a se valer das artimanhas do mundo, senhores de terras eclesiásticas, na verdade grandes feudos. A classe feudal alemã foi a grande vitoriosa dessa guerra. 3 A perplexidade e o desespero dos reformadores diante dessa trágica confusão ficaram claramente assinalados. Gerhard Reisberg, um dos grandes representantes do Partido Espiritual na Igreja alemã, durante o século XII. Na questão das investiduras, ele permanecerá fiel à causa do papado e, durante o grande embate entre o imperador Frederico I e o Papa Alexandre III, suportou perseguições e o exílio em nome de seus princípios. Contudo, ao mesmo tempo, ele censurava as visões do partido papista extremista, que defendiam o poder direto do papado sobre o Império. Em seu último trabalho, que intitulou A Quarta Vigília da Noite, ponto mediano 1 J, WTHN 111 P1 MN, Fildal Germani, P, ponto mediano T64, Criação do Ocidente 1 Grau Celcius Apítulo 1 Escrito em seu exílio dois anos antes de sua morte, ele se preocupa, como São Bernardo se preocupara, com os perigos que ameaçavam a Igreja e que vinham da avareza e da ambição de seus próprios líderes. Gerhard Reisberg previra o final não no sofreimento externo é na perseguição da Igreja, mas em sua corrupção interna pela avareza farisaica e pagã que reina no próprio Reino de Cristo, tornando Roma uma segunda Babilônia. Em desespero, ele anseia pelo rápido retorno do Cristo como a única esperança para a Igreja. Vem então, Senhor Jesus, retorne para a vossa nave, a Santa Igreja, a qual trabalha pesadamente na quarta vigília da noite. Venha meu Senhor, e governe em meio aos vossos inimigos, os falsos sacerdotes que vendem e roubam a vossa casa e os príncipes que tiranizam em vosso nome. Venha, Jesus nosso Salvador, realizando a salvação em meio à terra e em meio à Igreja, trazendo a paz entre o Reino e o sacerdócio. 4. O sentido de crise iminente e de necessidade urgente reforma moral e renovação espiritual percorre todo o pensamento religioso do século XII. Esse século que nos parece uma espécie de era de ouro do catolicismo medieval, a era de Santo Anselmo e de São Bernardo, a era das cruzadas e das catedrais, das novas ordens religiosas e das novas escolas, pareceu sombrio aos seus contemporâneos, com um juízo final a se aproximar. Essa atitude pode ser resumida nas freiases rimadas de Bernardo de Modais, de Contemptumundi, Hora Novíssima, Tempora percima sunt, Vigilimus, Etmina Ceter em Minete Arbitere de Supremus. 5. Tal fixação com ideias apocalípticas a característica da mentalidade do século XII, exibida em sua forma popular no drama alemão Anticristo, assim como de forma erudita e na história do mundo de Otão de Freising e no simbolismo teológico de Rupert. 4. De Quarta Vigília Noctis. 2. 1. Lib. Delete. Tom. 3. MGH. 5. O mundo é maligno. Os tempos estão se esgotando. Esteja sobre e mantenha vigília. O J. Já está nos portões. 248.249 de Deutes, Gerod Reixesberg, Honório Augusto Donensis e Anselmo de Avelberg. Sobretudo, encontra a expressão nas visões e profecias de Odegarda de Bingen. Uma das mentes mais originais do século XII, a primeira das grandes profetisas da Idade Média, das duas Santa Matilde, de Santa Ângela de Foligno, de Santa Brigida e de Santa Catarina de Siena. A obsessão apocalíptica alcança seu ponto máximo com o Abade Calabria Joaquim de Fiore, que anunciava a chegada de uma nova era do Espírito e do Eterno Evangelho, na qual a igreja seria renovada na liberdade do Espírito sob a liderança da nova ordem dos contempladores espirituais. Essas tendências não foram, de forma alguma, uma prova de declínio cultural ou religioso. Pelo contrário, mostraram quão profundamente a mente dos homens tinha sido revolvida pelo despertar religioso e indicar a iminência de uma nova era. Tampouco esteve confinada a minoria educada dos líderes do movimento no clero e nas ordens monásticas, pois já começaram a afetar a nova sociedade laica que brotava nas cidades medievais. Já em 1058, o movimento de reforma se tornara identificado, em Milão e nas cidades da Lombardia, com a revolta da facção popular contra os bispos e contra a nobreza governante, meio século mais tarde, nos Países Baixos, o escritor antigregoriano C. G. Bloch se queixa da propaganda revolucionária contra a ordem estabelecida na igreja e no Estado, divulgada nas oficinas e fábricas, tornando as pessoas comuns. Em Juízas do Clero é negar a validade dos sacramentos administrados padres casados ou simoníacos. 6. Essa denúncia inflexível dos reformadores sobre a falta de espiritualidade e corrupção da igreja. E ainda mais a negação da validade dos sacramentos do clero não. Reformado pelos representantes mais extremistas do movimento de reforma, como Humberto de Moemutier, nos faz lembrar do Rigo. C. F. C. SPT dá em mente sua carta ao arquidíaco Nenrique Imartene Durand, Timu R. 11 S. Novus, 1, p. 230. Criação do Ocidente Um capítulo um rismo inflexível que caracterizava as antigas heresias ocidentais, como o novacionismo e o donatismo. Assim, não nos causa surpresa que o movimento de reforma tenha coincidido com o reaparecimento de atividades heréticas e sectárias no Ocidente, e que havia até mesmo certa confusão entre os dois movimentos, como vemos no caso do padre de Scheri, queimado em Cambrai em 1077 como um heresiarca que inflamara o povo, embora ele fosse considerado, Gregório VII, como um defensor ortodoxo da causa da reforma. Da mesma forma, o movimento dos patarini no norte da Itália, que começou com uma próxima aliança com o papado reformado, acabou, finalmente, ficando tão contaminado de elementos não ortodoxos que o nome patarini se tornou o termo coloquial em italiano para heresia. No caso de Arnoldo Brassia, vemos como essa transição da ortodoxia para heresia ocorreu. Discípulo de Abelardo e opositor de São Bernardo, Arnoldo foi uma das figuras proeminentes da sociedade italiana na primeira metade do século XII. Ele se envolveu no conflito entre a comuna e o bispado da Bricia, uma luta que começara, como ocorrer em Milão um século antes, com uma aliança da comuna e dos reformadores contra o bispo imperialista, mas que prosseguiu mesmo depois da eleição de um bispo reformador apoiado Roma. Na visão de Arnoldo, a causa real do conflito seria o poder temporal do bispo e a riqueza da igreja. A verdadeira solução seria encontrada no retorno à pobreza da igreja primitiva. Nesse sentido, ele não se distanciava muito de boa parte dos reformadores ortodoxos, como o próprio Papa Pascoal II, que tentara resolver o conflito com o império, em um meio de um total abandono da autoridade e dos privilégios temporais da igreja. Mas Arnoldo foi muito mais longe ao defender que sacerdotes que tivessem propriedades ou que exercessem autoridade temporal não poderiam ser salvos, que toda a esfera temporal deveria ser deixada. O príncipe e a esfera laica, e que a igreja deveria retornar a um estado de pobreza evangélica. João de Salesbury, que nos fornece um relato notavelmente imparcial sobre a 250.251 carreira de Arnoldo, diz que o que ele ensinava estava de acordo com os ideais cristãos, mas era irreconciliável com a vida. 7. Enquanto permaneceu em exílio na Friância em Zurique, parece que foi visto como um idealista intratável. Em, quando retornou à Itália e à Roma, volta de 1147, Arnoldo foi uma vez mais envolvido numa atmosfera revolucionária e altamente favorável à propagação de suas ideias. Em 1143, a comuna romana havia se levantado contra o papado e proclamado a restauração da república. Era uma expressão do mesmo movimento de comuna que tinha levado as cidades lombardas a se revoltarem contra o controle episcopal. Todavia, em Roma, o bispo era justamente o líder espiritual da cristandade, e a cidade era a herdeira e expressão da memorial tradição da Antiguidade Clássica, de modo que o levante da comuna envolvia inevitavelmente um conflito com forças internacionais. Sua alegação de independência cívica tocava nos interesses do papado em seu centro vital, ao passo que sua alegação do venerável título de o Senado e o povo de Roma representavam um desafio ao sacro império germânico. As teorias de Arnoldo Bressia, que tinham origem puramente religiosa, deram a comuna revolucionária e uma eficiente justificativa religiosa para sua luta contra o papado. E cerca de sete anos o reformador se dedicou de corpo e alma à luta e se tornou apologista da causa republicana. Em sua tentativa de estabelecer uma aliança entre a comuna e o imperador à custa do papado provou ser um fiasco. A resistência romana entrou em colapso diante das forças de Frederico Barba Rocha. O imperador alemão o entregou ao papa inglês Adriano IV, e Arnoldo foi executado como hereja no exato momento em que Frederico era coroado imperador. Assim, a carreira de Arnoldo é típica não apenas causa da aliança. Entre as novas forças sociais e o idealismo religioso do reformador extremista mas também pela tentativa parte da inteligência italiana de reavivar uma associação entre o patriotismo cívico das cidades italianas e as antigas tradições da Roma clássica. CETIST Ele apóstrofo CMT Página 64 Criação do Ocidente 1 Capítulo 1 A mesma tendência encontraria a expressão no posterior movimento ghibellino italiano em Dante Colla de Rienzi, como também em Petrarca. Em todos eles observamos a mesma desproporção entre objetivos espirituais e meios políticos. Tamanha contradição entre a idealização romântica da cidade sagrada de Roma, a senhora do mundo, a criadora e mãe do todos os imperadores e o completo freiacasso do Partido Republicano para lidar com as realidades políticas encontra uma expressão dramática, embora cômica. Em entrevista entre a delegação do Senado e o imperador Frederico, em 155, descrito o tão de Freizing, na qual cada partido considerava a si mesmo como o único herdeiro verdadeiro da tradição da antiga Roma. 8 Não obstante, o patriotismo cívico das comunas italianas constituía uma força real, como Frederico 1 experimentou quando seu corpo de cavalaria do norte foi quebrado em Legnano em volta do Carroxio de Santo Ambrósio pelas forças da Liga Lombarda. Da mesma forma, apesar da natureza impraticável do programa de Arnoldo de Brescia, o idealismo revolucionário dos reformadores religiosos também foi uma força real a representar uma séria ameaça à ordem tradicional da Igreja. Durante a segunda metade do século XII, a Igreja, no norte da Itália e no sul da Freiança, ficou ameaçada pelo rápido aumento de movimentos heréticos e cictários, os quais abarcavam os dualismos orientais dos cátaros, os representantes ocidentais dos bogomíos, 9 passando a arnudistas, esperonistas, pelos pobres de Lyon e pelos humilhati, movimentos originalmente leigos a propor radicais reformas religiosas, entrando em conflito com as autoridades locais e incorrendo em sismo e heresia. Esses movimentos foram particularmente ativos entre as novas classes urbanas, como observamos pela forma na qual o nome textores, tecelões, adquiriu um significado cictário. Em eles também exerciam forte apelo os elementos anticlericais, espalhados entre a nobreza e a classe governante nas como oito gesta Freiderissi, Lib. 2, capítulo. 2930. CF. CNP6. 252.253. Nas. Exemplo, a heresia de Augusto Peroni, a qual se tornou conhecida apenas recentemente com a descoberta do Tratado da Vacario, 10. O pioneiro dos estudos jurídicos na Inglaterra, resultou das teorias privadas de um reconhecido advogado e cônsul de Piacenza. No Languedoc, os maiores nobres da região, famílias como os Sclamondi de Foix e a viúva de Jordaine, de Lisley e Jordaine eram cátaros praticantes. Em geral, os papas demonstraram ter uma compreensão muito maior sobre a importância desse desafio que demonstraram os imperadores ou em tal fé em relação ao espírito revolucionário das comunas. Eles reconheceram, quase desde o começo, que o movimento sictário envolvia dois elementos essencialmente dissimilares, os quais exigiam dois métodos de tratamento diferentes. De um lado, a heresia cátara ou a albigência não era um movimento de reforma e nem mesmo uma forma não ortodoxa de cristianismo. Marcava o reaparecimento de uma antiga religião oriental, mais distante do cristianismo que o islamismo. Consequentemente, contra ela o papado usou os mesmos métodos que empregara contra os muçulmanos, o método da cruzada, apelando aos príncipes cristãos que usassem seu poder em defesa da fé, um método que foi suplementado uma campanha missionária para a reconversão das regiões afetadas e, finalmente, um código de legislação repressiva que deu início à Inquisição. Isso marcou uma ruptura com a teoria tradicional, expressa na sentença de São Bernardo, Fide sua denda este não imponenda. Foi grandemente devido à influência do renovado estudo em direito romano, uma vez que a assimilação da heresia à traição Inocêncio III, em 1999, embora estivesse de acordo com a prática do Estado medieval tanto no Oriente quanto no Ocidente, seguiu o precedente da antiga legislação civil como representada no Códice Teodosiano.11 a esse respeito. O 10 publicado Peilarino da Milano em 1945 com o título de Lheresia de Hugo Speroni. Um uns maniquelos, em particular, sempre foram perseguidos com severidade e excepciona ele. Sua o código de Justiniano, sua doutrina era passível de punição. Criação do Ocidente, um capítulo, um papado e o Império deram as mãos. E a única questão em pauta seria qual poder deveria controlar o processo de repressão. A organização final da Inquisição Gregório IX, em 123.1, foi determinada pela indisposição do papado de permitir que Frederico II estivesse completamente livre para aplicar essa drástica legislação contra as heresias. De fato, é difícil separar a nova atitude da Igreja, em direção à supressão das heresias, da tendência dos papas do século XIII de assumirem uma responsabilidade direta pelo controle da sociedade cristã como um todo, uma tendência que estava sem dúvida condicionada a tanto pelas circunstâncias da grande luta contra os imperadores o em Staufen, quanto pela influência do direito romano, mas que foi fundamentalmente a conclusão lógica da mesma concepção teocrática unitária de sociedade cristã que dera nascimento ao próprio Sacro Império. Em, de forma contrastante a esse desenvolvimento de medidas externas de repressão, encontramos outro método diretamente inspirado pelos ideais espirituais do movimento de reforma, que buscava atingir as demandas dos movimentos laicos dissidentes em seu pró. Prioterreno. O papado reconheceu que os objetivos essenciais desses movimentos, sobretudo a tentativa de levar uma vida de pobreza e de perfeição evangélica fora das ordens monásticas, eram ortodoxos em princípio, esforçando-se, logo de início, em discriminar entre os grupos que rejeitavam o sacerdócio e os sacramentos da igreja e aqueles que desejavam realizar sua vocação dentro da ordem hierárquica. Assim, não foi até 184 que um rompimento final ocorreu entre os valdenses e a igreja. Em 179, os valdenses tinham recebido a aprovação condicional do grande canonista, o Papa Alexandre III. Ao mesmo tempo, os humilhati, um movimento laico semelhantes aos valdenses que floresceram entre os artesões e a população de Milão e das comunas lombardas, nunca romperam completamente com a capital, e tal postura é anterior à conversão do Império Romano, chegando aos dias de Diocleciano, o qual ordenara que seus líderes fossem queimados e seus seguidores decapitados. 254.255 igreja, mas se dividiram em dois ramos, um dos quais recebeu a aprovação papal e continuou a florescer todo o século XII e depois. Causa desses movimentos é que devemos avaliar o surgimento dos freades menores. Em suas origens, o movimento freonciscano tem considerável semelhança com os valdenses. Difere-se dos últimos, sobretudo, pelo fato de seu fundador ter sido um dos maiores gênios religiosos da história da cristandade. Um homem tomado pela mais intensa originalidade a exercer profunda influência sobre o espírito do cristianismo ocidental e sobre a cultura ocidental. Em, a diferença também veio porque, desde o início, São Francisco esteve completo e absolutamente comprometido à causa da unidade católica, de modo que, consequentemente, o papado encontrou em sua ordem um organismo ideal para a evangelização das novas classes e da nova sociedade, que cresciam, nas novas cidades, fora dos cadres tradicionais da igreja feudal. É altamente significativo saber que foi o cardeal o golino de hostil o homem que mais fez para assegurar o reconhecimento da nova ordem freonciscana como uma entidade intimamente relacionada com o papado. Futuro Papa Gregório IX, o golino foi o organizador da Inquisição e o líder do grande conflito com Freiderico II. No entanto, esse indomável representante da teocracia militante foi devotado ao admirador e amigo pessoal de Santo de Assis, que foi muito mais longe que qualquer valdense patarino em sua busca de um modo de vida puramente evangélico, baseado na observância literal das palavras do Evangelho. Todavia, é enganoso falar da primitiva comunidade freonciscana como uma ordem religiosa. Nada estava mais longe do propósito de São Freoncisco que a fundação de uma ordem monástica do tipo tradicional, como vemos na passagem de seu Último Testamento, no qual, depois de sua profissão de fé e sua lealdade à igreja hierárquica, ele retorna, uma vez mais, à origem e ao propósito de seu modo de vida. E depois que o Senhor me dera alguns irmãos, ninguém me mostrou o que foi, mas o próprio Altíssimo revelou-me que eu deveria viver-se a reação do acidente. Um grau seu se usa pítulo um segundo a forma do Santo Evangelho. Isso eu redigi em poucas e simples palavras e o Senhor Papa me confirmou. Aqueles de nós que eram clérigos ministravam o ofício e os leigos rezavam o Pai Nosso. Grande alegria sentíamos ao nos reunirmos em velhas e abandonadas igrejas. Nós, éramos ignorantes e súditos de todos os homens, e trabalhei com minhas mãos e ainda desejo trabalhar. Expressa a minha mais firme vontade que todos os outros irmãos exerçam algum tipo de trabalho manual que compreenda um modo de vida honesto. Os que não sabem como trabalhar devem aprender uma profissão, não cupidas para poder receber o pagamento pelo trabalho, mas a fim de dar o bom exemplo e afastar o ócio. Se não recebermos a recompensa nosso trabalho, deixaremos que o recurso ao abono pelo Senhor nos seja concedido e, de porta em porta, pediremos nosso pão. O Senhor me revelou que devíamos empregar essa forma de saudação. Que a paz de Deus esteja convosco. 12. São Francisco não desejava formar uma nova ordem religiosa, Tampouco qualquer outro tipo de organização eclesiástica, mas Buscava plena modelagem em Cristo, seguindo verdadeiramente, uma nova vida que abalaria os impedimentos da tradição, organização, propriedade do aprendizado, Recuperando um contato pessoal e imediato com a fonte divina da vida eterna, revelada no Evangelho. Como seria possível reconciliar tal ideal com a vasta e complicada organização do poder eclesiástico, representada a homens como Gregório IX? Como reconciliá-lo com a antiga herança intelectual e com a tradição social da qual a cristandade medieval era portadora? Em certo sentido, não foi possível. A regra primitiva não foi cumprida. Os friades minores se tornaram uma ordem religiosa, diferente em forma e espírito das antigas ordens, em, da mesma forma, uma parte integral da organização eclesiástica. Dessa forma, os incultos leigos da primitiva tradição frionciscana se tornaram membros de uma das ordens mais intelectualizadas de todos os tempos. 12. Opuscula S. P. Friance C. P. 76 a 82 Tradução para o inglês de Carrer, Centímetros S. T. Friance C. P. F. 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 P. 274 a 76 Lincut Bertsliffe, P. 450 a 55 2. 56 e 1. 2. 57 E passaram a dominar as universidades, tornando-se renomados filósofos e estudiosos. No entanto, apesar de tudo isso, o espírito de São Francisco permaneceu vivo, como força criativa da E. Mesmo a arte e a literatura deveram mais à sua inspiração que a qualquer outro letrado contemporâneo. Apesar de ter ocorrido mudanças no caráter da ordem, esta sempre permaneceu um remanescente fiel ao espírito de seu fundador. Portanto, temos homens como Freyad Deu e o Freyad Gilles, os quais acompanharam o santo desde o começo e prestaram testemunho daquilo que viram com os próprios olhos. E a esse grupo e a seus sucessores na Toscana e na Marca de Ancona, que devemos a parte mais grandiosa desse extraordinário corpo da tradição, tanto histórico quanto lendário. No qual a imagem de São Francisco e o espírito da fraternidade primitiva foram preservados. Em outro lado, de forma não menos intensa, o movimento freonciscano influenciou a religião e a cultura medieval meio de sua organização eclesiástica oficial de nova ordem religiosa. Aqui, seu desenvolvimento correspondeu, de modo extraordinário, ao exemplo dado outra grande ordem de Freyades, os dominicanos, que apareceu durante o mesmo período e foi adotada pelo papado como um novo e poderoso organismo da igreja militante. Nada poderia ser um nais dissimilar que o caráter e os objetivos dos dois fundadores. São Domingos devotar a sua vida a combater o movimento herético em Aragão e no Languedoc. Ele sentir a necessidade de uma nova organização mais flexível e altamente treinada, superior às antigas ordens religiosas. Uma que poderia devotar toda a sua energia ao combate à heresia pela pregação, exigindo um alto treinamento intelectual de professores qualificados. Nesse sentido, seus objetivos eram semelhantes àqueles do fundador dos jesuítas, três séculos mais tarde. E como o último, ele era, sobretudo, um organizador e um líder de homens cujo objetivo era criar um instrumento corporativo a serviço da igreja. E se também for o objetivo que o cardeal Golino tiver em mente para os franciscanos, é bem possível que ele tenha considerado criação do acidente J. Capítulo 1 a possibilidade de uma fusão entre os dois movimentos quando colocou os dois fundadores juntos em Rome em 1218.13. Certamente, qualquer esquema desse tipo não poderia ser reconciliado com as profundas convicções de São Friancisco. No entanto, a influência da autoridade e a pressão das circunstâncias externas de fato produziram certa assimilação entre as duas ordens. Os dominicanos aceitaram o princípio freanciscano de pobreza corporativa e passaram a ser conhecidos como freades em vez de cônegos.14.i. Outro lado, os freanciscanos adotaram o ideal dominicano de uma ordem votada para o ensino e compartilharam o da atividade intelectual dos dominicanos e de sua participação na vida das universidades medievais. Apesar disso, cada ordem reteve seu próprio caráter espiritual. Os dominicanos permaneceram consistentemente devotados ao seu ideal original de uma ordem de ensino. A ordem dos pregadores traçou ao passo que os freanciscanos, de ambas as observâncias e tradições, preservaram sua missão original como pregadores das verdades cristãs elementares e essenciais às pessoas comuns. Ainda assim, as duas ordens rivalizavam em suas atividades nas universidades e na vida da cidade medieval. Como constatamos, exemplo, no movimento para se promover a paz entre as facções em guerra nas cidades italianas, em 1230, que ficou conhecido como Grande Aleluia. Foram os freanciscanos que primeiro exerceram grande influência sobre a literatura vernácula, valendo-se dos versos e cantos dos menestrés em seu apostolado popular. Uma prática que fora iniciada pelo próprio São Freancisco em seu grande cântico do Irmão Sol, e que mais tarde, no século XIII, encontrou sua expressão mais extraordinária em Aldi de Freia Jacopino de Todi, o poeta do movimento espiritual. Contudo, no século XIV, foram os dominicanos 1.3.c.f. Tomas Oficelano, 2.150. Speculum perfectionis, p. 43. J.R.H. Morman, Sousis fortilife of st. Freancis, p. 20.21. 14. São Domingos era, ele próprio, um cônego regular, e a regra dominicana baseava a CNN de Santo Agostinho e dos premonstratenses, os cônegos brancos, 258.259, que inspiraram o grande movimento do misticismo alemão cujos centros foram os priorados e conventos da Renane e da Suíça, os quais produziram uma galáxia de místicos e escritores espirituais. Eckhart, Tauler, Suso, Margarete e Cristina Ebner e as irmãs Unterlindem, Tozinge e o Tal. Mais uma vez, ambas as ordens compartilhavam do novo movimento missionário que teve início com a missão de São Freiancisco a sultão egípcio alcalmeu em 1219, alcançando o seu ponto mais alto no estabelecimento de um arcebispado católico em Pequim ou Cambaluc, em 1305. Todavia, nesse caso, a contribuição freianciscana foi a mais notável, tanto em relação à originalidade pessoal, com o próprio São Freiancisco ou Ramon Lu, quanto em relação à escala de suas realizações. As viagens dos freiates, não menos que as viagens de Colômbia e de Vasco da Gama, marcaram o despertar de uma consciência de mundo europeia, o término de uma idade das trevas geográfica. Creio que existam poucos documentos mais impressionantes na história da cultura medieval que o registro de viagem de Giovanni da Pian de Carpeni e de Guilherme de Rubraoc, relatando toda a imensidão da Ásia Central até a corte do Grande Cã, no interior da Mongólia. Vemos, nesses relatos, dois mundos desconhecidos em confreonto, incapazes de compreender a língua do outro e representando polos opostos da experiência humana. A cristandade ocidental não poderia ter encontrado um melhor representante que esse companheiro de São Francisco, Giovanni da Pian de Carpeni, que viajou de forma apostólica, com fome, freio e no destraço percorrendo os espaços vazios do mundo, onde, segundo ele, os únicos traços de gente eram os ossos empilhados e as ruínas de cidades devastadas. Sua viagem pretendia levar, ao sucessor de Gengis Khan, as cartas do Papa, rogando ao chefe mongol que a cessasse de massacrar as populações inocentes da Europa Oriental. A resposta que lhe trouxe de volta, escrita em persi turco, com o celo mongol, ser reação do acidente 1 capítulo 1 foi descoberta não muito tempo atrás nos arquivos do Vaticano M. Perioti. Trata-se de um documento extraordinário. 15. Esse é um bom exemplo sobre a forma como o papado utilizava os freiades como agentes e emissários nos assuntos da cristandade. De fato, a partir da de Gregório IX em diante, a relação entre o papado e os freiades se tornou ainda mais estreita, até que as duas grandes ordens acabaram formando um disciplinado corpo de elite da Igreja. Sobre o direto comando do papado, um corpo internacional desse tipo, desvinculado de quaisquer obrigações territoriais e interesses privados, sempre fora uma grande necessidade do papado reformado. Portanto, a criação das ordens mendicantes, juntamente com a fundação das universidades, marquem o ponto máximo do movimento em direção a uma unidade internacional suprapolítica, a qual sempre fora o ideal da cristandade medieval. Contudo, infelizmente, isso chegou muito tarde. A grande era do movimento de reforma terminara, e os papas que mais favoreceram e utilizaram os freiades não eram homens como Gregório VII ou São Bernardo, mas hábeis advogados estadistas, como o próprio Gregório IX, Inocêncio IV e Martinho IV, os quais se preocupavam, sobretudo, com o intenso embate político com os oens talfem e as complicações da aliança angevina. Assim, a vocação profética e evangélica dos primeiros freiades ficou subordinada às exigências dos interesses políticos eclesiásticos, produzindo grande freatura no movimento de reforma da qual a cristandade medieval nunca se recuperou. O papado saiu vitorioso do conflito com os oens talfem, mas isso lhe custou ser a perda moral. No século seguinte, ele nunca mais recuperaria sua posição universal dentro da Europa, uma realidade que Inocêncio III usufrei o ira. Acima de tudo, o papado perdeu a liderança do movimento de reforma. Daí para frente, durante a última fase da Idade Média, 15 Peliot, Les Mongols et la Papauté en Revue de l'Orient et en 1922 a 1923. 260 a 1261 os reformadores se caracterizaram como antipapistas em espírito, como foi o caso dos freonciscanos espirituais e dos weclifianos, ou mesmo dos defensores do poder secular como Guilherme de Ocam e Marcílio de Padoa. Essa trágica crise do espírito medieval ficou refletida na grande conquista literária da É, a Divina Comédia, de Dante. Em nenhum outro lugar podemos achar expressão mais perfeita do poder e da glória da realização cultural medieval cuja amplitude abarcava o céu e o inferno e encontrava espaço para todo conhecimento e toda sabedoria, para todo sofreimento e agressividade da humanidade medieval, em sua visão universal de julgamento. Ainda assim, ao mesmo tempo, trata-se da mais severa denúncia sobre a igreja medieval, e o grande cortejo apocalíptico nos cantos finais em purgatório expressa a crítica revolucionária dos freonciscanos espirituais e dos joaquimistas, em vez de expressar a concepção ortodoxa da teocracia papal, o ideal de Egídio Romano e do próprio Santo Tomás de Aquino. No ponto 16, essa crise do movimento de reforma e o declínio da energia unificadora da cultura medieval encontraram expressão externa nas duas grandes catástrofes coletivas da geração de Dante, a derrocada dos Estados Cruzados e a destruição da Grande Ordem Cruzada. A primeira foi o resultado inevitável da forma como o ideal cruzado fora desacreditado e secularizado, em razão de seu uso como arma política contra Estados cristãos, como o Império, o Reino de Aragão e outros. Foi fatal a destruição dos templários Felipe IV, fato ligado ao ataque ao prestígio e à independência do papado meio do processo simultâneo de ataque à memória do Papa Bonifácio VIII e a reabilitação de Felipe IV pelo papado. Isso marcou a completa vitória do poder temporal da nova monarquia sobre os elementos internacionais da XVI e encontramos o mesmo tipo de crítica revolucionária duas gerações mais tarde na visão um tanto ou quanto distinta do poeta inglês William Langland. Apesar de sua amarga hostilidade para os freaites, sua poesia se encontra completamente contagiada a ideias e ideais dos freianciscanos espirituais. Criação do Ocidente 1 Capítulo 1 Sociedade Medieval A estrutura imponente da cristandade medieval, que fora construída pelo idealismo do movimento de reforma, pelo poder organizador do papado e pela devoção das ordens religiosas, provou ser impotente para combater o ataque determinado de um punhado de burocratas inescrupulosos como Guilherme de Nogaret e Pierre Flotte, os servos da nova monarquia, homens que sabiam como explorar as novas técnicas de poder de uma forma sistematicamente impredosa. Que tal colapso tenha de fato ocorrido mostra que a cultura medieval passava um processo de mudança revolucionária. De fato, a segunda metade do século XIII, que de muitos pontos de vista parece representar o ápice da cultura medieval, também representa um momento de ruptura e crise. Três séculos O desenvolvimento da Europa Ocidental fora-centrêpeto, em direção à união da cristandade e à criação de uma síntese intelectual e espiritual. A partir da segunda metade do século XIII, esse movimento é revertido. Inicia-se um processo centrífugo, que continuará a agir toda a Baixa Idade Média, até culminar na extrema divisão religiosa e nas mudanças sociais do século XVI. Todavia, essa mudança radical não foi completamente determinada pelas forças internas da cultura ocidental, pois, durante o mesmo período, uma série de outras mudanças ocorriam na Ásia Ocidental, resultando em uma alteração geral no eixo da cultura mundial. Nessa é, a região entre o Mediterrâneo e o Platô Iraniano, foco da civilização no mundo. 4.000 anos, perdia sua posição de liderança cultural, tornando-se estacionário ou decadente. Até então, a Europa sempre considerara Jerusalém, Bizâncio e a Babilônia como os centros do mundo, o homem ocidental fora o pupilo e o imitador dessas civilizações mais antigas, ricas e avançadas. Agora, pela primeira vez, a Europa seria forçada a seguir caminhos nunca antes percorridos e a encontrar novos objetivos. Ao mesmo tempo, tornar-se consciente de seus próprios poderes e começar a adotar uma postura crítica diante das tradições aceitas, aprontando-se para novos empreendimentos. C.A.P.I. 2.1.2.1. Em conclusão, o religião medieval e cultura popular 262.263 é de Dante e de Filipe, o belo período do papado em Avignon e do fracasso do imperador Henrique VII em reafirmar as reivindicações do Sacro Império Romano, marca o término do desenvolvimento medieval. O momento final da Idade Média abriu um novo capítulo na história do Ocidente. Os novos tempos, quando o homem ocidental partiu com passos incertos e hesitantes em sua grande aventura de descoberta, o mundo se abria não apenas na descoberta de novos oceanos e continentes, mas, sobretudo, na descoberta da natureza e do próprio homem, visto como coroamento e perfeição da natureza. Ao fazer isso, o homem ocidental não estava deliberadamente rejeitando os ideais espirituais e a fé religiosa, os quais tinham sido as forças impulsionadoras da cultura medieval. Quando essa nova jornada se iniciou, sua mente ainda se encontrava fortemente dominada pelos ideais medievais, e os homens da E buscavam novos canais para sua realização. Em muitos departamentos distintos podemos observar tal coisa. Exemplo, a expansão externa da cultura ocidental pelas explorações ultramarinas e pelas descobertas se relacionava diretamente ao movimento das cruzadas, como fica evidente no caso do infante de Henrique, o navegador, que planejava seus programas de descoberta tendo em vista seus ideais religiosos. Da mesma forma, como disse no início, as origens da ciência moderna, no período final da Idade Média, serão encontradas não entre os seguidores de Averroes em Pádua, mas com os discípulos de Roger Criação do Ocidente 1 capítulo 1 2 Bacon e Guilherme de Ocão, que consideravam a fé religiosa a fonte suprema do verdadeiro conhecimento. Em, ao se estudar a cultura medieval é necessário recordar que os níveis mais elevados da alta cultura intelectual e do pensamento político, sobre os quais a atenção do historiador tende a se fixar, formam uma pequena parte do quadro geral. A ação fortemente criadora da religião se torna ainda mais poderosa onde ela é menos registrada e é mais difícil de perceber, na mentalidade e nas tradições populares. Dessa forma, durante os séculos 14 e 15, enquanto os estudiosos e eruditos se dedicavam ao renascimento das letras e os estadistas transformavam a ordem da cristandade em um novo sistema de Estado, A mente do homem comum ainda se encontrava mergulhada na atmosfera religiosa da tradição medieval. Possuímos um registro precioso e um tanto quanto singular dessa religiosa cultura popular no primeiro grande poema em língua inglesa, Pierre Splouman, de William Langland. Embora Langland fosse um homem letrado e até mesmo culto, ele não foi um representante da tradição e da cultura da corte ou mesmo das escolas. Foi uma autêntica voz do homem comum, falando a sua língua, usando seu imaginário e compartilhando de seus ideais. Seu poema parece nos provar que os criativos princípios fundamentais da religião medieval haviam sido mais completamente assimilados e incorporados pela nova cultura vernácula do povo que pela alta cultura mais erudita dos governantes, igreja e Estado. Em primeiro lugar, Langland representa esse movimento de liberdade espiritual que tanto tempo expressara a inspiração da religião medieval, mas que agora passava das ordens monásticas e do universo dos freiades para o mundo leigo. Em segundo lugar, seguindo São Friancisco, o ideal de reforma não é concebido como organização e governo das estruturas eclesiásticas, mas como um novo modo de vida. Observa-se a mesma insistência sobre o ideal freianciscano de pobreza e compaixão pelos pobres, embora os freiades não sejam mastidos, aos olhos do povo, como os verdadeiros representantes desses ideais. E na semelhança das vestes, o pobre e o peregrino, Deus se encontrou entre os pobres. Tantas vezes no hábito do freiar de uma vez foi encontrado isso foi há muito. Na edição Friancisco.1 264 L265 Langland expressa o ideal freianciscano na forma como ele procura reavivar o exemplo de Cristo e os altos mistérios da fé nas realidades caseiras da vida comum. De fato, ele vai ainda mais longe pela mesma estrada, pois o seu realismo não é sublimado pelo idealismo romântico da tradição de corte, mas expressa as duras realidades da vida comum, em áspera freianqueza. Langlang representa uma tradição mais antiga que dos trovadores. Ele não pertence ao novo mundo da cultura de corte, do romance trovadoresco e da canção provençal, mas incorpora uma ordem mais antiga, a qual ainda mantinha as tradições nativas e ainda se agarrava à antiga literação do verso heróico anglo-sachônico. Ele parece, ao mesmo tempo, mais arcaico e mais moderno que contemporâneo seus como Chaucer. Seu sério moralismo ascético nada tem em comum com o espírito de romance of tirose ou de Decameron, antecipando Byrne e regredindo ao poema moral e às homilias anglo-sachônicas. No entanto, apesar de tudo isso, a obra de Langlang incorporou todos os elementos vitais da tradição religiosa medieval, a qual fora transmitida a cultura popular intermédio da pregação dos freiates, criando uma unidade vital entre religião e cultura, uma realização que as classes mais instruídas e cultas freia caçaram em executar. Vimos como o dualismo fundamental do pensamento cristão se expressara durante a primeira fase da Idade Média na busca transcendente do ideal monástico e no conflito não resolvido entre as tradições pagãs da sociedade de guerreiros e os ideais cristãos de paz e amor freio eterno. Vimos o grande esforço do movimento de reforma para submeter o mundo à Igreja a meio de vindicar a primazia do poder espiritual. 1b 15, 202 a 23, 225 a 26. Criação do Ocidente 1 grau seu cio usa pítulo 1-2 pela reforma canônica e pela mão de ferro das cruzadas. E vimos como esse heroico esforço foi enfreiaquecido e quebrado, no final do século XIII. Consequentemente, no período final da Idade Média o antigo dualismo social reaparecia em novo formato, o conflito entre a Igreja e o novo Estado soberano, que destruiria, no final das contas, a unidade da cristandade ocidental. Esse conflito não foi resolvido pela reforma protestante, mas, pelo contrário, ele continuou a operar mais intensamente do que nunca dentro de uma cristandade dividida pelas novas igrejas evangélicas e pelos novos Estados soberanos. Contudo, podemos ver, mesmo que apenas um momento muito breve de um lampejo de inspiração poética e profética, como na visão de Langlan esse dualismo pode ser ultrapassado e superado. Sua visão e sua escala de valores são tão orientadas para o além quanto as que vemos nos representantes mais ascéticos do início da tradição medieval. Mas essa visão não mais encontra a expressão na fuga para o deserto ou na ida para o claustro. Para Langland, o além se encontra sempre imediatamente presente. Em cada relacionamento humano, a vida diária de cada homem se encontra organicamente ligada à vida da Igreja. Portanto, toda a cristandade é a vida cristã, no sentido total do termo, uma extensão da vida de Cristo na Terra. A ordem sobrenatural da graça está fundada e enraizada na ordem natural e na vida comum da humanidade. Justo como a rosa, vermelha e doce de uma raiz malta pilha, ásperas roseiras brotam e florescem, desejosos aromas, dois povo de raiz. Neste mundo de luta, trabalhar e vencer, sustentar o mundo vem dessa espécie. Chamem os confessores, reis e cavaleiros, imperadores e camponeses, noviças e mártires, vem do mesmo barro.32a.10.119a123.3b.9107.1.L.266.L.267. Além do mais, não é dado espaço para qualquer dualismo social ou conflito político entre a Igreja e o Estado. Langland permanece fiel à concepção medieval básica de uma sociedade cujos membros são diferenciados pelas posições que ocupam e pela autoridade. Mas são todos igualmente crianças de um único pai e servidores de um único mestre. Somos todos criaturas de Cristo, ricos em sua arca, irmãos como de sangue, maltrapilhos ou condes. No cavário, do sangue de Cristo, a cristandade jorrou. Lá nos tornamos irmãos de sangue, de um corpo vencido, como quase modo geniti. E, somos todos nobres, não apedinte ou serviçal, a menos que o pecado torne. 4 O poema de Langland é a última e mais radical expressão do ideal medieval de união entre religião e cultura. Ele percebeu mais claramente que os poetas e mais intensamente que os filósofos quanto à religião cristã não constituíam um modo de vida particular, mas o modo de toda a vida. Percebeu que o amor divino, o líder do povo de Deus, é a lei da vida sobre a terra. O céu talvez não o segurasse, tão maduro que estava, até que caísse sobre a terra e saciasse sua fome. Invadiu a carne e o sangue dos mortais. Leve como a folha da tilha, penetrante como a ponta da agulha. Armadura ou altas muralhas não puderam contê-lho. 5 As palavras, escritas no Evangelho. Pergunte e elas virão. Tudo a grácio. Esse é o trançado do amor, que jorra de minha graça, para confortar os homens. Obstruídos pelo pecado. Do ponto 64b, 9, 192 a 97. 5b, 9, 151 menos 56. Nesta estrofe, o sujeito é o amor de Deus. 6i, i, 198 a 201. Seriação do Ocidente 1 capítulo 1 2 Essa visão de cristandade, como o trabalho do amor, se encontra na grande figura central do poema, representando a tripla natureza da humanidade. Primeiro como o homem, o rebento da natureza, o camponés que sustenta o mundo com o suor de seu trabalho. Em segundo, como o filho do homem e o filho de Deus, salvando o mundo com o seu sangue, que chega com a cruz, diante do povo, em todos os membros, para o nosso Senhor Jesus. Em terceiro lugar, como figura da igreja, a nova humanidade espiritual, ungida e iluminada pelo Espírito Santo para estabelecer o trabalho de unidade e salvação. Logo, o simbolismo do poema leva a Langlan a apreciar a vida humana na terra como um trabalho de plantio e de colheita espiritual. Portanto, ele retorna ao imaginário do Evangelho e as palavras de São Paulo. Nós somos cooperadores de Deus, e vós sois a seara de Deus, o edifício de Deus. Ou ao usar as palavras da vogata que lhe eram tão familiares, de agricultura estis. Nessa imagem, Langlan encontra uma resposta às questões que dividiam a mentalidade da cultura medieval e destruíam a unidade da cristandade. Da natureza brota a inesperada e imprevisível flor da graça e o freio do espírito, brota a vida eterna. O cristianismo é o trabalho do amor, ao qual todo homem é chamado segundo seus dons pessoais e sua vocação social. A igreja é a comunidade desse amor, a casa de comunhão na qual é feita a colheita da humanidade. E ele a chamou de comunidade, que a Santa Igreja em inglês. 7 Langlan escreveu em uma é de grandes aflições e dúvidas. Em meio à guerra dos cem anos, próximo ao grande cisma, quando as grandes esperanças do movimento de reforma pareciam estar perdidas. 7b, 10, 325 Parece apropriada, aos olhos do mundo, a impraticabilidade da palavra, para o inonstruído e para o impudico. Mas assim como diz Marcos, em seu Evangelho, se o cego o outro cego conduz. O fosso os encontrará.8268 L269 Ainda assim, o poema de Langland é a prova viva de que nem tudo estava perdido. Os trabalhos de 700 anos não tinham sido realizados em vão. Se os bárbaros do ocidente aprenderam a elaborar tais pensamentos e a falar dessa forma, isso provava que uma nova cultura cristã fora gerada, livre de imposições estrangeiras. Tratava-se da herança comum do homem ocidental. O que fizemos com tal herança? Ao menos nós a tivemos. Ela faz parte de nossa identidade e de nossas línguas. A importância vital desses séculos não será encontrada na ordem externa que criaram ou se esforçaram criar, mas na mudança interna que provocaram na alma do homem ocidental. Uma alteração que nunca poderá ser totalmente desfeita, exceto pela negação total ou destruição do próprio homem ocidental. Caso exista alguma verdade naquilo que procurei expor, os momentos vitais de fusão entre uma religião viva e uma cultura viva constituem os eventos realmente criativos da história, em comparação aos quais todas as realizações externas da ordem política e econômica se tornam transitórias e insignificantes. H. H. 10. 274 a 76. 1.271 Apêndice 1 Observações sobre a arte medieval e figura de Cristo Serros de Belcastro Apo R. G. L. Institute As Altas Cruzes Celtas estão entre os primeiros e mais extraordinários monumentos da cristandade ocidental. Embora datem da primeira fase do cristianismo na Nortumbria, ostentam uma impressionante mestria de design e execução, diferentemente de qualquer outra manifestação artística encontrada na Europa durante a E. Essa nova forma artística deve sua origem à importação deliberada de técnicas artísticas cristãs do mundo mediterrânico pelos líderes da igreja celta, sobretudo São Wilfried e São Bento Biscopio, durante a segunda metade do século VII. Mas enquanto o ornamento, especialmente os ramos de vinha, mostra claros sinais da influência mediterrânica, o estilo não é puramente imitativo, em representa uma expressão original da arte celta, com base nas tradições romanas. É, de fato, uma verdadeira arte romanesca, que antecipa o desenvolvimento continental séculos. A Cruz de Belcastle tem uma associação particularmente estreita com o grande período da Igreja da Nortumbria, pois foi erigida em homenagem ao rei Alfred, amigo de São Wilfried e defensor do Partido Romano durante o Sínodo de Oitibi. Ela se localiza numa aceriação do Ocidente, uma apendiciária próxima a uma antiga fortaleza romana na parte alta dos campos da Cúmbria, além dos muros romanos. A figura da majestade do Cristo se assemelha àquela da mais antiga e mais elaborada cruz em Rutuel, Dunfrey e Essire. Em ambos os casos, temos um Cristo sem barba, mas com bigode. A inscrição em Belcastle é inteiramente rúnica, ao passo que em Rutuel a figura correspondente apresenta uma inscrição em latim, e H.S.X.PS.U.D.X.A.K.I.T.A.T.I.S. Bestia e Etidracones cognoveram-te em deserto salvador e mundio Jesus Cristo. Juiz Equanimí. Os monstros e os dragões reconheceram no deserto o salvador do mundo. Parece que ambas as cruzes foram estabelecidas como as serções triunfais do poder da cruz sobre as forças do barbarismo estrangeiro. Liturgia e H.R.Q.I.A.M.R.F.I.M. Fitzwilliam M.Z.O.M. Cambridge Ótimo exemplo da arte litúrgica da Ecarolinja. Essa escultura era parte de um díptico de marfim que originariamente servia de capa a um sacramentário. No primeiro painel, que se encontra no Museu Fitzwilliam em Cambridge e que aqui é mostrado, o arcebispo está segurando um livro aberto no entroito da leitura do primeiro domingo do advento, enquanto levanta a mão direita em posição de bênção. O segundo painel, da Statist Biblioteca em Frankfurt, retrata a própria ação litúrgica. O arcebispo está de pé diante do altar, e o livro aberto mostra o início do canone da missa. Abadia Medieva L.C. A Teodral de D.U.R.H.M. 272.273 O Mosteiro Catedral em Durão é um dos monumentos mais extraordinários da cultura medieval do norte da Europa. Não é apenas o exemplo mais elaborado e completo da arquitetura anglo-normanda, mas é também um representante notável do desenvolvimento social do Mosteiro Feudal como instituição cívica e política, uma cidade sagrada a governar a terra entre os rios Tué e Edithini, protegendo as marcas do norte contra os escutos. Trás desse desenvolvimento feudal se encontra a antiga tradição do cristianismo da Nortumbria, que tornara Durão o lugar mais santificado do norte. Lá ficava o santuário de São Coutiberte e era o local onde fora guardada a legítima herança das tradições da sagrada ilha de Lindisfarne, a partir da qual a vida monástica primeiramente chegou até a Nortumbria. Depois da destruição de Lindisfarne pelos dinamarqueses, o corpo de São Coutiberte iniciou uma longa peregrinação pelo norte, e os lugares que recebiam o corpo se tornavam santuários de São Coutiberte. Finalmente, depois de um século em Xisteliste, ele foi levado, no final do século X, a Durão, mas ainda carregado segundo a tradição, ou seja, levado pelos descendentes dos carregadores originais do corpo, os homens de São Coutiberte, os quais detinham privilégios como inquilinos dos bispos. Depois da conquista normanda a vida monástica foi revivada a três monges de Evesão, um normando e dois anglo-sachões, que, inspirados pela leitura dos textos de Beda, resolveram restaurar a tradição do monaticismo nortumbriano, primeiramente em Jarrou e finalmente, em 1083, em Durham. O mosteiro se localiza no alto de uma península rochosa acima do criação do Ocidente, um apêndice rio e ar, defendido ao norte pelo castelo dos bispos, que se situava na garganta da península. O claustro e os prédios monásticos ficam ao sul da catedral. Realiza a média Eva L. C. Anilto como rei cristão. British M. U. M. Esse desenho, do Liber Vitae, mostra o rei Canute e sua rainha, Ayur Jivu, oferecendo uma cruz dourada ao altar da abadia, enquanto anjos colocam uma coroa e um véu sobre suas cabeças e apontam a figura do Cristo em majestade. O retrato é um bom exemplo da escola de Winchester, de cerca de 1020, no estilo clássico da Winsex Cristã, que mostra não apenas como o conquistador viking adquirir o caráter de um rei cristão, mas também como o reflorescimento da cultura cristã, que se iniciara com o rei Alfredo, provou ser forte o suficiente para sobreviver à catástrofe política da segunda conquista dinamarquês e transformar a cultura dos conquistadores. A corte cristã da Inglaterra viking nada devia ainda a vigorosa tradição do paganismo nórdico. Como ocorrer a arte dos descendentes do rei Alfredo e a fundação de Neuminster pelo próprio rei Alfredo? Da mesma forma a arte cristã foi objeto especial da proteção do conquistador dinamarquês e de suas benfeitorias. 274.275 Cavaleiro Medieval Elytombadio Elyon Longespé, Conde de Salesburre e na Catedra Elyt de Salesburre e o ideal medieval de cavalaria encontra sua expressão clássica na arte do século XIII, e o mesmo acontece com a escultura, como na famosa representação do cavaleiro montado e ainda mais tipicamente nas efígios tumulares tão numerosas na Grã-Bretanha. Um exemplo é a tumba de Elyon Longespé, filho ilegítimo de Henrique II e pai de Elyon II Longespé. O cavaleiro cruzado que acompanhou São Luís ao Egito e morreu na Batalha de Mansur e cujo cenotáfio e efígia também se encontram na Catedral de Salesburre. Em contraste a essas figuras, que expressam a ideia clássica de cavalaria cristã, a concepção romântica ou cortês de cavalaria também possui expressão artística, especialmente na pintura. Assim, o famoso Códice Manasse, dos poetas germânicos, feito em Zurique no início do século XIV, mostra o cavaleiro como um belo jovem, uma figura mais afeminada com cabelos longos e trajes esvoaçantes. Também, pode ser representado completamente armado com um grande reluzente capacete, montado em seu puro sangue de guerra. No último caso, embora a figura procure representar um poeta em particular, Artman von Auer e von Liechtenstein, a face e mesmo a figura humana desapareceram completamente. Homem e cavalo se transformaram em monstro heráldico, um fantástico hipogrifo. O fato de a mesma é ter produzido representações tão diferentes da mesma instituição a um exemplo notável do dualismo que subjaz aos brilhantes desenvolvimentos da cultura medieval. Se reação do ocidente um apêndice apóstrofo vírgula 1 N.F. Ele o ensoriente-lhe o leito de morte de Guilherme Lida Cecília. Do manuscrito de Perro de Ebolí, de Rebus Siculis Carmen a brilhante cultura do Remo Normando da Sicília esteve incrustada em influências orientais e bizantinas. A vida da corte se assemelhava àquela de um governante sarraceno. A ilustração mostra o rei moribundo a ser cuidado seu médico e astrólogo árabe. Os súditos, em luto, lamentam a anunciada morte no modo oriental. Condições muito semelhantes existiam nas cortesas espanholas, e o manuscrito do Escorial, o livro de caça de Alfonso, o sábio, retrata o rei entre seus secretários mouriscos e homens de sabedoria. Nenhum aspecto da cultura medieval tem sido mais negligenciado que esse intenso processo de intercâmbio cultural entre o Ocidente e Oriente. Que ocorreu no Mediterrâneo Ocidental durante o período central da Idade Média. 1M Ponência Gótica Tuem e Badi Otão 1 na Céateau de Madeburgo A Céa Metropolitana de Madeburgo foi fundada a Otão 1, em 968, como centro de jurisdição eclesiástica para todos os territórios além Alba. Toda a Idade Média esse centro foi uma das cabeças de ponte da expansão alemã em direção à Europa Oriental. Durante o século XII, os arcebispos colaboraram com os margraves de Brandemburgo na colonização sistemática das marcas do leste e colonizadores ocidentais. 276.277 O arcebispo Frederico foi um dos líderes da cruzada contra os Wentes, em 1147, a qual, como um todo, teve um efeito desastroso, aumentando os antagonismos entre cristãos e pagãos. Foi o seu sucessor, Wichmann, quem mais fez para organizar a colonização das terras entre o Elba e o Avei. Colonizadores holandeses e alemães. Mestre da Ordem de Cristo Infante de Henrique, o navegador O Príncipe Henrique foi uma das figuras típicas do período de transição entre a Idade Média e os tempos modernos. Ele foi o último dos cruzados e o primeiro dos conquistadores. Ao devotar toda a sua vida à luta contra o Islã na África, o infante de Henrique assumiu um papel prominente na conquista de Celta, em 1415, como ao cerco desastroso de Tanger, em 1437, e a captura de Alcácer, em 1458. Tudo isso estava completamente inserido na tradição medieval, uma espécie de continuação da última cruzada de São Luís contra Túnez. Todavia, Henrique difere de seus predecessores medievais, realiza verdadeiros descobrimentos geográficos e coloniza essas novas terras. Foi seu objetivo estabelecer um novo domínio cristão na África Ocidental, de modo a flanquear o Islã e possivelmente estabelecer relações com o reino cristão cuja existência era suposta para lendas freonteiras do Islã. Ano após ano ele enviava seus navios a sudoeste da costa africana, até que, finalmente, em 1445 a 1446, eles atravessaram o Cabo Verde e descobriram a África Tropical. Foi essa descoberta que, primeiramente, rompeu os limites da cristandade ocidental, ou seja, antes da descoberta da América. Vastas possibilidades para a criação de um novo mundo já eram abertas pela Europa sem reação do Ocidente um apêndice medieval, como vemos na carta do humanista policiano ao rei João II de Portugal, em 149.1. Mas, ao mesmo tempo, o ideal cruzado foi contaminado pelo tráfico de escravos e pela busca a ouro, ambos inaugurados pelo príncipe Henrique. Apesar disso, ele permanece um personagem exemplarmente medieval, um príncipe cruzado no estilo de um São Luís, devoto, casto e aceta, e chefe de uma ordem militar sob a bandeira cruzada. Todas as suas expedições e colonizações foram realizadas com base nesse universo.